filas e ninguém supera contato nas opções de pagamento, os melhores preços da região, tudo em até dez vezes sem juros. A Contato trabalha com todos os cartões, inclusive o cartão BNDES, com opção de pagamento em até quarenta e oito vezes. Qualidade e economia, marcas da Contato, loja um na Via Expressa setecentos e oitenta e um, fone três quatro meia um nove dois zero zero, loja dois em Américo Brasiliense, na Rua Boa Esperança do Sul, duzentos e vinte e sete, em frente a FURP, fone três três nove dois dez dez, fale com a Contato, acesse na contato tem ponto com ponto BR Contato tá na mão Tudo que me faz tão bem Tem aqui na Droga vem Tem praticidade Tem agilidade Tem aqui na Droga vem Tem preço Porque a droga vem Faz bem Trinta e sete anos dos campeões da bola Um brinde com suco Prats É da fruta para o copo Prats, o melhor suco do mundo Os campeões da bola Sua empresa está precisando de mais capital A parceria entre o Cicob quatro quatro três quatro e a GCP Associação de Garantia de Crédito Paulista Oferece crédito em condições especiais com taxas melhores que o Pronamp Consulte o seu gerente do Cicob quatro quatro três quatro e capitalize o seu negócio hoje mesmo Cicob quatro quatro três quatro Avenida Barroso trezentos e cinquenta Entre ruas um e dois no centro em Araraquara Fones dezesseis três 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 um zero cinco vinte e dezesseis três três zero três doze cinquenta Na Sun Music você encontra tudo em instrumentos musicais Violões, guitarras, contrabaixos, teclados, órgãos, baterias, amplificadores, instrumentos e percussão A Sun Music tem ainda uma sessão completa de áudio pra Home Studio Pra você fazer a sua live E equipamentos para estúdios profissionais Completa a linha de instrumentos para orquestras Sonorização de ambientes Inclusive em estabelecimentos comerciais Faça uma visita a Sun Music A maior de Araraquara Com amplo estacionamento Rua nove de julho dois mil e noventa e sete Pertinho da esquina com a Bento de Abreu Telefone três quatro meia um Quinze meia um Utilize também o nosso WhatsApp nove nove sete zero quatro quinze meia um Ou visite o nosso site sunmusic ponto com ponto BR Sun Music Aqui a música tem mais vibração Não perca a largada Fiat na Atri Ano novo, preço antigo São condições nunca vistas em veículos novos, seminovos e vendas diretas Só nesta quinta, sexta e sábado Plantão sábado até as quatorze horas Largada Fiat na Atri Avenida Alberto Benassi dois mil trezentos e cinquenta No trânsito escolha a vida Você está ligado? Nos campeões da bola Campeões da bola Para certa prêmios seguros, prêmios seguros, o seu seguro bem feito dezoito e dez Prêmios seguros, o seu seguro bem feito É, o Domingão Esportivo começando pra você Nós vamos até as sete e meia da noite E depois da fonte luminosa Tem a equipe comandada por José Roberto Fernandes E a melhor transmissão de Ferroviária e Santo André É jogo pela terceira rodada do Campeonato Paulista A Ferroviária que estreou vencendo o Água Santa em Diadema No meio de semana na quinta-feira perdeu pro São Paulo jogando na fonte por dois a um E hoje tenta a recuperação Aliás, nós tivemos aí cinco jogos já realizados Pela terceira rodada do campeonato E quatro empates, hein? Um festival de empates até agora Somente a portuguesa Quem diria que a portuguesa Ontem vencesse de maneira clássica o time do Bragantino Pelo placar de três a zero A portuguesa fez um placar muito legal Um futebol assim da portuguesa convincente Tirando aquela imagem deixada pela portuguesa No jogo diante do Botafogo Na estreia do Campeonato Paulista no Canindé Nós vamos falar muito de Ferroviária e Santo André Vamos falar muito da rodada do Campeonato Paulista Enfim, tudo do Paulistão Chegando aí o dia a dia da Ferroviária Agora, direto da ponte O dia a dia da Ferroviária Apoio, o Despachante Araraquara Cuida da sua documentação com rapidez e segurança Despachante Araraquara Na Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa Café do Extra Express O seu novo ponto de encontro com os amigos Café do Extra Express Na esquina da São Bento com a Feijó No centro da cidade Center Móveis Móveis de alta qualidade com entrega rápida e segura Rua nove de julho quinhentos e nove No centro de Araraquara Fone três 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 Cinquenta cinquenta e seis Macafrios Há mais de vinte e seis anos abastecendo a região com frios e laticínios de qualidade Feça visita de um representante Macafrios pelo telefone três três nove três noventa e quatro vinte Date distribuidora, super ofertas todos os dias Avenida Padre José de Anchieta cento e nove Fone três três dois dois zero um setenta Date distribuidora, vem e faz a festa Os campeões da bola O Despachante Araraquara está ao lado de quem procura segurança e qualidade Licenciamento, transferência, emplacamento de veículo zero quilômetro e renovação de CNH Rapidez e eficiência são as marcas do Despachante Araraquara Quando o assunto é rapidez, competência e bom atendimento O Despachante Araraquara dispara na liderança Despachante Araraquara Alameda Rogério Pinto Ferraz Um meia meia Vila Ferroviária Fones três três dois dois onze zero oito e trinta quatorze sete oito oito sete Mudamos de nome, mudamos de endereço Mas o bom atendimento continua o mesmo Café do Extra e Café do Extra Express Não existe lugar mais legal para o seu bate-papo com os amigos Tudo regado ao sabor do melhor café da cidade Lanches, sucos e o pão de queijo que é uma delícia Mudamos e mudamos para melhor atender você em duas lojas no centro da cidade Café do Extra, Avenida Duque de Caxias, esquina com a nove de julho E Café do Extra Express, na rua São Bento, esquina com a Feijó Venha tomar o seu café com a gente Quando se trata de bebida gelada, ela precisa estar gelada de verdade E bebida gelada você encontra na Date Distribuidora A única distribuidora com preços de varejo e atacado Bebidas em geral, cachaças, vinhos, cervejas artesanais Além de gelo, carvão, temperos e cortes de carnes nobres a vácuo A Date Distribuidora ainda faz a entrega pra você Avenida Padre José de Anchieta, cento e nove Vila Furlan Com estacionamento próprio, WhatsApp 991-866676 Telefone 3322-0170 Água Free é sinônimo de saúde, naturalmente alcalina Na Date você encontra Muito bem, falando de ferroviária, antes de ferroviária A gente dá uma passadinha pelo Paulistrão A rodada de número três, que começou ontem à tarde Lá em Diadema, no Distrital do Inamaro Com empate entre Agua Santa e São Bento por um a um O time do Agua Santa saiu na frente com Júnior Todinho A oito do primeiro tempo E a onze do segundo, o Marcondes Contra Empatou pro time do São Bento O placar final de um a um Agua Santa e também o São Bento de Sorocaba Já no Carindé, a portuguesa venceu o Bragantino Pelo placar de três gols a zero Logo a um minuto de jogo, Bruno Leonardo fez um a zero Num frango daqueles de granja mesmo Do goleiro Cleiton do Bragantino Meu Deus do céu, mas que frango Que frango E ainda no primeiro tempo, a quarenta O Lucas Paraíso fez o segundo gol da portuguesa Garoto revelado na base aí da portuguesa de dez portos E no segundo tempo, a trinta de novo Bruno Leonardo, de cabeça Fez o terceiro gol da Lusa Na vitória clássica diante do Bragantino Pelo placar de três a zero Os demais jogos, todos zero a zero Ontem, lá em Campinas, o Brinco de Ouro Guarani, zero, Ituano, zero Em Limeira, Internacional e Corinthians Zero a zero E agora há pouco, no Allianz Parque No primeiro clássico do Paulistão Palmeiras e São Paulo, zero a zero Daqui a pouquinho, dezoito e trinta Daqui a menos de quinze minutos A bola rola lá em São Bernardo do Campo No primeiro de maio Pro jogo São Bernardo e Santos E às oito e meia da noite Duas partidas encerrando a terceira rodada Lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto O Botafogo recebe o Mirassol E na Fonte Luminosa Com cobertura total dos campeões da bola Tem Ferroviária e Santo André Após os jogos de ontem E o jogo realizado agora há pouco no Allianz Parque A classificação do campeonato é a seguinte No grupo A o líder é o Bragantino com quatro Segundo o Inter de Limeira quatro Terceiro o Botafogo de Ribeirão Preto três E quarto o Santos também três pontos ganhos Já no grupo B nós temos aí o São Paulo Líder com cinco Segundo o Guarani tem quatro Terceiro o Água Santa com um E quarto o Mirassol que ainda não pontuou No grupo C o São Bento de Sorocaba Lidera com cinco Corinthians é o segundo com quatro Terceiro a Ferroviária com três E quarto o Ituano três Lembrando que se a Ferroviária vencer O Santo André logo mais na fonte Ela vai passar aí a liderar o grupo C Do campeonato paulista Né nessa fase né Com três jogos aí seis pontos ganhos No grupo D o Palmeiras lidera com cinco Segundo o São Bernardo quatro Terceiro o Português a quatro Quarto o Santo André Vencer a Ferroviária também Ele passa a liderança do seu grupo Do grupo D do campeonato paulista Tá aí a rodada então É a classificação por grupos E a gente fala também da classificação Geral do campeonato Que vale pra efeito de rebaixamento hein Líder nesse momento São Bento de Sorocaba com cinco Segundo o São Paulo cinco Terceiro o Palmeiras cinco Quarto o São Bernardo quatro Quinto o Corinthians quatro Sexto a Portuguesa quatro Sétimo o Guarani quatro Oitavo o Bragantino quatro Nuno a Inter de Limeira quatro Décimo o Ferroviária três Décimo o primeiro Botafogo três Décimo o segundo Santo André três Décimo o terceiro Santos três Décimo o quarto Ituano três Décimo o quinto Água Santa com um E décimo o sexto Lanterna O Mirassol que ainda não marcou pontos No campeonato paulista Tá aí a classificação Os jogos da rodada enfim Lembrando que daqui a pouquinho Sete e meia da noite Abertura da jornada direto Da Fonte Luminosa Para melhor transmissão de Ferroviária e Santo André Muito bem mas a gente volta um Pouquinho no jogo de quinta-feira Aqui na Fonte Luminosa Na naquela partida entre Ferroviária e São Paulo Que o São Paulo venceu pelo Placar de dois a um Muita chuva né Tudo aquilo que aconteceu E o São Paulo com gol no Finalzinho do jogo Levou a vitória de virada Em cima da Ferroviária Pelo placar de dois gols a um E depois do jogo Lá nos vestiários da Fonte Luminosa Na sala de imprensa e rádio Dorival Marcondes Machado O companheiro Marcos Que o que ele ouviu aí A entrevista coletiva do técnico Vinícius Munhoz Boa noite Primeiro a condição do gramado Dificultou muito as ações no primeiro Tempo e fez com que a gente se Desgastasse bastante também no primeiro Tempo né Marcamos um gol cedo na partida E depois do gol a gente teve um pouco De dificuldade no controle porque o Campo não oferecia condições para Se jogar né O São Paulo Com a qualidade que tem Soube Empurrar a Ferroviária Para trás né Circulando bem a bola Chegando com Com qualidade Com a qualidade dos seus jogadores E a gente teve Dificuldade na minha interpretação Muito por conta do Gramado No intervalo Nós tentamos fazer as correções Mudamos algumas coisas relacionadas Ao posicionamento Com o gramado mais seco Nós conseguimos jogar um pouco mais Até Percebi que depois das trocas que fizemos Principalmente da entrada do Matheus e do Tomás A gente conseguiu ter De certa forma até o controle né E depois com a expulsão do Jogador de São Paulo Ainda mais Mas o São Paulo com a força que tem Conseguiu Empatar O jogo E marcar o segundo gol A Ferroviária também teve chance Também teve O seu momento Para fazer os gols Mas não Conseguimos dessa vez Mas eu Talvez não tenha visto Tanto assim Marquinhos Em relação ao meio campo Mas sim A condição do Gramado né Atrapalhando bastante A nossa construção De jogo Além obviamente Das dificuldades Que uma equipe como o São Paulo Impôs a equipe da Ferroviária Boa noite Vinícius Guilherme Moura Do Toque de Bola Eu queria saber Quando você escalou o título Uma posição mais ofensiva Optando por deixar ele Mais O que você vê Pensado com essa Colocação desse atleta Mais pra frente A ideia é a gente Poder ter um jogador De velocidade Ali pelo lado Com o pé Do mesmo lado Pra poder Potencializar Cruzamentos A gente Entendia que o jogo Por fora Quanto o São Paulo Seria uma Boa opção Tendo a presença Do Ítalo E do Kennedy Na última linha Do adversário Mas a realidade é que A gente conseguiu pouco Em função do campo O campo não permitia Que a gente tivesse O desprendimento Do Heitor E do Tito Pelo lado do campo Eu entendo também Que o fato de termos Saindo na frente No placar É até natural A equipe Sustentar um pouco mais Vir pra trás Diante da dificuldade Que o São Paulo Vinha impondo Mas acho que O gramado Principalmente Prejudicou Essa Condição De nós usarmos Mais o jogo Pelos lados Com o Heitor E com o Tito Mas a minha ideia Com ele Era justamente A gente abrir Um pouco mais o jogo Pela característica Que ele tem E ter Aproveitar mais a vantagem De ter Ítalo E Kennedy na área Aí portanto As palavras Do técnico Vinícius Munhoz Analisando o jogo De quinta-feira Diante do São Paulo Na Fonte Luminosa Quem também Participou Da entrevista coletiva Foi o zagueiro Da ferroviária Ronaldo Alves Acredito que uma das maiores Dificuldades Foi a questão Do gramado É um gramado encharcado Onde a gente Trabalhou algumas possibilidades E acabou que Decorrer da partida A gente não conseguiu Colocar muito em prática Um gramado encharcado Onde a bola Estava parando muito E você não Fazer uma construção Boa Mas mesmo assim A equipe Suportou Competiu Até Sustentou Bem o resultado Mas infelizmente São Paulo Ele veio com muita força No meu ponto de vista Atacando muito pelos lados Fazendo Muitos cruzamentos Mas eu acho que O ponto hoje Foi a questão O gramado mesmo Infelizmente Nessa época do ano Muita chuva E acabou prejudicando Um pouco O rendimento da equipe Boa noite Ronaldo Guilherme Moura Do Toque de Bola Como que você avalia Sua estreia com a camisa Da ferroviária E por que você acha Que a ferroviária Não conseguiu Ter um melhor resultado Mesmo com uma superioridade numérica O primeiro jogo Depois de um longo tempo Parado O meu último jogo Foi pela série B Ainda tem Muita margem Para crescimento A gente sabe Que a competição É um tiro curto Muito rápido Mas É tentar Se aprimorar O quanto antes Para estar cada vez melhor Cada vez mais em forma E tentar ajudar Qual desculpa Foi outra pergunta? Acabou que a gente Acabou indo para cima Também Para tentar Fazer o gol Da vitória Acabou abrindo espaço Para Para o São Paulo Como eu falei Eles vinham muito Por jogadas Pelas laterais Numa jogada individual E uma casquinha ali A gente acabou Tomando O gol Da virada Lamentamos demais A derrota A gente Sente demais A derrota Mas que fique de aprendizado Para que Quando acontecer A próxima vez A gente com Com o número Maior dentro do campo A gente consiga fazer Um jogo Consistente até o final Aí a presença Do zagueiro Ronaldo Alves Falando depois Do jogo de quinta-feira Na Fonte Luminosa Quem também participou Da entrevista coletiva E foi pelo lado Do São Paulo Foi o técnico Rogério Seni Pois eu lembro dessa Da Arena da Fonte Em dois mil e Onze Por aí né Contra o Oeste Acho que foi né E a outra Eu não consigo lembrar Faz tempo Mas eu já vim Araraquara Outras vezes Para jogar É por isso que eu não lembro É porque perdeu né Perdeu Eu não vou lembrar Mas eu não lembrava mesmo É Eu acho A equipe Da É uma boa equipe Com jogadores Hoje Não jogou Douglas Coutinho Foi meu jogador No Fortaleza Ele dobrou a lateral esquerda Fez Um time também Mais rápido Pelos lados Eu gostei Botou dois meias canhotos Hoje Tirou O meia destra Que jogou pela esquerda No último jogo Eu acho que o que atrapalhou muito Não só a gente Mas o jogo em si Foi o gramado Não a qualidade O gramado é boa Mas a chuva O jogo perdeu a lógica Um pouco Deixou de ser um jogo Trabalhado Para ser um jogo Praticamente de Bolas longas Eu acho que nós conseguimos Parar de sair Jogando tão curto No começo Depois de ter tomado o gol E começamos a esticar Algumas bolas Mais longas E no segundo Melhorou um pouco A condição do gramado Melhorou um pouco E aí com o toque de bola Acho que nós conseguimos Criar Criamos muitas oportunidades Até bem mais Até do que no último jogo Contra Eu nem olhei os números Mas acredito eu Bem mais oportunidades Do que no último jogo Contra o O Ituano Eu acho que nós somos Bem assertivos hoje Desgastamos bastante O David pelo lado Colocamos o Pedrinho Descansado Ele fez a grande jogada Do jogo Foi dele Praticamente Num contra um No momento que nós estávamos Em dez jogadores Talvez ele fosse o único Capaz de fazer uma jogada Individual Que decidisse o jogo O gol Acho que não sei se foi do Calério O Galopo toca antes Da linha Não sei se já Não consegui ver ainda Foi do Galopo Mas a bola já estava Praticamente entrando O Galopo fecha ali Por ali Entrando pelo lado Quando nós ficamos com a menos Eu botei a linha de quatro Tirei o O Mendes Porque já estava muito cansado Colocamos o Luan Com o Nestor E aí o Pedrinho Era o cara que podia dar velocidade Com o drible Junto com o Galopo E com a Leri na frente E eles Os três Participaram da jogada E acabaram decidindo O jogo Para a gente Acho que se não tivesse chovido Se tivesse um gramado Que é bom Naturalmente Sem a chuva Eu acho que teria sido Um jogo melhor Mas bem jogado Mais disputado Acho que a gente teria Mais chances De jogar Fazer mais gols Mais oportunidades de gol Com o gramado Em condições normais Rogério Boa noite Guilherme Moura Do Toque de Bola Rogério Com a chegada Desses reforços Eles jogando Conseguindo ter mais tempo De partida Para poder Ir bem nos jogos Qual que é a ponta Se é disso Para poder ter Uma maior competitividade Dentro do elenco Entre vocês mesmos É uma competitividade Sempre existe Lá dentro É por isso Que eu falo Da necessidade De um outro Lateral esquerdo Para ter uma concorrência Maior Com o Elton O Liseiro E o Beraldo Muitas vezes Tem treinado Nessa função Só que São de características Um é um meio Campista Construtor O outro é um zagueiro Defensor Os dois com a pé Na esquerda Mas eles não têm Característica parecida Não chegam nem perto Por exemplo Do que característica Que o Reinaldo tinha Que não era um Elton De jogador de profundidade Mas ele construía Muito bem o Elton Ou o Reinaldo Mas sabia Dominar bem Aquela posição Então nós precisamos De mais um jogador Para essa posição Para estimular a concorrência E não só concorrência Para evitar as lesões Para que a gente possa Alternar um pouco mais Como a gente alternou Hoje quatro jogadores Do último jogo Para esse jogo Então nós precisamos Desse jogador Estamos tentando Conversando com a direção É uma Talvez seja a peça Com mais urgência E a competitividade É boa A única coisa Que eu lamento São os oito estrangeiros E três estrangeiros Terem que ficar fora Então assim Para reforçar Mais uma vez A questão do Neves Não tem absolutamente Nada pessoal Não tem nada É que Três dos quatro Zagueiros Um é um garoto Os outros três São estrangeiros O Mendes é um jogador Que acabou de jogar Uma Copa do Mundo E eu gosto muito dele E o Caleri é meu nove Eu lamento Pelo Orelluela Pelo Neves Hoje E hoje o Aboleda Eu preferi segurar ele Porque o Aboleda Fazia seis meses Praticamente que não jogava E aí eu pensei Eu vou dar uma segurada nele Para não ter nenhum problema Jogar Dar um tempinho a mais Para ele se ir adaptando E por isso que eu Abri mão hoje Do Aboleda Para trazer Um outro estrangeiro Mas é a única coisa Que eu lamento São oito jogadores Para cinco Que diminui meu elenco Mais ainda Porque a cada jogo Eu não tenho Vinte e três Vinte e quatro Eu tenho vinte Vinte e um Está entendendo Por isso mais Uma ou duas chegadas São importantes Para ficar com o elenco Aí sim Mais completo E que a gente possa Fazer variações Está aí as palavras De Rogério Senna E depois do jogo De quinta-feira Na Fonte Luminosa Ferroviária E São Paulo Aproveitar aqui E mandar um grande abraço Ao pessoal que está Acompanhando a gente aqui O Zé Paulo do Nascimento O Marcel Bife E a Elisa O Marcel dizendo Que hoje Ele crava Dois a zero Para a Ferroviária Diante do Santo André Marcel Tomara Que seja isso mesmo Tomara que aconteça Essa vitória Da Ferroviária Grande abraço A toda essa Legião de ouvintes Dos campeões Da bola Muito bem E na quinta-feira Ainda na Fonte Foi uma noite De muitas emoções Nós tivemos A presença Do ex-jogador E ídolo Da torcida Da ferroviária Ídolo Da torcida Do São Paulo Peixinho Peixinho esteve Na fonte Foi homenageado Pela diretoria Do São Paulo Foi homenageado Pela diretoria Da ferroviária E o companheiro Marcos Chiochini Fez uma matéria Exclusiva Para os campeões Da bola Falando Desse talento Essa figura Sensacional Uma figura Humana Sensacional E humilde Que humildade Tem o peixinho Vamos ouvir Abraço amigos Da cultura De Araraquara Jogo Do campeonato Paulista Da série A1 E o ídolo Tanto de Ferroviária Quanto de São Paulo Que o Bocube esteve E sendo Justamente Com justiça Homenageado Pelas duas entidades De São Paulo Estimou o clube E pela ferroviária Fez muito Por essas duas Agradeações Arnaldo Polso Garcia Quando eu falei Dizer que é nosso ídolo Que ele já sabe Que ele é Nosso amigo Amigo da equipe Dos campeões da bola Peixinho Qual foi a emoção De pisar novamente Nessa fonte E ser homenageado Pelos dois grandes clubes Que você honrou tanto E com muito amor Essas camisas Peixinho Quando eu vim Na Araraquara Me vim Na ferroviária Eu me sinto Muito bem E aqui Dei muito certo Jogando pela arte E toda vez que eu vim Na Araraquara Fico muito contente Peixinho E essa homenagem Da diretoria Do São Paulo Presidente Júlio Casares A homenagem Da diretoria da ferroviária Também As duas camisas Sete Você que honrou muito Essas duas camisas Como é que foi Essa emoção Como é que o coração Estava com essa homenagem Aqui na fonte É emocionante Eu fiquei muito contente Eu fiquei muito contente Também com a Com a atitude De São Paulo Eu desregava Uma camisa Que não estava No programa Eu nasci lá dentro E fico muito contente Fico reconhecido E a tanta ferroviária Não tem dúvida nenhuma Fico na minha casa Eu me casei aqui E adoro A Araraquara E a ferroviária Juntando E os dois clubes Essas duas grandes camisas Essas duas grandes instituições Em campo Qual o fato Que te marcou mais Com as duas equipes Tanto com a ferroviária Quanto pelo São Paulo Que jogo Que te marcou mais Com as duas camisas Não Eu 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 nasci no São Paulo Logicamente Fazendo ainda O primeiro jogo Também Sobrado A São Paulo Não tem nenhum Agora a ferroviária Me deu Um começo de vida No futebol Espetacular Isso aí Eu jamais esqueceria E quando vem Quando joga dois times Um contra o outro O coração fica totalmente Não dá nem pra escolher Um time Né Peixinho Não Não tem como A gente Um Me põe no futebol E o outro Me projetou Então eu tenho Que impulsar nos dois Peixinho Hoje eu resino em Piracicaba Esteve em Araraquara Aqui com o nosso grande amigo Que é de Valdo Tites Piracicaba é outra cidade Que pulsa o futebol A torcida do 15 Não tem nem o que falar É um time que está merecendo Já há muito tempo Está de volta Na primeira divisão Não tem dúvida nenhuma O que O que O nome que tem E com o passado No futebol Merecia Já está na primeira divisão Vamos ver agora Parece que começou a reagir A gente torce Porque Você fica assistindo Por exemplo Piracicaba Assim Ver os times grandes A torcida A torcida Sentem muito A torcida do 15 É muito boa Você está na história Ter dado a honra Uma figura sensacional Uma figura sensacional Já disse É uma de uma humildade Impressionante Foi um dos grandes talentos Do futebol brasileiro Homenagem mais do que merecida Ao Peixinho E aqui um grande abraço E hoje reproduzido Lá na Rádio Bandeirantes Pelo Milton Neves A gente vai falar disso Daqui a pouquinho Os campeões da bola Rádio Cultura Você está ligado Nos campeões da bola Campeões da bola O Marmitex do Café do Extra Está fazendo o maior sucesso Variado Delicioso E você pode pedir pelo iFood Almoço de segunda a sábado Jantar de segunda a sexta Sabor com o melhor preço É só ligar no zap Do Café do Extra Nove Nove sete dez Cinco meia meia um Café do Extra Na esquina da Duque de Caxias Com a Rua Dois No centro A Uniara está com inscrições abertas Para o curso que sempre sonhou Você pode dar um start Na sua carreira de sucesso Conheça as condições especiais Que preparamos pra você Acesse o site Uniara.com.br Ou entre em contato Pelo WhatsApp Dezesseis Nove Nove Meia Sete Meia Setenta Vinte e seis Vestibular Unificado Dois mil e vinte e três Campus Araraquara Campus Matão Você Uniara Nós potencializamos O seu futuro Começou o verão Teto novo Acabamentos Altas temperaturas E preços baixos Para você aproveitar Compre até trinta e seis vezes E comece a pagar Em até noventa dias É isso mesmo Compra em até trinta e seis vezes E comece a pagar Em até noventa dias Produtos das melhores marcas Com descontos incríveis No verão Teto novo Acabamentos Altas temperaturas E preços baixos Para você aproveitar Teto novo Vila Xavier Araraquara Araraquara Que tal almoçar ou jantar No restaurante Que tem tudo que você deseja Comida por quilo Self Service E Disque Marmitex Tudo preparado com muito carinho Para garantir o melhor sabor No restaurante Novo Terraço No terminal rodoviário É assim Carnes deliciosas Cardápio variado E o atendimento gaúcho Que você já conhece Almoço das onze da manhã Às três da tarde Jantar das dezoito Às vinte e três horas Sempre com promoções Para casais Restaurante Novo Terraço Fone três três dois dois Oitenta zero três E três três dois dois Sete nove dezoito No terminal rodoviário De Araraquara Os campeões da bola Trinta e sete anos Dos campeões da bola Vamos brindar com o suco Prats É da fruta para o copo Prats O melhor suco do mundo Você está construindo Ou reformando Elétrica é na Contato Ninguém oferece mais Na Contato você é atendido Por vendedores capacitados E encontra uma linha completa De elétrica Iluminação e ventilação O maior estoque da região E facilidade no autoatendimento Sem filas E ninguém supera a Contato Nas opções de pagamento Os melhores preços da região Tudo em até dez vezes sem juros A Contato trabalha com todos os cartões Inclusive o cartão BNDES Com opção de pagamento Em até quarenta e oito vezes Qualidade e economia Marcas da Contato Loja um na Via Expressa Setecentos e oitenta e um Fone Três quatro meia um Nove dois zero zero Loja dois em Américo Brasiliense Na Rua Boa Esperança do Sul Duzentos e vinte e sete Em frente a FURP Fone Três três nove dois Dez dez Fale com a Contato Acesse na Contato tem ponto com ponto BR Contato tá na mão É a hora de você parar de sonhar O imóvel dos sonhos é fácil encontrar Confiança e satisfação É a sua chance Vem pra cá Forçar imóveis Comprar, vender ou alugar O imóvel certo É a sua chance De encontrar Forçar imóveis Alô saúde, droga vem O telefone que te conquistou Ligou, pediu, chegou É droga vem É facinho, é só ligar E você vai decorar Droga vem Sempre te fazendo bem Três 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 meia nove mil 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 Droga vem Faz bem Pelinele Smart Supermercados Onde você compra mais Gastando menos É bem mais gostoso comprar Pelinele Supermercado completo Muita economia e qualidade É o jeito certo Pelinele Smart Supermercados Onde você compra mais Onde você compra mais Gastando menos É no Pelinele José Roberto Fernandes e sua equipe Nos campeões da bola Hora certa Prêmios seguros Prêmios seguros O seu seguro bem feito Dezoito e quarenta Prêmios seguros O seu seguro bem feito É e a bola tá rolando lá no ABC Estamos chegando a seis minutos do primeiro tempo Zero a zero São Bernardo e Santos Só dando uma passadinha na rodada Ontem Água Santa e São Bento de Sorocaba Empataram por um a um em Diadema No Canindé a portuguesa derrotou o Bragantino Três a zero Brinco de Ouro da Princesa em Campinas Guarani zero Ituano zero Major José Levi Sobrinha em Limeira Inter de Limeira zero Corinthians zero Agora tarde no Allianz Parque No primeiro clássico do Paulistão Deu empate Palmeira zero São Paulo também zero Bola rolando pra São Bernardo e Santos Oito e meia da noite Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto Tem Botafogo e Mirassol E na Fonte Luminosa Com cobertura dos campeões da bola Tem Ferroviária e Santo André Muito bem Ainda falando de quinta-feira Nas homenagens feitas ao ex-jogador Peixinho Ídolo da Ferroviária Ídolo do São Paulo Nós tivemos também a presença do repórter Edivaldo Tites Ele que fez uma matéria com o Peixinho Entrevistando também o Felipe Blanco Que é do marketing da Ferroviária Essa matéria foi reproduzida hoje pela manhã Pelo Milton Neves Na Rádio Bandeirantes No Manhã Bandeirantes É uma reportagem bacana aí do Edivaldo Tites E o Milton Neves Colocou essa matéria hoje Lá no programa Manhã Bandeirantes E a gente reprisa aqui pra você dos campeões da bola Reúna aí a galera É hora e bora É por isso que eu digo Curtir junto tem sabor de perdigão Vamos ao sabor do interior de São Paulo Edivaldo Tites Ele é o novo rei da Interlândia Como diria Fiore Gilhote Depois que faleceu o Brasil de Oliveira em Campinas Um jornalista épico Também do Jornal da Tarde do Grupo Estadão Infelizmente não temos uma Jornal da Tarde Onde brilhou fantasticamente Vital Batalha e toda a sua equipe Vital Batalha que foi o único jornalista que descobriu que o Pelé estava casando Nós vamos colocar aqui a nossa homenagem ao interior de São Paulo Edivaldo Tites, por favor Um abraço para o Milton Neves Ouvintes do Domingo Esportivo Bandeirantes Milton, nesse dia dezenove, quinta-feira Nós estamos aqui em Araraquara Estamos na Arena da Fonte E hoje a Ferroviária que venceu o primeiro jogo diante da Alga Santa Vai encarar o São Paulo Logo mais à noite, dezenove horas e trinta minutos E hoje uma noite especial Também para a Ferroviária e para o próprio Arnaldo Pofo Garcia, o Peixinho Ele será homenageado esta noite de forma oficial pela Ferroviária Vamos falar com o Felipe Blanco Ele é o diretor de marketing E ele vai atender a reportagem da Rádio Bandeirantes Para falar sobre essa justa homenagem ao Peixinho Logo mais no jogo do São Paulo Felipe, que prazer estar com você aqui na Rádio Bandeirantes Muito obrigado Queria mandar um abraço ao Milton Neves e todos os ouvintes É uma grande honra poder proporcionar essa homenagem ao Peixinho E assim, primeira coisa é que é uma grande honra para a Ferroviária ter tido esse atleta aqui É um atleta goleador, um atleta que marcou o futebol brasileiro Principalmente a Ferroviária com seus gols brilhantes Participou dos melhores times da Ferroviária nos anos 60 No final dos anos 60 também Participou das excursões ao exterior Enfim, é um atleta que a gente nem tem palavras E essa é uma noite especial É o Peixinho que marcou um golaço Um golaço de bicicleta de fora da área, ainda contra o Palmeiras Foi carregado pelo Pereira Lima, fundador da Ferroviária Que quase teve um infarto, fiquei sabendo Porque é muito difícil carregar um atleta por tanta distância Muito grande Torcida invadiu o campo Enfim, foi uma festa magnífica Eu acho que nada melhor do que eternizar esse momento hoje Ainda mais no jogo contra o São Paulo Que é uma torcida também Que já vibrou com muitos gols do Peixinho Peixinho que fez o primeiro gol do Morumbi E tem muita história também no tricolor do Morumbi Então assim, é uma noite especial Espero que a chuva não estrague esse momento Que a gente consiga fazer da forma mais bonita possível Com participação também do São Paulo Participação da Ferroviária E dizer que é uma grande noite de homenagem A esse atleta que a gente teve a honra De ter vestido o manto grenar aqui na Ferroviária Exato Peixinho, por gentileza Você está ouvindo as palavras aqui do Felipe Blanco De forma oficial da Ferroviária Eu vejo os teus olhos até acrimejando A emoção é muito grande Que você que brilhou em todas as equipes E na Ferroviária, duas temporadas aí Por dois períodos Sessenta e um, sessenta e quatro Sessenta e sete a setenta Como a Ferroviária é chamada pelo próprio Milton Neves Na década de sessenta Como o Santos do interior Então a AF foi sempre um time Difícil de ser batido Fora da Araraquara Dentro da Araraquara Muito mais Fale um pouquinho daquele momento Daquele jogo Diante da Sociedade Esportiva Palmeiras Dois a um Para a Ferroviária Para a Ferrinha E você fez aquele gol de bicicleta De fora da área Estabelecendo três a um Diante da Sociedade Esportiva Palmeiras Ao grande amigo Milton Neves O meu abração Meu reconhecimento Por tudo que a Ferroviária Está me oferecendo neste dia Em primeiro lugar Agradeço a Deus Agradeço ao São Paulo Que eu comecei a minha carreira E agradecendo mais ainda A Ferroviária Que me lançou no futebol brasileiro Teve a felicidade De chegar em Araraquara Encontrar uma equipe bem armada E me dei muito bem aqui Devo muito a Ferroviária Devo muito a Araraquara Aos seus dirigentes E aos meus companheiros de campo Porque no futebol Ninguém faz nada sozinho O que vale tudo É o bom ambiente Que eu encontrei aqui em Araraquara E volto a falar Eu sou muito grato à Ferroviária E a Araraquara tudo Obrigado Você naturalmente é paulistano da Lapa Começou toda a preparação no São Paulo Veio para a Ferroviária E você foi tão bem na Ferroviária Que despertou o interesse Do próprio Santos Futebol Clube Jogando no time do Pelé E companhia limitada Mas quando você chegou na Ferroviária Já nos preparativos Nos jogos treinos Você foi muito bem Fazendo gols Em todos os jogos treinos De preparação daquele ano Da Ferrenha É, eu tive a felicidade também De no primeiro jogo aqui Na Fonte Luminosa Nós jogamos contra o Bahia Que era campeão brasileiro Nós ganhamos de 5 a 3 Eu fiz um gol de cobertura E o outro de bicicleta Essa foi a minha Minha entrada na Ferroviária Aí a torcida se entusiasmou E eu mais ainda Fale pra mim Você lembra A todo instante Daquele momento Do Pereira Lima Aquele momento De muita emoção Diante de um dos grandes Do futebol mundial Que também é o Palmeiras A emoção foi grande Que ele correu risco Até de saúde E é considerado até hoje O gol mais bonito Da Fonte Luminosa É, foi o Sr. Antônio Tavares Pereira Lima Ele adentrou o campo Logo que terminou a partida Quis me carregar Até o bestiário E deu um Piripaque negro Fale A melhor ferroviária Com que você jogou O Peixinho E mais 10 Na grande ferroviária Da Araraquara Ferroviária Toninho Goleiro O Aparecido Ismael Tonhão Rodrigues Jurandil Rei de campo Dudu e Bazane Eu Laerte Parada E Beninho E você foi muito bem No Santos também Você Deu muitas entrevistas Pro rádio local O rádio do Brasil E até do exterior Falando do Edson Arantes Do nascimento do Pelé E você sentiu também A morte do rei, né? É, eu senti Lógico, porque a gente conviveu muito Inclusive Em 59 Nós servimos o exército junto Tivemos Praticamente quase 6 meses Na escola do exército Do Rio de Janeiro Então a gente conviveu muito No Santos com as viagens Quarto Conversando todos os dias e tal E ele era uma pessoa Muito afável Uma pessoa Gente boa E a gente sente mesmo Eu não tive coragem De ir ao inteiro Porque eu não queria ver isso Prepara o coração então Está chovendo Daqui a pouquinho Homenagem Direto aí do Tapete Verde Da Arena da Fonte Mais uma vez Meu grande agradecimento Ao Felipe Que Que concretizou Uma ideia Que era do senhor Pascoal Infelizmente Ele faleceu Grande jornalista Historiador da Ferroviária O Pascoal da Rocha, né? Exatamente E o Felipe fez O resto dessa homenagem Pra mim Que estou muito contente Muito feliz E acredito que também O Pascoal ficará feliz Lá no céu Está certo Felipe Direção da Ferroviária reunida A Ferroviária agora é SAF também Vamos ter o Felipe O Bertolucci Como presidente O que você pode adiantar Pra nós Ouvintes do Domingo Esportivo Bandeirantes Sem dúvida A expectativa é muito grande A Ferroviária É um dos primeiros clubes Que se tornou empresa E um dos primeiros clubes Também do Estado de São Paulo Que se tornou SAF E hoje está acontecendo A mudança da gestão Da nova diretoria A gente vai anunciar em breve Eu ainda não posso Anunciar aqui todos os nomes Mas a gente vai ter Uma mudança aí na gestão E a gente está Com a melhor expectativa possível São bons investidores Que tem muita experiência No mercado Então a gente espera Que a Ferroviária Chegue ao patamar Que ela deseja Que é uma Série B Uma Série A Sair da Série D Se manter firme No Campeonato Paulista Na primeira divisão Conseguir fazer finais Conseguir ganhar títulos Então é isso que a gente espera Nos próximos anos Sempre focado também Na categoria de formação Que a gente é um clube formador Já desde 2017 A Ferroviária vem fazendo bonito Tanto no masculino Quanto no feminino Sim, com certeza O futebol feminino A Ferroviária é uma referência Nacional e até internacional Sul-americana Já ganhamos duas libertadores Fomos vice recentemente Pegamos terceiro lugar Então um time Que está sempre sendo conhecido Na América do Sul também Com grandes campanhas Montando um time muito forte Para o ano que vem Então é isso A gente espera que a Ferroviária Continue nos trilhos Para que em 2023 Faça uma grande temporada E que continue crescendo Cada vez mais Para finalizar A Ferroviária tem passado Mas tem também A modernidade do futebol Carlos Alberto Salmazo Trabalhou bastante Para que tudo isso Pudesse se realizar Inclusive na data de hoje Com assinatura Com certeza Carlos Alberto Salmazo É um grande presidente Foi um grande presidente Um grande gestor Fez a Ferroviária Subir de divisão Enfim Participou dos melhores momentos Da Ferroviária Nos últimos anos Então Todo o clube A chitora torcida É muito grata a ele Por toda a gestão Por tudo que aconteceu E ainda o que pode acontecer Com certeza tem Tem parte nele nisso Obrigado Felipe Obrigado Um grande abraço Milton Neves Estarei aí sempre escutando você E um abraço a todos os ouvintes Exatamente Falamos aqui Do belo escritório Da Ferroviária Com o Peixinho Homenageado da noite Nesse 19 de janeiro De 23 E também com o Felipe Blanco Ele que é Gerente de marketing E também De comunicação Aqui da grande Ferroviária De Araraquara Milton A bola volta com você E até a próxima Muito bom Ao ver o Peixinho Álvaro Pufo Garcia Ponta direita Da Ferroviária Do Santos E do Monchiritime E ele Muita gente fala Que ele ganhou Esse apelido Peixinho Porque ele fez O primeiro gol Da história do Morumbi Nossocentos e sessenta São Paulo Esporte em Lisboa Ele foi um gol De Peixinho Sabe Só que não Desde moleque Ele era chamado Peixinho Porque o pai dele Era o rei da Varze Um craque E levava o moleque E o nome do pai Peixe Então aí O moleque Apareceu Virou Peixinho Essa é a verdade Tá aí portanto A homenagem Feita pela Ferroviária Pelo São Paulo Aí o Edivaldo Tites Também Fazendo homenagem E reproduzida No Manhã Bandeirantes De hoje Pelo Milton Neves Que é uma figura Sensacional Um ícone Do esporte Do rádio E da televisão Brasileira Tá aí a homenagem Mais do que justa A esse grande ídolo Ex-jogador Peixinho Agora são Dezoito e cinquenta e dois E a rede balança No Paulistão É no ABC Oito do primeiro tempo Cristian marca Pro São Bernardo Agora São Bernardo Um Santo zero Lembrando que a rodada Teve ontem Água Santa Um São Bento Um Portuguesa três Bragantino zero Guarani zero Ituano zero Inter de Limeira zero Corinthians zero E agora à tarde No Allianz Parque Palmeiras e São Paulo Zero a zero A rodada se completa À noite Às vinte e trinta Lá em Ribeirão Preto Tem Botafogo e Mirassol Fonte Luminosa Tem Ferroviária E Santo André E essa Ferroviária E depois da derrota Diante do São Paulo A ordem no time É recuperação E hoje O jogo dentro de casa Diante do Santo André Com o maior respeito Do mundo Ao time do ABC Mas claro A Ferroviária Precisa pontuar Precisa vencer Pra continuar aí Sonhando Com uma vaga Outra fase Do Campeonato Paulista O dia a dia Da Ferroviária E as informações Do time Grenat Chegando com Marcos Chiochini Forte abraço Vaguinho Jefferson Muito boa noite A todos que acompanham Domingão Esportivo Especial Com os campeões Da bola E aqui na Fonte Luminosa A expectativa é grande Para o jogo De logo mais Oito e meia da noite Contra a equipe Do Esporte Clube Santo André O Ramalhão Ferroviária Que ontem Na Fonte Luminosa Realizou o último treinamento Para o duelo Desta noite Em busca da reabilitação E após a atividade Os seguintes jogadores relacionados Estavam concentrados Desde ontem No Gran Hotel Morada do Sol Daqui a pouco A delegação Segue aqui para o estádio Da Fonte Luminosa Com os seguintes jogadores Os goleiros Saulo Léo Al E Jean Além dos jogadores De linha Heitor Bernardo Tito Alisson Cassiano Léo Santos Léo Santos Alves Augusto Rafael Costa Galdezano Tomás Xavier Álvaro Felipe Ferreira Que volta ao time Após ser preservado Devendo a uma pancada No tornozelo Na última partida Contra o São Paulo Ele ficou fora Dos relacionados Douglas Coutinho Mateus Lucas Ítalo John Kennedy Antônio Gabriel Yuji E Pablo Gabriel Esses são os jogadores Que estão à disposição Do técnico Vinícius Monhoz Para essa partida Lembrando Que como Já havíamos adiantado Na sexta-feira E ontem No balanço geral especial De sábado O lateral esquerdo Na verdade Sanches Que teve uma lesão No quadril Terá um tempo mínimo De recuperação De dois meses Ou seja O atleta está fora Do campeonato paulista Fora claro Da partida de hoje E fora Consequentemente Dessa competição importante Pro time Grenat De Araraquara Para a partida Daqui a pouco Aqui na fonte Vaguinho Tito Deverá ser O lateral esquerdo E provavelmente Felipe Ferreira Ou Matheus Lucas Devem ser titulares Ali no ataque Da ferroviária Na armação Na articulação Do ataque Afiano Nos resta Aguardar Vaguinho Claro A escalação oficial A chegada Da delegação Daqui a pouco Aqui Ao estádio Da fonte Luminosa E a confirmação Da escalação Por parte do técnico Vinícius Munhoz Como eu disse Fica essa expectativa Aí do time A provável Ferroviária Saulo no gol Heitor na direita E provavelmente Tito Na lateral esquerda No lugar do Sanches Na zaga O Alisson Cassiano E o Léo Santos No meio de campo O Pablo Gabriel O Rafael Costa E o Álvaro No ataque John Kennedy Ítalo E Felipe Ferreira E Felipe Ferreira Ou Matheus Lucas Esta A provável Formação Do time Grenat Para enfrentar O Santo André Que tem Esses jogadores Lá na equipe Do Ramalhão Julio Vitor Atacante Claudinho Que foi recém Contratado Pela equipe Do Santo André Ele que Se destacou Aqui na Ferroviária Depois foi para o Cruzeiro Negociado Devido a ter se destacado Aqui Não teve tanto espaço No Cruzeiro Foi para Chapecoense Também Não teve tanto espaço Agora Está buscando Um espaço maior Na equipe Do Santo André A primeira Partida Provavelmente Do Claudinho Sendo relacionado Ali para a partida Vamos aguardar O que o técnico Vinícius Bergantino Do Santo André Vai mandar a campo Para enfrentar A locomotiva Na Fonte Luminosa Só o recado Para o torcedor Só se o torcedor A loja já está aberta Loja Estação 1950 Em frente Ao portão principal Em frente As bilheterias principais Da Fonte Luminosa Na Praça Escalamandré Sobrinho E claro A bilheteria principal Também já aberta E lembrando Viu Vaguinho A bilheteria vai funcionar Até o intervalo Do primeiro tempo Então Torcedor Tem esse tempo Mas claro Torcedor não vai chegar No intervalo do jogo Ainda mais um jogo Que não deve ter uma demanda Tão grande aí De torcedor Diferente do que foi O jogo contra o São Paulo Claro que fica a torcida E o torcedor Afiano Venha ao estádio E apoie a Ferroviária Nesse compromisso Então Venha para o estádio Venha apoiar a Ferroviária E venha empurrar E venha empurrar a locomotiva Em busca Da segunda vitória E quem sabe Valinho Com a vitória E com os resultados Do grupo Da Ferroviária No caso De um resultado positivo De três pontos O time Grenade Araraquara Pode abocanhar novamente A liderança Do seu grupo Daqui a pouco A gente volta Quem sabe Já com a delegação Afiana aqui No estádio Da Fonte Luminosa E claro A partir das dezenove e trinta Todos os detalhes Todas as informações Dentro da jornada esportiva Para Ferroviária E Santo André Santo André e Ferroviária Forte abraço Vaguinho Forte abraço Jefferson Grande abraço A todos Que acompanham Os campeões da bola Aqui no Domingão Esportivo Está aí A presença de Marcos Kiochini Trazendo todo o dia a dia Da Ferroviária A expectativa Para esse jogo Diante do Santo André Logo mais Oito e meia da noite Na Fonte Luminosa E a gente agora Ouve o comentarista Da equipe Carlos Renato Segura Analisando esse jogo Difícil aí Entre Ferroviária E Santo André Mas claro O torcedor Na expectativa Que o time Grenat Possa vencer E conquistar mais Três pontos No campeonato Um abraço Carlinhos Meus amigos Dos campeões da bola Que acompanham O Domingão Esportivo Neste domingo Onde a Ferroviária Enfrenta o Santo André Logo mais Às vinte e trinta Jogando aqui Na Arena da Fonte A Ferroviária Vem de um resultado negativo Diante do São Paulo E o Santo André Também vem De um resultado negativo Jogando diante do São Bento Quer dizer Os dois times Precisam muito Da recuperação Nesse jogo de hoje O time Do Santo André Deve ter a mesma Formação Do último jogo Diante do São Bento Mas tem a presença Disponível Talvez à disposição Do técnico Vinícius Bergantin Do Claudinho Aquele mesmo Que começou aqui Na Ferroviária Depois passou por Cruzeiro Mirassol Claudinho velho Reconhecido da torcida Fiana À disposição Do treinador Vinícius Bergantin Este que é um treinador Já experiente Teve boas passagens Pelo Ituano E vem hoje aqui Para Araraquara Tentando tirar ponto Da equipe da Ferroviária Que é comandada Pelo Vinícius Munhoz Este sim Com quebra-cabeça Enorme em suas mãos Para montar A equipe Vai Atuar no 4-3-3 Como começou a competição Vai jogar no 3-5-2 Como terminou o jogo Diante do São Paulo Matheus Lucas Talvez tenha A sua oportunidade No time Titular Felipe Ferreira Está à disposição Será que ele tem um Espacinho no time titular Enfim, essas todas as questões Que estarão aí pendentes Para que a gente Logo mais Às 20h30 Possa acompanhar Em loco Essa partida Que é importantíssima Para a Ferroviária Porque A sequência da competição Principalmente com os jogos De ontem Faz com que a Ferroviária Se não ganhar esse jogo Já comece a entrar Numa zona perigosa Ficando apenas Com os três pontos Da estreia Lógico Que a gente Entende que o time Vem Sendo Construído Vem tendo Um amadurecimento E imaginamos Que hoje Diante já Da sua torcida Mais uma vez Essa terceira partida Possa mostrar Esse amadurecimento O time com um pouco mais De consistência Talvez resolvendo Aquela questão Do setor De meio de campo Da construção Da criação Onde A gente não viu isso Nas duas Primeiras partidas Talvez hoje A gente não sabe Quais as peças Mas acredito que ele Deva manter o Álvaro ali E o Rafael Costa Mas tem as possibilidades Do Galdezani Pablo É o camisa cinco Já consagrado Como titular Todas essas dúvidas Que a gente não sabe Como o Vinícius Munhoz Resolverá Então era isso Grande expectativa Para esse duelo De logo mais E a gente A equipe dos campeões Da bola Todos nós Ao vivo e a cores Estaremos Acompanhando essa grande partida No final do domingo A Araquarense Um bom dia Um bom domingo A todos Até mais Está aí a presença De Carlos Renato Segura Analisando aí Que pode ser feito Por Ferroviária E também por Santo André Jogão das oito e meia da noite Na Fonte Luminosa A bola segue rolando Lá no ABC Vinte e sete minutos e meio No primeiro tempo Um gol de Cristian a oito E o São Bernardo Vai vencendo o Santos Por um a zero Nós vamos para o intervalo comercial E voltamos na sequência Tem série a dois Série a três Tem esporte amador O futebol feminino E claro Muito mais aqui dentro Do Domingão Esportivo Os campeões da bola Rádio Cultura O São está ligado Nos campeões da bola Campeões da bola Não perca a largada Fiat na Atri Ano novo Preço antigo São condições nunca vistas Em veículos novos Semi-novos E vendas diretas Só nesta quinta, sexta e sábado Plantão sábado Até as quatorze horas Largada Fiat na Atri Avenida Alberto Benassi Dois mil trezentos e cinquenta No trânsito Escolha a vida Sua empresa está precisando De mais capital A parceria entre o Cicob Quatro quatro três quatro E a AGCP Associação de Garantia De Crédito Paulista Oferece crédito Em condições especiais Com taxas melhores Que o Pronamp Consulte o seu gerente Do Cicob Quatro quatro três quatro E capitalize o seu negócio Hoje mesmo Cicob Quatro quatro três quatro Avenida Barroso Trezentos e cinquenta Entre ruas um e dois No centro em Araraquara Fones Dezesseis Três 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 um Zero cinco vinte E dezesseis Três três zero três Doze cinquenta Que tal almoçar Que tal almoçar ou jantar No restaurante Que tem tudo que você deseja Comida por quilo Self Service E Disque Marmitex Tudo preparado com muito carinho Para garantir o melhor sabor No restaurante Novo Terraço No terminal rodoviário É assim Carnes deliciosas Cardápio variado E o atendimento gaúcho Que você já conhece Almoço das onze da manhã Às três da tarde Jantar das dezoito Às vinte e três horas Sempre com promoções Para casais Restaurante Novo Terraço Fone três três dois dois Oitenta zero três E três três dois dois Sete nove dezoito No terminal rodoviário De Araraquara Começou o verão Teto novo Acabamentos Altas temperaturas E preços baixos Para você aproveitar Compre até trinta e seis vezes E comece a pagar Em até noventa dias É isso mesmo Compre até trinta e seis vezes E comece a pagar Em até noventa dias Produtos das melhores Marcas com descontos Incríveis No verão Teto novo Acabamentos Altas temperaturas E preços baixos Para você aproveitar Teto novo Vila Xavier Araraquara Araraquara Teto novo Sua empresa está precisando De mais capital A parceria Entre o Cicob Quatro quatro três quatro E a AGCP Associação de Garantia De Crédito Paulista Oferece crédito Em condições especiais Com taxas melhores Que o Pronamp Consulte o seu Gerente do Cicob Quatro quatro três quatro E capitalize o seu negócio Hoje mesmo Cicob Quatro quatro três quatro Avenida Barroso Trezentos e cinquenta Entre ruas um e dois No centro Em Araraquara Fones Dezesseis Três 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 um Zero cinco Vinte e dezesseis Três 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 zero Três doze cinquenta Alô saúde Droga vem O telefone Que te conquistou Ligou, pediu, chegou É droga vem É facinho É só ligar E você vai decorar Droga vem Sempre te fazendo o bem Três 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 meia nove mil Três 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 meia nove mil Três 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 meia nove mil Três três meia nove mil Droga vem Faz bem Pelinelli Smart, supermercados Onde você compra mais, gastando menos É bem mais gostoso comprar Pelinelli, supermercado completo Muita economia e qualidade, é o jeito certo Pelinelli Smart, supermercados Onde você compra mais, gastando menos Na Sun Music você encontra tudo em instrumentos musicais Violões, guitarras, contrabaixos, teclados, órgãos, baterias, amplificadores, instrumentos e percussão A Sun Music tem ainda uma sessão completa de áudio pra home studio Pra você fazer a sua live e equipamentos para estúdios profissionais Completa a linha de instrumentos para orquestras Sonorização de ambientes, inclusive em estabelecimentos comerciais Faça uma visita a Sun Music, a maior de Araraquara Com amplo estacionamento Rua nove de julho dois mil e noventa e sete Pertinho da esquina com a vento de abril Telefone três quatro meia um quinze meia um Utilize também o nosso WhatsApp nove nove sete zero quatro quinze meia um Ou visite o nosso site Sun Music ponto com ponto BR Sun Music, aqui a música tem mais vibração É a hora de você parar de sonhar Imóvel dos sonhos é fácil encontrar Confiança e satisfação É a sua chance e vem pra cá Forçar e imóveis Comprar, vender ou alugar O imóvel certo É a sua chance de encontrar Forçar e imóveis Campeões da bola Ora certa, prêmios seguros, prêmios seguros, o seu seguro bem feito Dezenove e sete Prêmios seguros, o seu seguro bem feito Muito bem, daqui a pouquinho, sete e meia da noite A grande jornada esportiva dos campeões da bola Direto da fonte luminosa José Roberto Fernandes e toda a equipe dos campeões da bola Para a melhor transmissão de Ferroviária e Santo André Mas a gente já vai dar um pulinho lá no palco do espetáculo daqui a pouquinho Ferroviária e Santo André Chamando lá José Roberto Fernandes, Marcos Chiochini Zé Roberto depois da rodada e Ferroviária e Santo André É um jogo importantíssimo Cada jogo passa a ser uma decisão Principalmente quando a Ferroviária Enfrenta times do nível dela O Santo André é um deles A vitória passa a ser fundamental Importantíssima Porque levaria a Ferroviária A seis pontos E ficaria líder do seu grupo Com três rodadas do campeonato Seria muito legal Muito bacana pro time da Ferroviária Agora precisa jogar um pouquinho mais O que vem jogando O adversário é difícil E a gente espera um público legal Aí na fonte, né Zé? Um abraço e boa noite Boa noite Boa noite, Vaguinho Boa noite, amigos Que acompanham o nosso Domingão Esportivo de hoje É, Vaguinho Na verdade, a Ferroviária precisa hoje Não apenas a vitória Mas jogar um futebol que ainda não apresentou Não foi possível apresentar Enfim Nas duas primeiras rodadas Jogou Não jogou bem contra o Água Santa Embora tenha vencido por três a um Futebol melhorou A gente tem que reconhecer isso Contra o São Paulo Mas infelizmente O time levou o gol a quarenta e três minutos E perdeu Né? E hoje é o Santo André O Santo André Que vem de uma vitória Uma derrota Exatamente a mesma campanha Era a Ferroviária E que vem aí pra dificultar Né? Times do mesmo nível Jogando fora de casa O empate sempre é um bom resultado Seria também Pro Santo André No caso de ser alcançado Pra Ferroviária A gente não tem ainda o time Que o Vinícius vai colocar em campo Pelo menos até agora Não chegou aqui O fato é que a Ferroviária Joga pela vitória E entre os dirigentes Vaguinho O que a gente pode dizer É que Para os diretores Da Ferroviária O jogo da Ferroviária No campeonato É hoje Né? E lá em Em Diadema O empate já seria bom Veio a vitória Né? Da forma como aconteceu A derrota contra o São Paulo Foi digerida Sob o argumento De que afinal de contas É o São Paulo Né? E contra a grande Você não conta pontos Se conseguir obter pontos Melhor Mas não é Necessariamente Uma contagem já antecipada Agora pra hoje não Hoje o pessoal quer A vitória De qualquer forma Se possível Jogando um futebol melhor Do que o futebol apresentado Até agora Nesse início De campeonato paulista Vamos aguardar Né? Vamos aguardar Santo André vai dificultar Vai fazer tudo Pra segurar No meio de campo O time da Ferroviária Uma marcação Efetiva Né? Limitando os espaços Da Ferroviária Nosso meio de campo Que produziu muito pouco Nos dois jogos anteriores Hoje vai ter que produzir mais É aquela obrigação A lição de casa Que a gente sempre fala A lição de casa É fundamental É importante E mais ainda Vaguinho Quando se trata De um campeonato Tão difícil Tão complicado Como o campeonato paulista Vamos aguardar Daqui a pouquinho O Marquinhos Quem sabe Possa até trazer A escalação Da Ferroviária Do Santo André Enfim Pra gente ter uma análise Um pouco mais Acurada E apurada Do time da Ferroviária A torcida A torcida é essa Pra um jogo Jogo que vai começar A oito e meia E é claro Que ainda Não há torcedores Poucos torcedores Aqui no estado Nem sei Se os portões Já foram abertos Com certeza Já foram E não se pode esperar Um público muito grande Vaguinho Mas pelo menos Que venham aqueles Que amam a Ferroviária Que empurram o time Que venham pra torcer Venham pra jogar Com os atletas em campo E não pra vaiar Não pra complicar A Ferroviária Nesse momento Que busca uma vitória Fundamental Ainda que no início Do campeonato Precisa contar demais Com a torcida Que vibrando Empurrando Participando do jogo No sentido positivo Da palavra Esse é o esquema Que se espera Vaguinho E a gente já está aqui Com toda a equipe esportiva Dos campeões da bola Para melhor coberturas De Ferroviária Em Santo André A partir das oito e meia Da noite Tá certo Marcos Chioquini O que tem aí De Ferroviária De Santo André Pro jogão de daqui a pouco Marquinhos Um abraço Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Jefferson Boa noite aos ouvintes Que acompanham A equipe esportiva Líder do rádio Nas nossas redes sociais Também Facebook e Youtube As duas delegações Acabaram de chegar A gente está preparando Aqui o material Para ir para Para os vestiários Daqui a pouco Pegar as escalações E o que a gente vê Já há pouco Foram os dois ônibus Acessando aqui O primeiro chegou O ônibus da Ferroviária Logo em seguida O do Santo André As delegações Ainda nos vestiários Aqui da Fonte Luminosa Claro Se preparando Fazendo uma troca De uniforme Preparando Uniforme de aquecimento Daqui a pouco Sobem aqui Para o gramado Para o aquecimento final E daqui a pouco As escalações Como a gente disse A pouco ainda No Domingão Esportivo No boletim Que fizemos Aqui da Jadafonte Falando desse jogo Entre Ferroviária E também A equipe do Santo André Fica a expectativa Para a definição De quem será O substituto Do Santos Na lateral esquerda Tudo indica Que seja o Tito E quem vai entrar Ali na frente No ataque Matheus Lucas Felipe Ferreira Vamos ver quem Que o técnico Vinícius Munhoz Vai confirmar Daqui a pouco Para esse jogo Tá certo Marquinhos Daqui a pouco Você volta então Na grande jornada esportiva Dos campeões da bola Tá certo? Tá certo Vaguinho Grande abraço Tá aí a presença De Marcos Chioquini E José Roberto Fernandes Falando de Ferroviária E Santo André Que daqui a pouco Jogam na Fonte Luminosa Ainda falando de Ferroviária Mas agora a gente passa Para o futebol feminino Chegando aí O boletim Do Dieguinho Coche E chegou a hora Do futebol feminino Na programação Dos campeões da bola A categoria Sub-20 Das guerreiras Grenat Se reapresentaram No início da semana Para dar início A pré-temporada Com exames físicos E clínicos realizados Foi dia de apresentação Com a comissão técnica E direção do clube Que passaram as normas E regras da ferroviária Em dois mil e vinte e três As guerreirinhas sub-20 Disputarão três competições Já oficializadas O brasileiro O paulista E também a copinha A coordenadora Das categorias de base Da ferroviária Rafaela Esteves Fez um balanço positivo De dois mil e vinte e dois E projeta a atual temporada Nas competições oficiais Que participamos Da categoria Ficamos com a sexta Colocação do brasileiro Entre vinte e quatro equipes E sendo pioneira Com o título Inédito invicto Do paulista da categoria Além disso Representamos o município De Araraquara Nos jogos abertos Ficando com a segunda Colocação Essas conquistas Resumem o ótimo trabalho De todos os profissionais Envolvidos no processo Como também o comprometimento E evolução das atletas Tiveram durante o ano Mostrando a força De um grupo Que para o primeiro ano Oficialmente da categoria Obtivemos grandes resultados A expectativa para dois mil e vinte e três É dar continuidade no projeto Oportunizar minutagem Para as atletas Que compõem o elenco profissional Juntamente com atletas Da categoria sub-dezessete Com o objetivo Delas vivenciarem Novas experiências E juntas conseguimos Atingir o nosso objetivo De manter a ferroviária Entre as melhores bases Do Brasil Afirmou a coordenadora A comissão técnica Da equipe sub-vinte Será formada Por Júlia Paceiro Como treinadora Amanda Rossato Auxiliar técnica Januária Argolo Preparadora de goleira Michelle Walken Preparadora física E Mariana Lopes Fisioterapeuta A primeira competição Do ano Para a equipe Será o campeonato brasileiro Que está previsto Para começar em março E esse é o futebol Feminino da Ferroviária Na programação esportiva Dos campeões Da bola Grande abraço Ao companheiro Diego Coche Que chega daqui a pouquinho Com o Esporte Amador Falando agora De Série A2 Do Campeonato Paulista Terceira rodada Que começou ontem Pela manhã Lá em Piracicaba No Barão de Serra Negra Com a derrota Do quinze Quinze de Piracicaba Um Ponte Preta Dois A tarde em Barueri Oeste Zero Rio Claro Zero A noite em Lins Linense Três Lemense Dois Lá em Rio Claro Veloclube Três Noroeste de Bauru Dois E em Novo Horizonte O Novo Horizontino Derrotou o Comercial De Ribeirão Preto Por dois a zero Comercial Vai mal hein Nesse início de campeonato Três jogos Apenas um pontinho Hoje pela manhã Lá no Rico Mursen Santos A Portuguesa Santista Conquistou A sua terceira vitória Cem por cento De aproveitamento No campeonato Portuguesa Santista Três São Caetano Zero Vai mal São Caetano Que é o lanterna Do campeonato Nenhum pontinho Até agora Na rua Javari Juventus E Primavera De Indaiatuba Empataram por um a um Monte Azul Paulista Monte Azul Itaubaté Também um a um Portuguesa Santista Tem nove pontos E a líder Ao lado da Ponte Preta Em terceiro Primavera sete Quarto Novo Horizonte No Meia Dúzia Quinto Talbaté cinco Sexto Linense cinco Sétimo Juventus cinco Oitavo Oeste quatro Nono quinze De Piracicaba quatro Décimo Lemense três Décimo Primeiro Veloclube três Décimo Segundo Noroeste Três Décimo Terceiro Rio Claro um Décimo Quarto Comercial um E os dois últimos Que os dois últimos Serão rebaixados Na classificação geral O Monte Azul tem um É o décimo quinto E o São Caetano É o décimo sexto Sem nenhum pontinho Lembrando que as oito Primeiras equipes Se classificam aí Pra outra fase Do campeonato E falando agora De série a três Quem estreou hoje Foi a Matonense É e se salvou Nos acréscimos No último minuto do jogo No empate por um a um Diante da águia Do Vale São José A Matonense Desde o ano passado Não consegue vencer Jogando no Hudson Buc Ferreira Chegando com As informações Do jogo desta manhã Em Matão O companheiro Davi Surian Boa tarde Amigo dos campeões Da bola Falando então Da Matonense A Matonense Que entrou em campo Hoje contra a equipe Do São José Às dez da manhã Ariel Luciano Na primeira etapa Entrou Davi A Matonense Em si não fez um grande jogo Nem o São José Nem o São José E a Matonense E a Matonense Fez as suas alterações Aos dezoito minutos Entrou Dallian Atacante No lugar da camisa nove Rogério Maranhão E aos vinte e cinco minutos Entrou Negueba Na lateral direita Saindo lesionado Vinícius Pedalada Depois de uma grande chance Próxima de fundo Pedalada Para aquele ex-ferroviária Saiu lesionado Saiu de maca Parece que Aparentemente chorando Então uma cena Que preocupou O torcedor Da Matonense E saiu também Muito aplaudido E a última alteração Da equipe Da Matonense Saiu aos trinta e dois minutos Que foi o Márcio Maranhão E saiu o Pedrinho Sete minutos acrescido Sorcida mesmo assim Ficando na bronca Matonense indo para cima E até que por sinal Um lançamento na área E o gol O gol marcado Por Zé Romário Aos cinquenta minutos No último lance Uma cabeçada fraca O zagueiro cabeceou Fraco para o gol A bola pinga No quique da bola Atrapalhou o goleiro Ariel Luciano E saiu o gol Da Matonense E o estádio Vibrou demais Saiu aquele empate Com gosto de vitória Claro por toda a luta Que teve a Matonense De saber que estava sendo Prejudicada pela arbitragem Veio esse empate A torcida fez uma festa Bonita Comemorou bastante Gritos de sema Aplausos A torcida organizada Da Matonense A garra azul Fazendo uma festa Muito bonita E saiu esse empate A equipe dos campeões Da bola também conversou Com o Galha A gente já coloca Mas só uma menção honrosa Menção honrosa também não Algo que é chato De citar no futebol Mas no início do jogo A torcida garra azul Estava brigando Com a torcida uniformizada Do São José Aquela briguinha Ali Grade contra grade Aí a polícia Já cresceu em maior número Ali atrás do gol No setor de fundo E aí já separou a briga Das duas torcidas organizadas Que estava só Ainda bem Que só no bate-boca As duas torcidas Mas a gente conversou Com o Galha Que bastante chateado Com a arbitragem Falou com os campeões Da bola Boa tarde amigos Dos campeões da bola De Araraquara Estamos aqui com o Galha Antônio Galha Presidente de Honra Da Matonense Após essa estreia Com o empate O Galha A impressão que fica É que foi um empate amargo Um empate com gosto de vitória Claro Mas a arbitragem Atrapalhou muito a Matonense Muitas críticas mesmo Sobre a arbitragem Por parte sua também Da torcida Como você fala da torcida Que apoiou bastante Você que chamou A torcida convocou Teve essa estreia E como que vê a Matonense Aí ao decorrer Da série A3 É Nosso time fez a obrigação Jogou bem Nós dominamos Mais de 70% Do jogo Mas infelizmente Não tivemos capacidade De fazer os gols Mas a arbitragem Deixou já Todo jogador da Matonense Parece que estava marcado Ia pra bola Qualquer lancinha Ele dava cartão O deles não dava O Beno tinha a favor Da Matonense No primeiro tempo Vergonhoso Que eu vi na televisão Lá em cima Não deu Então fica difícil O futebol está ficando Cada vez mais difícil Você investe Gasta muito E na hora Vem um árbitro Dois, três árbitros Aí pra acabar Com o jogo Qual recado Você pode deixar Pra torcida Não decorrer Vai pegar A União Suzana Agora pela frente A expectativa Que você tem Pra Matonense Na série A3 E claro Tão sonhado Acesso Nós vamos lutar Por esse acesso A gente conversou Pro Zé Roberto Então hoje a Matonense Dezenove Dezenove Campeões da Bola Campeões da Bola Campeões da Bola Você, Uniara Não perca a Bola Não perca a largada Fiat na Atri Ano novo Preço antigo São condições nunca vistas em veículos novos Semimovos e vendas diretas Só nesta quinta, sexta e sábado Plantão sábado até as quatorze horas Largada Fiat na Atri Avenida Alberto Benassi Dois mil trezentos e cinquenta No trânsito escolha a vida Os campeões da bola Trinta e sete anos dos campeões da bola Vamos brindar com o suco Prats É da fruta para o copo Prats, o melhor suco do mundo Tudo que me faz tão bem Tem aqui na droga bem Tem praticidade Tem agilidade Tem aqui na droga bem Tem preço baixo Crediário fácil Tem aqui na droga bem Tudo que me faz tão bem Droga bem Porque a droga vem, faz bem Começou o verão, teto novo, acabamentos Altas temperaturas e preços baixos para você aproveitar Compre até trinta e seis vezes e comece a pagar em até noventa dias É isso mesmo Compre até trinta e seis vezes e comece a pagar em até noventa dias Produtos das melhores marcas com descontos incríveis No verão, teto novo, acabamentos Altas temperaturas e preços baixos para você aproveitar Teto novo Vila Xavier Araraquara Araraquara O restaurante novo terraço no terminal rodoviário é assim Carnes deliciosas, cardápio variado e o atendimento gaúcho que você já conhece Almoço das onze da manhã às três da tarde Jantar das dezoito às vinte e três horas Sempre com promoções para casais Restaurante novo terraço Fone três 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 dois dois oitenta zero três e três três dois dois sete nove dezoito No terminal rodoviário de Araraquara José Roberto Fernandes e sua equipe Nos campeões da bola Os campeões da bola Vaguinho Fiorini Hora certa, prêmios seguros, prêmios seguros O seu seguro bem feito Dezenove e trinta Os campeões da bola Economize com as ofertas dos supermercados Belinelli Quatro lojas em Américo Brasiliense Uma loja em Rincão e uma loja em Araraquara Belinelli Razão para comprar e economizar Informa a próxima atração Vem aí mais uma grande jornada esportiva na cultura Com os campeões da bola Hoje, direto do estádio da Fonte Luminosa Tem as emoções da terceira rodada do campeonato paulista da Série A1 Em campo, Ferroviária e Santo André Tudo com o comando dos campeões da bola Os campeões da bola Pelinelli Smart Supermercados Onde você compra mais Gastando menos É bem mais gostoso comprar No Pelinelli Supermercado completo Muita economia e qualidade É o jeito certo Pelinelli Smart Supermercados Onde você compra mais Gastando menos É no Pelinelli Grande jornada esportiva dos campeões da bola Pela Rádio Cultura de Araraquara A Rádio Líder da Cidade A Rádio da Cidade Cultura Futebol Ferroviária Santo André A Rádio da Cidade Cultura Os campeões da bola Hoje é dia de jogo Eu me vejo no meio do povo a cantar Travaia Hoje tudo é festa Alegria Carnaval Hoje tem futebol Futebol Hoje é dia de jogo E lá vamos nós de novo Agitando bandeiras Com tanta emoção Pulando e gritando Nome de time Do meu coração Devroviário Vai, vai, vai Firme meu time Bonito Vai fundo E neste segundo Eu grito Gol, gol, gol Vai, firme meu time Bonito Vai fundo E neste segundo Eu grito Gol Hoje é dia de jogo, eu me vejo no meio do povo a cantar Hoje tudo é festa, alegria, carnaval, hoje tem futebol Hoje é dia de jogo e lá vamos nós de novo Agitando bandeiras com tanta emoção Pulando e gritando o nome do time do meu coração Vai, vai, vai firme meu time, bonito vai fundo E neste segundo eu brinco gol, gol, gol Vai firme meu time, bonito vai fundo E neste segundo eu brinco gol José Roberto Fernandes E neste segundo eu brinco gol 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 Os campeões da bola. José Roberto Fernandes. Boa noite, torcedora da Ferroviária. Boa noite, torcedora Fieiro em todo o território nacional. Um abraço. Boa noite, amigos do Brasil. Boa noite. Codjura. Os campeões da bola. Que Deus nos proteja, nos oriente e nos dê a paz. Hora certa, prêmios, seguros no futebol da Rádio Líder pontualmente. Dezenove horas, trinta e oito minutos. A partir de agora, a cultura rádio da cidade e os campeões da bola abrem o microfone esportivo mais famoso no rádio no interior. Estamos de novo na linda, na majestosa fonte luminosa para mais uma etapa importante do campeonato paulista de futebol da chamada principal divisão na temporada de dois mil e vinte e três. Último jogo deste domingo fechando a rodada terceira do campeonato com bola rolando aqui na fonte a partir das oito e meia da noite. De um lado, a Ferroviária querendo a vitória, precisando da recuperação do campeonato. Que jogou em Diadeba, não fez um bom futebol, mas ganhou e ganhou de três gols a um. No meio da semana, na quinta-feira, a Ferroviária até que jogou melhor em relação à estreia, mas perdeu do São Paulo pela contagem de dois gols a um. Hoje, contra um adversário do mesmo nível, o Santo André, que como ela, a Ferroviária, luta por uma boa campanha no paulistão de dois mil e vinte e três, sobra a Ferroviária a obrigação efetiva da lição de casa. Precisamos ganhar por qualquer contagem e, se possível, jogando um bom futebol. Aparecendo esse futebol da Ferroviária, que nas duas rodadas esteve escondido, apesar de todos os investimentos feitos pelos novos investidores da Ferroviária. Enfim, a expectativa é muito boa. O Santo André vem aí pra tentar complicar. O time do grande ABC, a exemplo da própria Ferroviária, tem no campeonato paulista uma vitória e uma derrota. soma três pontos, mais ou menos, igual, não, da mesma forma que a própria Ferroviária, que buscou três pontos importantes lá em Diadema, embora não tenha vencido e sequer empatado com o São Paulo. Jogo de hoje para a diretoria da Ferroviária, para o comando técnico da Ferroviária, é, na verdade, o jogo de estreia da Ferroviária. Dirigentes consideram a partida de hoje de fundamental importância, que o time deve jogar um futebol melhor, buscar a vitória desde o início e, naturalmente, garantir três pontos, porque depois a Ferroviária terá dois compromissos fora de casa. No meio da semana, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino, e no sábado, jogando em Campo Neutro, no Canindé, em São Paulo, a Ferroviária vai enfrentar o Santos Futebol Clube. Portanto, esta é a semana da Ferroviária. Hoje, contra o Santo André, aqui na fonte, e depois, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, e, posteriormente, jogando em São Paulo, no estádio da Portuguesa, contra o Santos Futebol Clube. Muito bem, estamos com a jornada esportiva dos campeões da bola aberta, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, e a gente volta, então, trazendo todos os destaques de abertura, e, naturalmente, é claro, as vozes dos campeões da bola, escaladas para a cobertura esportiva de hoje, com a melhor narração, o melhor comentário, as melhores reportagens, tudo aquilo que diz respeito, naturalmente, ao jogo que vamos acompanhar aqui, não apenas pela Cultura FM 97.3, mas também pelas redes sociais dos campeões da bola, no YouTube e no Facebook da equipe esportiva líder do rádio. Atenção, vamos para um rápido intervalo, e a gente volta para os destaques de abertura, como vai jogar a Ferroviária, como vai atuar o time do Santo André, o empate da Matonês, enfim, tudo do futebol, e de outras modalidades esportivas, nesta grande jornada de futebol, mas que fala também de outros esportes aqui na Cultura, para você, torcedor da Ferroviária, em qualquer ponto no território nacional, e você sabe, não há distância que nos repare. Rádio Cultura Campeões da Bola Belinelli Smart Supermercados Onde você compra mais, gastando menos, é bem mais gostoso comprar no Belinelli, Supermercado completo, muita economia e qualidade, é o jeito certo, Belinelli Smart Supermercados Onde você compra mais, gastando menos, é no Belinelli Você está construindo ou reformando? Elétrica é na Contato, ninguém oferece mais. Na Contato, você é atendido por vendedores capacitados, e encontra uma linha completa de elétrica, iluminação e ventilação, o maior estoque da região, e facilidade no autoatendimento, sem filas, e ninguém supera a Contato nas opções de pagamento, os melhores preços da região, tudo em até dez vezes sem juros. A Contato trabalha com todos os cartões, inclusive o cartão BNDES, com opção de pagamento em até quarenta e oito vezes. Qualidade e economia, marcas da Contato, Loja 1, Navi Expressa setecentos e oitenta e um, Fone, três quatro meia um nove dois zero zero. Loja 2, em Américo Brasiliense, na Rua Boa Esperança do Sul, duzentos e vinte e sete, em frente a FURP, Fone, três três nove dois dez dez. Fale com a Contato, acesse, na Contato tem ponto com ponto BR. Contato tá na mão. Trinta e sete anos dos campeões da bola. Um brinde com suco Prats. É da fruta para o copo. Prats, o melhor suco do mundo. Os campeões da bola. Alô, saúde, droga vem. O telefone que te conquistou Ligou, pediu, chegou, é droga vem É facinho, é só ligar E você vai decorar Droga vem, sempre te fazendo bem Três, 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 meia, nove mil 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 Droga vem Faz bem Sua empresa está precisando de mais capital. A parceria entre o Cicobi quatro quatro três quatro e a GCP, Associação de Garantia de Crédito Paulista, oferece crédito em condições especiais com taxas melhores que o Pronamp. Consulte o seu gerente do Cicobi quatro quatro três quatro e capitalize o seu negócio hoje mesmo. Cicobi quatro quatro três quatro, Avenida Barroso, trezentos e cinquenta, entre ruas um e dois, no centro, em Araraquara. Fones, dezesseis, três, 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 um, zero, cinco, vinte e dezesseis, três, três, zero, três, doze, cinquenta. José Roberto Fernandes e sua equipe, nos campeões da bola. É comigo mesmo e a maior audiência do rádio esportivo em todo o interior do estado de São Paulo. Aqui da Cultura FM noventa e sete ponto três, a rádio da cidade, a mais ouvida em toda a região. Os campeões da bola. Uma história de trinta e sete anos fazendo o melhor rádio esportivo em todo o interior do estado de São Paulo. Vamos então às manchetes que abrem a jornada esportiva de hoje da Cultura FM dos campeões da bola. Fonte Luminosa, Ferroviária e Santo André, Santo André e Ferroviária. Precisou da droga, vem, faz um alô, saúde. Três, 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 meia, nove mil. Genéricos muito mais baratos na droga, vem, a droga, vem, faz bem. Uniara, a Universidade de Araraquara, juntos inovamos por um futuro melhor, a Uniara é mais. Contato Materiais Elétricos e iluminação. Conheça a elétrica da Contato, Contato Lojas, em Araraquara e Américo Brasiliense. Pereira Transporte e locação de veículos, precisou? Fale com o Jairzinho. Teto novo, tudo novo de novo. Despachante Araraquara, rapidez e eficiência. Forçar imóveis sempre as melhores sugestões para você. Novo terraço, a churrascaria top da cidade. Prêmio Seguros, o seu seguro bem feito. Tati Distribuidora, vem e faz a festa. Da PEC, o parceiro real e verdadeiro do caminhoneiro. Suco Prates é da fruta para o copo. Prates, o melhor suco do mundo. Rede de supermercados, Berinelli, em Araraquara. Loja da Carlos Gomes, do São José. Sun Music, aqui a música tem muito mais vibração. Hipersaúde, você concorre a prêmios e ajuda hospital do amor em Barretos. Atri Fiat, não perca as oportunidades que a Atri Fiat oferece para você sair de carro novo. Atri Fiat, em Araraquara. Aguarda a sua visita. Ferroviária e Santo André. Santo André e Ferroviária. Bola rolando daqui a pouco, a partir das oito e meia da noite, no Futebol da Cultura e no Futebol dos Campeões da Bola. Nas redes sociais dos Campeões da Bola no Facebook, da equipe líder do rádio e também no YouTube. Muito bem, vamos então abrir a jornada com as manchetes, hein? Vamos falar de Ferroviária, vamos falar de Santo André. Quem chega no futebol da Rádio Líder para a sua primeira manchete, para as suas primeiras informações. Um abraço, boa noite, Marquinhos Kilkini. Muito boa noite, José Roberto Fernandes, boa noite aos amigos que acompanham os Campeões da Bola. Ferroviária e Santo André ainda não subiram para o aquecimento, somente os goleiros. Os três goleiros da Ferroviária, Saulo, Léoal e Jean, e os dois goleiros do Santo André, Lucas Frigieri e Carlos Eduardo. No restante, os titulares, os suplentes de Ferroviária e Santo André ainda nos vestiários, mas uma coisa é certa, Zé. A Ferroviária e o Ramalhão estão escalados. As novidades na Ferroviária, Matheus Lucas no comando de ataque. Matheus Lucas, era aquela dúvida, Matheus Lucas ou Felipe Ferreira, Matheus Lucas ganha a disputa, começa o jogo com a camisa 11. Tito vai para a lateral esquerda no lugar de Sanches, lesionado. E a outra novidade, Ronaldo Alves, que será o camisa 13 no lugar de Alisson Cassiano, que vai para o banco de reservas. Já o Santo André surpreende, manda um dos artilheiros do time, o Paulo Sérgio, para o banco de reservas e coloca Léo Ceará como titular. A esperança de gol fica para Gabriel Tagliari, que será o camisa 9 do time do Ramalhão. E no acordo de sessão do Júlio Vitor para o Santo André ficou acertado, que contra a Ferroviária ele não joga. Só se o Santo André pagar uma multa de quase um milhão de reais. Ou seja, nunca que vai pagar para o Júlio Vilma um valor desse para o Santo André utilizá-lo contra a Ferroviária. Júlio Vitor está fora, mas por outro lado, o Claudinho, revelado aqui na base da Ferroviária, faz a sua estreia com a camisa do Santo André, mas pelo menos de início, Zé, no banco de reservas. É ele que passou, inclusive, pelo time do Cruzeiro, né? Esteve também na Chapecoense, me parece, né? Isso, Zé. Daqui foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte, do Cruzeiro para o Mirassol, depois para a Chapecoense. Infelizmente não vingou nessas duas equipes aí de nível de Série A e B de Campeonato Brasileiro e agora está na equipe do Ramalhão do Santo André. A Tri Fiat, não perca as oportunidades que a Tri Fiat oferece para você sair de carro novo. Você tem grandes oportunidades para comprar um semi novo, para comprar um carro zero e naturalmente a supervalorização também do seu veículo no negócio. É isso aí. Fale com o Leone, fale com todo o pessoal da Tri Fiat, faça o melhor negócio na Tri Fiat Araraquara. Hiper Saúde, você concorre a prêmios e ajuda o Hospital do Amor de Barretos. Daqui a pouco para a Hiper Saúde, vamos falar também da equipe da Matonense aqui dentro da jornada esportiva dos campeões da bola. Matonense que estreou hoje no Campeonato Paulista de Futebol da Série A3. Precisou da Droga Vem? Faça um alô saúde, três, 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 meia, nove mil, genéricos muito mais baratos na rede Droga Vem. A Droga Vem faz bem. Uniara, a Universidade de Araraquara, juntos inovamos por um futuro melhor. A Uniara é mais e já vamos engatirar o futebol da Matonense no Campeonato Paulista de Futebol da Série A3. Quem acompanhou o jogo de hoje no Hudson Buque Ferreira foi Davi Suriã, o seu destaque no futebol regional suriã. Em estreia pela Série A3, Matonense busca o empate no último lance. Aos cinquenta minutos, Zé Romário de cabeça iguala e sai o empate com um gosto de vitória para iniciar com o pé direito a Série A3. Contato Materiais Elétricos e iluminação conheça a elétrica da Contato Lojas em Araraquara e Américo Brasiliense. Com assistência técnica operacional e competência de Jefferson de Oliveira. Vamos a central informativa Wagner José Bellini. Tem aí o primeiro destaque da voz da informação dos campeões da bola. Tem aí o melhor plantão esportivo no interior, Vaguinho Fiorini. Um abraço José Roberto Fernandes, grande abraço, boa noite. Boa noite à equipe dos campeões da bola e aos ouvintes da cultura. Bem, Zé Roberto, falando de Série A1 do Campeonato Paulista, até agora cinco jogos e quatro empates, hein? Hoje no primeiro clássico, um jogo fraquinho, fraquinho, fraquinho. Zero a zero, Palmeiras e São Paulo. A bola rola nesse momento, o São Bernardo vence o Santos por um a zero. À noite, além de Ferroviária e Santo André, às oito e meia, tem Botafogo e Mirassol. E falando de matonenses, é muitas reclamações por parte de dirigentes da matonense, jogadores contra a arbitragem de Ricardo Bittencourt da Silva. O cara atrapalhou um bocado, viu, Zé? Repete o nome da fera aí, hein? Ricardo Bittencourt da Silva, que apitou o jogo da matonense. Pessoal, tá na bronca, viu, Zé? É, tá na bronca, diz que não deu pena, eu tive que prejudicou muito o time de Matão. Ainda com você, meu caro Vaguinho Fiorini. Vamos destacar o Campeonato Paulista. O que você tem mais pra falar nesta abertura da jornada dos campeões da bola? A bola rola, Ferroviária e Santo André. Falando dos jogos de ontem, três empates e apenas a Lusa venceu de maneira clássica. Fez três a zero em cima do Bragantino. Agua Santa e São Bento, um a um, Guaranito, ano um a um. Aliás, Guaranito, ano zero a zero. E zero a zero também pra Inter de Limeira e Corinthians. Neste momento, São Bernardo e Santos jogando lá no ABC, onze minutos e meio do segundo tempo. Um gol de Cristian a oito no primeiro. Vai dando o time do ABC por um a zero no clássico do Allianz Parque. Zero a zero, Palmeiras e São Paulo. Pereira, transporte e locação de veículos. Precisou? Fale com o Jair Zingo. Teto novo, tudo novo de novo. Promoções imperdíveis deste mês de janeiro na Teto Novo. Aproveite pra fazer economia de verdade na Teto Novo. Teto novo, tudo novo de novo. Vamos falar do futebol feminino da Ferroviária. Afinal de contas, logo, logo tem campeonato brasileiro, tem campeonatos importantes das categorias de base, reformulação do elenco feminino da Ferroviária. Pra falar das guerreiras grenas do futebol da equipe líder, vem aí o nosso repórter, Dieguinho Coche. E depois do futebol feminino profissional da Ferroviária, as guerreirinhas grenas sub-20 voltaram em ação. E você vai ficar sabendo de tudo com os campeões da bola. Despaixante Araraquara, rapidez e eficiência. Você fala com o Marcelo e resolve imediatamente o seu problema e o problema do seu carro. Passe pelo Despaixante Araraquara, rapidez e eficiência. Por sala imóveis sempre as melhores sugestões pra você. Vamos voltar com Marcos Chioquini, trazendo mais detalhes de Ferroviária e Santo André. Santo André e Ferroviária, equipes no aquecimento final aqui no gramado da fonte Marquinhos Chioquini. As duas equipes já estão escaladas. A equipe da Ferroviária com Saulo, Heitor, Ronaldo Alves, Léo Santos e Tito, Pablo Gabriel, Rafael Costa e Álvaro, John Kennedy, Ítalo e Matheus Lucas, o ataque da Ferroviária. Já o Ramalhão, Lucas Frigieri, Ricardo Luz, Rodolfo Filemón, Matheus Mancini e Romário, Martan, Dudu Vieira, Gerson Magrão e Pablo, Gabriel Tagliari e Léo Ceará. O técnico Vinícius Bergantin do lado da Pelvera, Vinícius Munhoz, Guilherme Nunes e Santana será o árbitro desse jogo já no aquecimento também aqui no gramado da fontes. Novo terraço, a churrascaria top da cidade logo, logo. Inauguração do novo prédio, do novo terraço, bem em frente ao terminal rodoviário de Alaraquara. Alô, Adilson, alô, Jaime, alô, César. Toda a equipe de atendimento do novo terraço, um grande abraço. Prêmio Seguros, o seu seguro bem feito. Seguro do seu carro, da sua casa, seguros de vida. Fale com a Viviane, fale com o Dorival de Freitas, fale sempre com a Prêmio Seguros. Esporte Amador também é prioridade dos campeões da bola. Está de volta na jornada esportiva da equipe líder do rádio, Dieguinho Coche. E começou muito bem a Superliga B para o vôlei feminino de São Carlos. A equipe jogando no Milton Olay, o filho, bateu o Marquenze. Todos os detalhes na programação dos campeões da bola. Comigo e com os amigos do Brasil, para melhor análise de Ferroviária e Santo André, Santo André e Ferroviária. Aqui na Ponte Luminosa, falando para a torcida da Ferroviária, o destaque de Carlos Renato Seguros. Boa noite. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite a todos os que nos acompanham, que acompanham a equipe dos campeões da bola. Muita expectativa para o jogo de hoje, né Zé? Uma expectativa realmente muito grande. A Ferroviária precisa buscar o resultado. É o tipo de jogo igual, né? O time do Santo André tem exatamente a mesma campanha da equipe da Ferroviária. Uma derrota, uma vitória. E hoje, um jogo de iguais. Alterações na equipe da Ferroviária, né? O Tito presente ali na lateral esquerda. Matheus Lucas jogando aberto pelo lado esquerdo. Quer dizer, mantém o 4-3-3. O Sanches, infelizmente, parece que não joga mais o campeonato, né? Uma pena, uma fatalidade. E a Ferroviária ainda, Zé, tem algumas vagas a serem inscritas, né? Parece que algumas informações dão conta que pelo menos mais quatro atletas podem chegar ainda para compor esse elenco. Agora, o jogo de hoje é fundamental. A Ferroviária precisa fazer mais do que o resultado, um bom futebol, reconquistar a confiança. Tem qualidade para isso, tem peças, tem nomes para isso. Mas precisa mostrar dentro de campo a que veio, né? Fazer o resultado positivo, fazer valer o seu mando de campo. E aí, olhar um pouquinho mais para cima, pensando em tabela, pensando em classificação. E, lógico, longe daquele objetivo inicial. Qual é? Escapar do rebaixamento. Uma vitória hoje, coloca a Ferroviária com sete pontos. Muito perto de alcançar esse primeiro objetivo. Você está ligado no futebol dos campeões da bola, Dati Distribuidora. Vem e faz a festa, Alô Rogélio. E toda a equipe, Dati Distribuidora, um abração dos campeões da bola. Da PEC, da PEC, da PEC, da PEC, o parceiro do caminhoneiro. Suco Prates é da fruta para o Copo Prates, o melhor suco do mundo. Ao final da cobertura de hoje, de Ferroviária em Santo André, estaremos sorteando um galão com três litros de suco Prates, hein? Três litros de suco Prates sabor laranja. Uma premiação suco Prates. Agradecemos, como sempre, ao companheiro, parceiro importantíssimo dos campeões da bola, o arroio, né? Você vai ligar no final da nossa cobertura. O telefone será aberto pelo Jefferson. E se você completar a frase suco Prates, você ganha um galão de três litros do melhor suco do mundo. Suco Prates é da fruta para o Copo Sabor Laranja para você, no final da cobertura dos campeões da bola. Estamos abrindo a jornada esportiva da equipe líder do rádio, Ferroviária e Santo André. Volto para fechar com você, Vaguinho Fiorini, na Central Informativa Wagner Josabelini. Olha, Zé, falando ainda de classificação, a Ferroviária é terceira colocada no Grupo C com três pontos ganhos. O grupo que tem como líder o São Bento de Sorocaba. Tem cinco, Corinthians tem quatro, Ferroviária três e Tuano três. Uma vitória aí na fonte leva a Ferroviária à primeira colocação do Grupo C. Na classificação geral do Paulistão, a Ferroviária ocupa a décima posição, Zé. Tá certo, antes de fecharmos aqui com as manchetes, um detalhe importante também, Vaguinho e amigos que acompanham o futebol dos campeões da bola pela cultura e pelas redes sociais da equipe esportiva dos campeões da bola. O restaurante Novo Terraço, graças a essa parceria espetacular que a gente tem com o Novo Terraço, tem com a Tilson, tem com o Jaime, tem com o César, com a grande clientela do Novo Terraço, que logo, logo, né, logo, logo vai inaugurar as suas novas dependências que estão sendo construídas bem em frente ao restaurante atual ali, só que dentro do terminal rodoviário. A nova loja, o novo restaurante fica fora, mas de frente para o terminal rodoviário, um prédio extremamente moderno, maior que o atual, e aí vai melhorar o atendimento que já é simplesmente espetacular. Parabéns ao Jaime, parabéns ao Adilson, ao César, a todos que estão participando desse projeto de empreendimento maravilhoso para o comércio de Araraquara, e parabéns à clientela, né, do Novo Terraço, que vai ter muito mais conforto, o atendimento vai ser melhor ainda, como se isso fosse possível, enfim, parabéns a esta gente boa. E o Novo Terraço premia também o jogador escolhido pelos campeões da bola a cada jogo como o melhor do time da ferroviária, independente do resultado do jogo. E já tivemos, Vaguinho Fiorini, duas escolhas, portanto, unanimidade, inclusive. Na partida lá de Diadema, estreia da ferroviária no Campeonato Paulista, o John Kennedy foi o premiado. E no jogo de quinta-feira aqui contra o São Paulo, o goleiro Saulo foi o premiado. Portanto, o John Kennedy e o Saulo vão receber do Marquinhos Chiochini, durante a semana, os vales brindes para jantar ou almoçar com o acompanhante do restaurante Novo Terraço, a churrascaria top da cidade. E vamos ver, Vaguinho, quem ganha hoje, né, desta partida que começa a oito e meia da noite aqui na fonte, entre ferroviária e Santo André, Santo André e ferroviária. A gente espera que seja o autor dos gols aí, né, Zé? Para não premiar goleiro, não nada contra o Saulo, mas que ele não possa ser o melhor em campo do jeito que foi na quinta-feira. Então, que seja o atacante fazendo gols, viu, Zé? É, esse é o seu desejo, meu caro Vaguinho Fiorini. Vamos ver o que acontece. Mas o John Kennedy e o Saulo já vão poder jantar ou almoçar com o acompanhante do restaurante Novo Terraço, a churrascaria top da cidade. Aqui da cabine dos campeões da bola, estamos enviando um forte abraço a esse irmão do rádio, grande companheiro de Jornadas e Aventuras do Rádio do Interior, da Televisão do Interior, Edivaldo Tites, que esteve conosco aqui na quinta-feira, trouxe o peixinho aqui na cabine dos campeões da bola para que a gente pudesse conversar com ele e nos passou hoje uma matéria simplesmente espetacular feita por ele, inclusive com a área de comunicação da ferroviária e também com o próprio peixinho, ele contando histórias maravilhosas da sua carreira. No Santos, onde jogou com Pelé, do São Paulo Futebol Clube, onde fez o gol, que marcou a inauguração do estádio do Morumbi, o peixinho fez 1x0 e naturalmente, né, contra o Sporting, ele foi o grande destaque do jogo. E o peixinho da ferroviária da década de 60 aí, que foi um dos monstros que vestiram esta camisa granada. Então, ao Tites, muito obrigado. E essa matéria que o Tites, inclusive, nos autorizou a colocar no ar, Vaguinho, como você lembrou bem, ela foi colocada no ar pela primeira vez no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, no programa comandado pelo excepcional Milton Neves. Ah, muito legal, Zé. Bela reportagem do Edivaldo Tites, atravessando o Felipe Blanco, do diretor de marketing da ferroviária, o peixinho. Enfim, uma homenagem muito legal aí, reproduzida hoje lá no Manhã Bandeirantes do Milton Neves, Zé. Muito bem, vamos para o intervalo e a gente volta tocando de primeira jornada esportiva dos campeões da bola aqui da fonte. Daqui a pouco, oito e meia, a bola vai rolar para a ferroviária. Ferroviária e Santo André, Santo André e Ferroviária. Continue ligado na cultura, noventa e sete ponto três FM. Continue se conectando com as redes sociais dos campeões da bola no Facebook e também no YouTube. Você sabe, de uma forma ou outra, torcedor da ferroviária em qualquer ponto no Brasil, não há distância aqui do Separe, os campeões da bola. Campeões da bola. Que tal almoçar ou jantar no restaurante que tem tudo o que você deseja? Comida por quilo, self-service e disc marmitex. Tudo preparado com muito carinho para garantir o melhor sabor. No restaurante Novo Terraço, no terminal rodoviário, é assim. Carnes deliciosas, cardápio variado e o atendimento gaúcho que você já conhece. Almoço das onze da manhã às três da tarde. Jantar das dezoito às vinte e três horas. Sempre com promoções para casais. Restaurante Novo Terraço, fone três três dois dois oitenta zero três e três três dois dois sete nove dezoito. No terminal rodoviário de Araraquara. A Uniara está com inscrições abertas para o curso que sempre sonhou. Você pode dar um start na sua carreira de sucesso. Conheça as condições especiais que preparamos pra você. Acesse o site uniara ponto com ponto BR ou entre em contato pelo WhatsApp dezesseis nove nove meia sete meia setenta vinte e seis. Vestibular unificado dois mil e vinte e três. Campos Araraquara. Campos Matão. Você, Uniara, nós potencializamos o seu futuro. Os campeões da bola. Trinta e sete anos dos campeões da bola. Vamos brindar com o suco Pras. É da fruta para o copo. Pras, o melhor suco do mundo. Sua empresa está precisando de mais capital. A parceria entre o Cicobi quatro quatro três quatro e a GCP, Associação de Garantia de Crédito Paulista, oferece crédito em condições especiais com taxas melhores que o Pronamp. Consulte o seu gerente do Cicobi quatro quatro três quatro e capitalize o seu negócio hoje mesmo. Cicobi quatro quatro três quatro, Avenida Barroso trezentos e cinquenta. Entre ruas um e dois no centro em Araraquara. Fones dezesseis três 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 um zero cinco vinte e dezesseis três três zero três doze cinquenta. Mudamos de nome, mudamos de endereço, mas o bom atendimento continua o mesmo. Café do Extra e Café do Extra Express. Não existe lugar mais legal para o seu bate-papo com os amigos. Tudo regado ao sabor do melhor café da cidade. Lanches, sucos e o pão de queijo que é uma delícia. Mudamos e mudamos para melhor atender você em duas lojas no centro da cidade. Café do Extra, Avenida Duque de Caxias, esquina com a nove de julho. E Café do Extra Express, na rua São Bento, esquina com a Feijó. Venha tomar o seu café com a gente. Vocês estão ligados? Nos campeões da bola. Campeões da bola. Rádio Esportivo é comigo mesmo e a maior audiência do Rádio Esportivo em todo o interior do estado de São Paulo. Aqui na Cultura FM noventa e sete ponto três, a mais querida, a mais ouvida em toda a região. Os campeões da bola. A maior liderança no rádio esportivo em todo o interior do estado de São Paulo. Grande abraço ao Walter Orlosky, ao Mário Ocama. O Walter é diretor-presidente, o Mário Ocama é diretor do Conselho Administrativo do SICOB. SICOB 44-34, parceiro dos campeões da bola. Grande abraço a esta gente boa. E um abraço também a você, empreendedor. Você que é também sócio do SICOB 44-34 em Araraquara. Estamos enviando um forte abraço para o Galvão, para o Galate, para o Carlinhos Rios, da cidade de Boa Esperança do Sul. Sentindo muito a ausência do Galvão, hein? Tem que voltar a cantar, Galvão. Galvão Galate, formando uma das grandes duplas da música sertaneja raiz de toda a nossa região. Alô, José Germano dos Santos. Alô, doutor Isaías em Matão. Alô, Luciane, da Casa da Pamonha. Os filhos Kelvin e Kaline, ouvindo os campeões da bola da cultura. Um grande abraço. Abraço também para o Fabiano da JF. Um abraço ao Zé Roberto e toda a sua família. Nos transmissores, nos transmissores da cultura. A nossa onda tropical de noventa metros que vai longe, que vai longe. E leva o som também da cultura. A verdadeira raciocultura. A nossa querida e inesquecível PRD4. Um abraço ao Wagner, gerente do Bradesco em Analandia. Um abraço ao Paulo e ao Mateuzinho. O Paulo da GP Altos, que também torce muito pela Ferroviária. Quer a recuperação da Ferroviária no jogo desta noite. E o Mateuzinho, que já prendeu também, né? Ganhou aí uma camisa dos campeões da bola. O Mateuzinho já prendeu a gostar da Ferroviária também. É mais um torcedor jovem ainda a engrossar essa torcida da Ferroviária. Que espera uma boa campanha do time do Campeonato Paulista de Futebol. Muito bem. Vamos escalar a Ferroviária. Vamos definir o time do Santo André. Vamos conhecer a arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Tá tudo definido. Tá tudo escalado. Tá tudo praticamente pronto. Para a grande jornada esportiva com bola rolando a partir das oito e meia da noite aqui na Fonte Luminosa. Público vai chegando. Ainda é um público pequeno, né? A gente estava entusiasmado com o público de quinta-feira. São Paulo que veio aqui. Mesmo dos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas ingresso franqueado. Não havia cobrança de ingressos. Enfim, era uma situação completamente diferente. Atenção, torcedor da Ferroviária em qualquer ponto do território nacional. Atenção, torcedor do Santo André. Vamos aumentando o volume do seu rádio. No futebol da Cultura FM noventa e sete ponto três. A rádio líder da cidade e os campeões da bola. Escalam os times pra você. Os campeões da bola. A cultura é mais você. Rádio Cultura. Ferroviária. O povo está feliz em futebol. Com novidades no time titular da última partida. Vem a campo a Ferroviária. Com o Saulo no gol um. Heitor na direita dois. E Tito na lateral esquerda meia dúzia. Na zaga, Ronaldo Alves. Substitui Alisson Cassiano e vai com a três. E Léo Santos é o quarto zagueiro com a quatorze. Pablo Gabriel cinco. Rafael Costa oito e Álvaro dez. John Kennedy sete. Ítalo nove. Matheus Lucas número onze. Saulo Heitor. Ronaldo Alves. Léo Santos e Tito. Pablo Gabriel. Rafael Costa e Álvaro. John Kennedy. Ítalo e Matheus Lucas. No banco dois goleiros. Léo Uau. Camisa doze. E Jean número vinte e quatro. Além de Augusto quatro. Alisson Cassiano treze. Yuge quinze. Xavier dezesseis. Caldezane dezessete. Felipe Ferreira dezoito. Douglas Coutinho dezenove. Tomás vinte. Antônio Gabriel vinte e um. E Bernardo vinte e dois. Esta locomotiva definida na fonte, Vaguinho. A Ferroviária neste momento é terceira colocada do grupo C e décima colocada na classificação geral do Paulistão com três pontos ganhos. Até agora foram dois jogos. Vitória por três a um em Diadema diante do Água Santa. E derrota na fonte luminosa para o São Paulo por dois a um. Dois jogos, uma vitória e uma derrota. Quatro gols marcados, três gols sofridos, um gol de saldo. John Kennedy é o artilheiro da Ferroviária e do Paulistão. Três gols marcados. Hoje o Santo André na fonte. Quarta-feira, sete da noite, vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. O Santo André no coração. O Santo André no coração. O Santo André no coração. Vinícius Bergantin é o técnico do Ramalhão. Manda a campo na fonte. Lucas Frigieri, um. Ricardo Luz na direita, dois. E Romário na esquerda, meia dúzia. Rodolfo Filemão, três. E Matheus Mancini, quatro. São os zagueiros. Martan, cinco. Dudu Vieira, ex-ferroviária, oito. Gerson Magrão, dez. E Pablo, sete. São os meio campistas. Gabriel Tagliari, número nove. E Léo Ceará, número onze. Lucas Frigieri, Ricardo Luz, Rodolfo Filemão, Matheus Mancini e Romário. Martan Dudu Vieira, Gerson Magrão e Pablo. Gabriel Tagliari e Léo Ceará são os atacantes. No banco, Carlos Eduardo, doze. É o goleiro. Ednei, treze. Djavan, quatorze. Moisés Ribeiro, quinze. Igor, dezesseis. José Hugo, dezesseis. Claudinho, revelado na ferroviária, dezoito. Paulo Sérgio, dezenove. Nenê Bonilha, vinte. E Will Viana, também já passou aqui pela ferroviária, camisa vinte e um. Este o banco do Ramalhão, Vaguinho. O Santo André é o quarto colocado do Grupo D e décimo segundo na classificação geral do Paulistão com três pontos ganhos. Estreou vencendo o Guarani lá em Santo André por um a zero e no meio de semana perdeu em Sorocaba para o São Bento por dois a um. Até agora dois jogos, uma vitória e uma derrota. Dois gols marcados, dois gols sofridos, nenhum gol de saldo. Gabriel Talhari e Gerson Magrão com um gol cada são os artilheiros do Ramalhão no Paulistão. Hoje a ferroviária na fonte, quarta-feira, oito e meia da noite, recebe lá em Santo André o Botafogo. Fique de olho no apito. Guilherme Nunes de Santana é o árbitro. Daniel Paulo Zioli e Amanda Pinto Matias são seus assistentes. Rodrigo Gomes, pais do Míngues, o quarto árbitro. E Rodrigo Guarizzo do Amaral, o árbitro de vídeo. Eu gosto, é de futebol. Os meus amigos estão no futebol. É, os meus amigos estão no futebol. Alô, Carlos Roberto, professor aposentado no Senac, grande torcedor da ferroviária. Alô, Cidinho, alô, Cidinho. Todo o pessoal do restaurante do Cidinho, um grande abraço. Fernando, Fernanda, esposa do Cidinho, os netos, enfim. E toda a equipe de atendimento do Cidinho, querendo a vitória da ferroviária hoje contra o time do Santo André. Alô, Luiz Eduardo no Jardim das Estações. Pedro Massarente no Jardim da Iá. Rodolfo, Valéria, Renan, Giorgetti em Cerdãozinho. Daniel Maggione, Maria Helena, Minguini, Manacorce. Wagner e toda a equipe do Bradesco curtindo o futebol dos campeões da bola. Um abraço também para o Serzinho Belinelli. Toda a equipe da rede Belinelli de supermercados para o Astrogildo e família. Pois não, Marcos Gioquini. Estou ao lado aqui de duas personalidades, duas feras. Te mandando um abraço. Benedito, Reginaldo Viviano e o TT com as suas lentes, fotografias. E Fabinho Tadeu Reino, o Fabinho Reino aqui, Zé. É o delegado da partida. Vou ficar do lado do Fabinho. Fabinho manda aqui no jogo, Zé. Eu vou ficar bem acompanhado aqui, aqui não vou ter nenhum problema. Muito bem, um grande abraço para ele, um grande abraço para o TT. Essa figura extraordinária da história fotográfica em vídeo da cidade de Araraquara. São pessoas importantes participando, inclusive, da própria história da ferroviária. Muito bem, e o Carlos Renato vai comentar daqui a pouquinho, mas dá um tiquinho aí de ponto de vista, né? O time da ferroviária vem alterado, vem aí com algumas mudanças. E aí, a esperança de todos aqui, Carlos Renato, é que esse time possa jogar mais futebol, ganhar do Santo André jogando um futebol, pelo menos, razoável, coisa que, infelizmente, a gente não viu nas suas partidas anteriores. Santo André vem para complicar, o empate para o Santo André é um grande resultado, mas para a ferroviária é um desastre. Então, a vitória é, efetivamente, o resultado que interessa. E para os dirigentes da ferroviária, o jogo da ferroviária é esse aqui. Não foi nem contra o São Paulo, não foi nem contra o Água Santa, além de Ademba, onde ganhamos por 3x1. O jogo para os afianos é esse que começa daqui a pouco contra o time do Santo André. É, Zé, eu acho que é exatamente isso, né? O jogo da ferroviária é esse. É um jogo diante de uma equipe que está no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Embora, lógico, a estrutura da ferroviária seja hoje reconhecida como uma estrutura mais organizada, mais profissional, né? O time do Santo André ainda tem aquele formato mais clássico da prefeitura ajudando bastante, enfim. Agora, a ferroviária vem hoje para o jogo, Zé, basicamente com a mesma formatação, formatação tática que o Vinícius Munhoz adotou nos últimos dois compromissos, né? Um 4-3-3 clássico, apenas duas mudanças de peças, ou melhor, três mudanças, porque o Ronaldo Alves ali assumiu a vaga de titular no lugar do Alisson Cassiano, e o Matheus Lucas vai jogar aberto pelo lado esquerdo, né? Mantém o John Kennedy aberto pelo lado direito, o Ítalo o nosso centroavante, meio de campo não tem nenhum tipo de alteração, e é o pecado da ausência do Sanches, né? O lateral esquerdo que se contundiu, então hoje o Tito fazendo a função original dele, que é a lateral esquerda. A gente imagina que o time possa ter uma evolução, né? Porque já é a terceira partida, os treinamentos, enfim, esse time começa a ter um entendimento das peças, do posicionamento, e vai enfrentar uma equipe, Zé, eu tive a oportunidade de ver um... um pedaço do jogo do Santo André contra o São Bento, o Santo André foi derrotado pelo São Bento, né? Também um jogo muito igual, o time do São Bento é um time... um time traiçoeiro, né? Como todos os times, normalmente, do Paulo Roberto, só aqui que o Paulo Roberto não deu certo, né? Porque em todo lugar que ele vai, ele consegue fazer bons trabalhos. E o time do Santo André, que tem peças que a gente conhece muito bem, o lateral esquerdo Romário, que era do Mirassol, excelente jogador, goleiro Lucas Frigieri, também experiente, muito bom jogador, do Vieira, que já passou aqui pela ferroviária, o Gabriel Talhari é o Bil, que jogava no Ituano, é um garoto ainda, mas também com muita experiência no futebol do interior de São Paulo. Então é um time bom, um time organizado, um time competente, o Vinícius Bergantin é um treinador desses, da Nova Safra, muito capacitado, muito moderno, lembrando que ele fez um trabalho brilhante no Ituano, né? Enquanto estava no Ituano. Então é um jogo muito, no meu entendimento, um jogo muito igual, Zé, é um jogo muito equilibrado, um jogo que muito provavelmente vai ser decidido nos detalhes e decidido também na postura inicial. Se a ferroviária sair para o jogo com aquele ímpeto que saiu contra o São Paulo e sustentar primeiros 10, 15 minutos, pode fazer, de repente, o gol e conseguir levar o jogo de uma maneira um pouco mais calma, né? Porque é o que você disse, a gente precisa hoje não só do resultado, o resultado é fundamental, pensando em classificação, mas mais do que isso, que encontre o bom futebol, que encontre o caminho, de repente, que veio, todo mundo busca que é o caminho da classificação do time nessa competição. Vinícius Munhoz já está aí há muito tempo e hoje meio que já é a primeira prova de fogo dele, no meu entendimento, Zé. Já tem que mostrar aí a que veio, o time tem que ganhar com autoridade, com tranquilidade e mostrar as suas credenciais objetivando a classificação dentro do grupo. Precisou da Droga Vem? Faz um alô, saúde, três, 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 meia, nove mil. Genéricos muito mais baratos na rede Droga Vem. A Droga Vem faz bem. Uniara, a Universidade de Araraquara, juntos inovamos por um futuro melhor. A Uniara é mais. Contato Materiais Elétricos e Iluminação. Conheça a elétrica da Contato. Contato Lojas em Araraquara e Américo Brasiliense. Pereira Transporte e Locação de Veículos precisou. Fale com o Jair Zingo. Este é o futebol dos campeões da bola. Estamos na Fonte Luminosa para Ferroviária e Santo André. Santo André e Ferroviária. Passeando pela Central Informativa Wagner José Benini. Vem aí o melhor plantão esportivo no interior com seus destaques, com informações importantes, Vaguinho Fiorini. Olha, Zé, falando desta terceira rodada do Campeonato Paulista, ontem Água Santa e São Bento empataram por um a um, Portuguesa três, Bragantino zero, Guarani zero, Ituano zero, Inter de Limeira zero, Corinthians zero. Agora à tarde no Allianz Parque, Palmeira zero, São Paulo zero. Neste momento, trinta e nove do segundo tempo no ABC, São Bernardo um, Santo zero. Além de Ferroviária e Santo André, tem Botafogo e Mirassol. O pessoal não tá fazendo gol na rodada nesse final de semana não, hein, Zé? Tá uma pobreza de dar pena, hein, Vaguinho? Olha os jogos, olha, Zé, de doer. Palmeiras e São Paulo foi bravo, viu, Zé? Foi muito difícil de assistir. E um detalhe, hein, o Santos tá perdendo em duas ocasiões. Perdeu pro Guarani em Campinas, tá perdendo pro São Bernardo, pra times chamados intermediários. Acaba complicando desde o início do campeonato a situação do peixe, hein? Olha, a gente tá vendo o jogo do Santos, Zé. O Santos tá com um time muito fraco, apesar das contratações. Um time que não chega, dificilmente chega ao gol adversário. Olha, o torcedor do Santos vai ter trabalho esse ano também, viu, Zé? Muito bem, alguma coisa de Copa de São Paulo, de futebol júnior, informações importantes, Vaguinho Fiorini? Tem sim, Zé. Ontem, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Goiás por dois a um e carimbou a sua passagem à grande final que acontece quarta-feira. O adversário do Palmeiras sai do jogo desta noite. Nove da noite na Vila Belmiro, América de Minas e Santos. Poderemos ter aí Palmeiras e Santos fazendo outra decisão, igual foi o ano passado, hein, Zé? Tá certo. E aí o jogo, no caso, seria no Allianz Parque. Exatamente. E, aliás, a federação não divulgou ainda o local, nem o horário da partida até agora. A gente, como vem acontecendo todo o aniversário de São Paulo, às dez da manhã, e seria no Pacaembu, mas não tem jeito do Pacaembu, deve ser o Allianz Parque mesmo, viu, Zé? Muito bem, tempo e placar de jogo em São Bernardo do Campo para São Bernardo e Santos Futebol Clube. Quarenta do segundo tempo, segue um para o São Bernardo, zero para o Santos. Muito bem, aguardando as equipes em campo, eu convoco de novo o Carlos Renato Segura para o seu comentário, para a sua análise preliminar de Ferroviária e Santo André, aqui no Futebol da Cultura, sempre para os amigos do Brasil. Zé, estamos aí praticamente a nove minutos do jogo, né, Ferroviária e Santo André. Como a gente já disse, um jogo onde a expectativa é de uma igualdade muito grande, né, uma, uma, um equilíbrio muito grande, né, onde os dois times vêm basicamente com a mesma campanha, uma derrota e uma vitória. O time da Ferroviária tem que fazer valer o mando de campo, né, jogando em casa, diante da sua torcida, com um gramado que conhece, um gramado absolutamente qualificado, né, hoje não teve a chuva, hoje não tem a desculpa ou o problema do gramado encharcado. Algumas alterações na equipe da Ferroviária, casos da entrada do zagueiro Ronaldo Alves, que vem e entra como titular hoje no lugar do Alisson Cassiano. O título vai fazer a função ali na lateral esquerda, já que o Sanches teve uma lesão aí, parece que um pouco mais grave, deve ficar afastado aí por um período um pouco maior, talvez até não volte a jogar nesse campeonato. e na frente a surpresa, assim, não acho até que é uma surpresa, porque ele entrou muito bem no jogo contra o São Paulo, Matheus Lucas fazendo o trabalho ali pelo lado esquerdo, jogando aberto pelo lado esquerdo, já que o John Kennedy vai jogar pelo lado direito e o Ítalo centralizado. Esse Ítalo, a peça que a gente, na verdade, espera mais, né, veio como um nome muito badalado, um nome dos grandes nomes do futebol nacional, né, boas passagens, inclusive pelo São Paulo, pelo Red Bull Bragantino, onde ficou muito tempo, jogador muito qualificado, e que aqui na Ferroviária ainda talvez não tenha mostrado realmente o seu valor. Do outro lado, a equipe do Santo André, ouvintes, um time também bastante experiente, com várias boas peças, né, casos do goleiro Lucas Frigieri, lateral esquerdo Romário, que era do Mirasol, e o do Vieira, que é um eterno andreense, né, já veio jogar aqui na Ferroviária, mas joga sempre lá pelo Santo André, Gerson Magrão, experiente, meio de campo, o Bil, o Gabriel Talhari ali na frente, enfim, muito bem comandado pelo Vinícius Pergantin, que é um treinador da nova safra, dessa nova geração, um treinador muito capacitado, e isso faz com que todas as cartas colocadas na mesa a gente veja a possibilidade de um equilíbrio muito grande. De qualquer maneira, Zé e ouvintes, a gente precisa fazer, a Ferroviária precisa fazer hoje, se impor e conquistar o resultado. Agora com vocês, o hino nacional brasileiro. E aí Amém. Amém. Acordes do Hino Nacional do Brasil. Jogadores agora se cumprimentando a garotada Marquinhos que entrou com o time da Ferroviária. Fazendo uma verdadeira festa aí à beira do gramado. Tempo para as suas informações antes da bola rolar aqui no futebol dos campeões da bola. É, os times se cumprimentando lá, Zé, os jogadores da Ferroviária já no banco de reservas. E a Ferroviária estreando o patrocinador Master hoje na camisa, né? Que é a Bet Nacional. É um site de apostas, né? Que tá patrocinando a Ferroviária agora. Principalmente devido a essa nova gestão da Ferroviária, da Bertolucci Sport. Chega a Bet Nacional como patrocinador Master. Estreando hoje aí na camisa como patrocinador Master da equipe. A Bet Nacional na frente. A construtora Paquembu em cima, né? Nas costas, né? Acima do número. E a Lupe Sport, a Unimed. A Lupe Sport abaixo do número. E a Unimed na manga da camisa, Zé. Muito bem. Esse clima entre os jogadores aí, a uma certa distância, você acompanhando tudo. Há um clima de efetivamente otimismo, de confiança da equipe que enfrenta o Santo André Ferroviária. Com seu uniforme número um, né? Camisa Granaca, alções brancas e meias Granas. O time do Santo André, o azulão do grande ABC. Camisas em branco, né? Alções azuis e meias brancas. E esse time da Ferroviária aí, meu caro Marquinhos Kiochini. É, mas a confiança. Após o aquecimento final, antes deles descerem para os vestiários, eles fizeram aquela rodinha ali. De uma conversa entre eles. Depois desceram o aplauso da torcida no momento da chegada do time também. Dos próprios suplentes aqui. A torcida passando força ao time da Ferroviária. É isso aí. O clima é bom da torcida empurrando. E a gente espera que seja assim no jogo. Dentro dos noventa e poucos minutos que teremos de jogo. E a Ferroviária saia no final com a vitória. A gente vê ali o Roger, o Rogério Kunoz, que é auxiliar do Vinícius. Tá conversando ali com o Ítalo, passando algumas instruções. Tudo indica que se nada mudar, a Ferroviária ataca para o gol de fundo nesse começo de jogo aqui, Zé. Ô Zé Marquinhos, lembrando que o último compromisso entre Ferroviária e Santo André, ou melhor, Santo André e Ferroviária, foi lá no Bruno José Daniel, 2x2. A gente estava presente lá, representando a equipe dos campeões da bola. Foi lá, achou o gol no finalzinho do jogo, 2x2. Mas ainda sob o comando do Elano, 2x2. É, uma boa lembrança, né? Tem gol no futebol. A rede balança os campeões da bola em forma um vaguinho, Fiorini. Série A1 do Paulista lá no ABC, 44 do segundo tempo. Matheus Salustiano contra a marca para o Peixe. Agora São Bernardo um, Santos também um. Os campeões da bola. Um abraço para o Luiz Eduardo no Jardim das Estações, para o Pedro Massarente no Jardim Indaiá. Mudou. Pedro Massarente, pois não? Marquinhos, mudou o quê? A gente falou, né? Que provavelmente a Ferroviária atacaria para o gol de fundo. Ali na escolha do Tosa, a Ferroviária vai atacar para o gol de entrada aqui onde fica a torcida Afeganistão, Zé. Um grande abraço a ex-presidentes da Ferroviária, doutor Mário Joel Malara, nosso querido doutor José Wellington Pinto, Milton Cardoso, doutor Wilson Alves Ferreira Júnior, o Juninho, Valdir Massucato, Carlos Alberto Salmazo. Grandes amigos dos campeões da bola, quem a Ferroviária deve muito também, né? E a ex-jogadores da Ferroviária, que ajudaram, inclusive o Peixinho, né? Ajudaram a escrever essa história maravilhosa da Ferroviária no futebol paulista e no futebol brasileiro. Portanto, no primeiro tempo, tive na Ferroviária, goleirão Saulo, que ganhou a premiação um jantar ou almoço com o acompanhante do restaurante Novo Terraço, que no jogo de quinta-feira foi o melhor em campo na derrota para a representação do São Paulo por dois a um. Saldo vai aí, Marquinhos Filquini, para o gol de fundo e a Ferroviária chuta contra o gol de entrada, onde está o experiente goleiro Lucas Frigieri, da equipe do Santo André. Gol de entrada à frente dos portões principais, que dão acesso também à Praça Escalama André Subinho. E o pontapé de início, Marcos Filquini, vai ser do time do grande ABC. É, a Ferroviária perdeu ali o tos, né? Esperamos que só tenha perdido a moeda, viu, Zé? No jogo de Ferroviária, pontapé inicial do Ramalhão, Gabriel Talhari está na bola. E o ex-Bio, viu, lá no Mirassol, quando enfrentou a gente, era Bill, agora virou Gabriel Talhari. Muito bem, vai ser obedecido o minuto de silêncio aqui no estádio da Fonte Luminosa, né? Acertando o relógio aí, o árbitro Guilherme Nunes de Santana, a quem a gente deseja um bom trabalho, né? Levanta o braço direito, dá sinal de que está correndo o tempo de 60 segundos, que nem sempre é obedecido. E o público fica muito aquém daquilo que a gente esperava a cara do Zenato, né? Infelizmente é o público do Campeonato Paulista de Futebol, na fonte e na maioria das vezes, né? Voltamos ao feijão com arroz, né? Foi um boom aí diante do São Paulo e hoje o público volta ao normal. Mas de repente também, psicologicamente falando, né, Zé? A pressão pode ser um pouco menor, vamos ver. Mas a gente fica sempre querendo e imaginando que o público possa vir aqui prestigiar. Ah, não tem dúvida, né? A gente quer o público, não um estádio cheio, lotado, mas com um público bem maior. Quem sabe uma vitória hoje, resultados importantes dos próximos jogos, possam motivar mais o torcedor da Ferroviária. A pinta ao árbitro! A bola está rolando no futebol da Rádio Líder. Vai, 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 perdoe! Ferroviária! E você sabe, torcedor da Ferroviária, em qualquer ponto no território, nacional, no futebol da Rádio Líder. A partir de agora é só na bola que vale. José Roberto Fernandes! Sempre com a Ferroviária, sempre com você, torcedor da Ferroviária. Ferroviária que chuta contra o gol de entrada, tenta ele ser para o ataque, a equipe do Santo André, para recuar da Nazaga, sai movimentando, tocando na bola, camisa quatro, Matheus Manzini, girou lá pelo setor direito, a bola é dominada, a travada vem por aquele setor, o jogador Ricardo. Ricardo Luz levantou com muita força, tanta força que a bola acaba chegando nos pés do goleiro Saulo, que sai da meta da Ferroviária para fazer a primeira defesa do jogo. Zé! Você está ligado no futebol dos campeões da bola, a maior liderança no rádio esportivo em todo o interior do estado de São Paulo. Delinele Supermercados, grandes ofertas todos os dias. Delinele, o prazer de comprar e economizar. É, e temos Delinele em Araraquara também, do São José, pois não, Marcos Giochini. Ele mandou uma mensagem assim para mim, depois de muito trabalho lá com o movimento da DAT, hoje eu consegui vir ao estádio, estou aqui na área VIP, ouvindo o meu amigo Zé Roberto, Rogério, da DAT Distribuidora, ouvindo os campeões da bola e aqui no estádio, viu Zé? Um grande abraço para ele, presença importante aqui, né? Sempre a torcida é importante, Rogério está engrossando esse público aí, que quer a vitória da Ferroviária contra os times do Santo André. Um grande abraço a Adilson Custódio Fafá, um grande abraço ao Índio, alô Índio, um grande abraço para você também, torcedor da Ferroviária, torcedor do Corinthians também, hein? E ao Eusébio Bonifácio, grande ex-atleta da Ferroviária, grande ex-jogador da Ferroviária, outro responsável por essa história magnífica da Ferroviária. Alô Eusébio, um grande abraço dos seus amigos, dos campeões da bola. Bola tocada pela Ferroviária no campo defensivo ainda, com muita tranquilidade. Léo Santos tem a 14, Ronaldo Alves tem a camisa 3. Este é o sistema defensivo da Ferroviária, que desce para o ataque a alta velocidade, ele vem e dor, rompe a linha divisória, tocou errado lá pelo meio da zaga, parece para tirar bem. Rodolfo Filemão, pelo time do Santo André, recupera a Ferroviária e vem para o ataque, por baixo chega Ricardo Luiz. Trava a bola, mandou para fora, arbitragem está pecando na saída de bola, lateral para o time da Ferroviária. É lá pela ponta esquerda, já foi movimentada a bola, Matheus Lucas 11, Ítalo Camisa 9. Lá vem o time da Ferroviária, vamos que vamos, Ferroviária. Comecinho de jogo, hein? Temos três minutos, o primeiro tempo do placar da Contatora Fonte, Ferroviária e Santo André, 0x0. Toca riscando na bola o jogador, Álvaro Camisa 10. Tocou com a cabeça na bola, mas entregou mal. Tenta nesse o time do Santo André, boa cobrança e bom toque de bola do time da Ferroviária. completa o Pablo, girou na frente e o lance é bom, passe feito lá na frente, vinha a zaga voltando, né? Na verdade, o zagueiro acabou recuando para o goleiro, houve algum toque de alguém da Ferroviária, nesta boa movimentação do time afiando, nos limites da área da representação do Santo André. Olha, o Rodolfo Filemol acabou entrando no meio do caminho ali, atrapalhando a armação do próprio John Kennedy, e deu tapa para trás, facilitou para o goleiro, o Lucas Frigé, que a bola foi fraca, ele dominou com o pé, e a Ferroviária não teve a chance de concluir o ataque com o John Kennedy. Você está ligado no futebol dos campeões da bola maior, liderança no rádio esportivo em todo o interior do estado de São Paulo. Dati Distribuidora, vem e faz a festa. Rádio Cultura. Falta a dobrada pelo time do Santo André, desceu pela direita, vem ali Ricardo Luz, fez o passe, lá vem a bola na área, estocou na bola o jogador do Santo André. Primeiro houve uma furada do Zaguino da Ferroviária, hein? Jogador do Santo André, Gabriel Tagliari, não esperava a furada, acabou não indo para a bola, saiu-se bem a zaga da Ferroviária. Placar está 0 a 0, o time do Santo André vem de novo, hein? Atenção, Pablo descendo, vai tentar meter a boca, o gol, bola muito forte, cobertura da zaga, ainda houve o cruzamento, e a bola tocou no jaqueiro da Ferroviária, uma bola que parecia perdida, Marcos Gilquine, ele correu, dominou em cima da linha, ele fundou, cruzou, bateu na zaga, saiu para fora. Arbitragem pega, escanteio para o time do Santo André cobrar. É, o Ricardo Luz se lançou lá para frente, lateral direito, cruzou, o Rafael Costa foi lá atrás, ajudou a defesa, desviou nele, por último, escanteio, galera do Santo André vai toda na área do sal. É, e o time do Santo André tem torcida, hein? Poucos torcedores, mas vieram, estão aí, no ferrão de fundo da Fonte Luminosa, escanteio para o time do Santo André, ela pela direita, para a cobrança, com o pé esquerdo do jogador da equipe anderense, 0x0, o placar do jogo para contato da Fonte Luminosa, 0x0, te cuida aí, Saulo, Te cuida aí, Santo André vem para a batida, na cobrança do escanteio, jogada, ensaiada, rolada, bola para o jogador, Léo Ceará, vai devolver perto da linha de fundo, recupera bem a zaga da equipe da Ferroviária, mas o toque final ainda, da equipe do Santo André, levantamento na perna esquerda, tocou na bola, a Gerson Magrão, chegou para cortar bem a zaga, estava lá, Ronaldo Alves para tirar, a bola erguida lá na frente, Carlos Renato, a bola sai da zaga, se ela não passar pelo meio de campo, o ataque vai se ferrar, é isso aí. É, nesse último lance aí, o Álvaro, né, tentou dar uma espichada lá para o John Kennedy, que está jogando um pouquinho mais deslocado, na verdade, eu estou vendo uma formatação tática diferente, viu, Zé, a Ferroviária praticamente joga com quatro atacantes, o Álvaro caindo aqui pelo setor direito, o John Kennedy mais centralizado, o Ítalo quase como um segundo atacante, quer dizer, a gente imaginava que o John Kennedy pudesse jogar aqui pelo lado direito, mas o jogo ainda é concentrado ali no meio de campo, né, com essas ações do, do Santo André, e o Santo André vai jogar assim, né, tentando explorar os espaços que a Ferroviária der, jogo mais cadenciado, enfim, como eu disse, o jogo é a expectativa de um jogo muito igual. Este é o futebol dos campeões da balada, vem de Santo André, tentativa de cruzamento lá da direita, ela estava perto do pau de escanteio, na bandeira de escanteio, e bateu na zaga, explodiu aí do jogador dito e saiu, é mais um escanteio, a balada teve do Santo André a cobrar, este é o futebol dos campeões da balada, com a Ferroviária no Campeonato Paulista, alô família Monteiro em São Paulo, um grande abraço, Monteirão e todos os Monteirinhos, hein, prepara-se para cobrar o escanteio, mais uma vez o time do Santo André, passamos de seis e trinta do primeiro tempo, placar contato zero a zero, vai ser cobrado o escanteio, o bala vem para a área, Tito de novo, aparece, nem precisou subir, plantou os pés no gramado, desvia de cabeça, bala para fora, mais um escanteio para o time do Santo André, de novo, lá pela direita, pode pintar a jogada, na enxagada ou cruzamento, a Ferroviária marca uma certa distância, lá vem a bola para a área, outra vez dividida, vai subir para tirar de qualquer forma, Léo Santos, a bola cai fora da grande área, pressão da equipe do Santo André, outra vez a jogada, vem pela direita, toma a bola para a área, passou, Saulo, quando o jogador do Santo André foi para a bola no cruzamento, que veio lá da direita, não tocou, ele furou, se toca na bola, seria um lance perigosíssimo, Saulo fez a defesa, conta aí, Marquinhos, que o que? É, o Pablo e o Dudu Vieira entraram ali, tentando tocar na bola, o Pablo não alcançou, sorte da Ferroviária, que o Saulo saiu antes, antecipou ao Pablo, Zé, e evitou algo pior contra a defesa da Ferroviária, e vem a Ferroviária no ataque. É, precisamos descer para o ataque, hein, que que é isso? Bola dominada no meio de campo, na vingos Santo André, Gerson Magrão trabalhando, enfiando a bola pela direita, por lá vem Pablo, pedindo a bola do Dudu Vieira, que já passou por aqui, um tiro direto para o gol, do gol da Ferroviária, a esquerda na meta de Saulo, levou perigo, mas sai pela linha de fundo, tiro de meta para a Ferroviária cobrar. É uma tabelinha do Dudu Vieira e Pablo, na finalização o Pablo se empolgou, pegou muito embaixo da bola, melhor para a Ferroviária, como você disse, precisa começar a jogar, o Santo André já desceu várias vezes ali, fez o Saulo trabalhar. Este é o futebol dos campeões da bola, esta é a cultura de Araraquara, noventa e sete ponto três FM, a rádio de todos os esportes. Locação de carro, van, Pereira, transporte e locação de veículos, fale com o Jairzinho, três três dois dois oito nove e oito dois. Alô Jairzinho, alô Marcelo Lima, um grande abraço, um grande abraço para a Sônia, para a Rita, para toda a equipe de atendimento da Pereira, um grande abraço, Ferroviária vem pela ponta esquerda, ela vem o cruzamento para a área, atento na área, chegou Matheus Mancini, empurra a bola para fora, desliga para escanteio, escanteio, o marotinho e a Ferroviária cobrar. É o primeiro da Ferroviária, ou eu estou equivocado, Marquinhos, que eu queria? Não, de forma alguma equivocado, Zé. Primeiro escanteio da Ferroviária, Rafael Costa vai para a bola, desvio do Matheus Mancini, camisa oito, Grenal, Rafael Costa está na bola. Rafael Costa, camisa oito, está na bola lá pelo setor de ponta esquerda, hein? E é de pé esquerdo que ele vai cobrar. Capricha aí, garoto, coração da torcida vai com você. Vai ser cobrado o escanteio, pelo time da Ferroviária. Vem para a bola, Rafael Costa, de pé na esquerda, tocou, levantou, meteu pelo interior da grande área, tentou subir, bateu os Lucas, a zaga chegou para tirar, a bola ainda é da Ferroviária, recuada no meio do campo, e daí, num toque feito pelo zagueiro, é da Ferroviária, ali ao Santos, a bola foi enfiada para o goleiro, recuada para Saulo, que sai jogando, placar está zero a zero, temos nove minutos e quarenta e cinco, daqui a pouco Jefferson detona, dez minutos e lá vem a Ferroviária, Álvaro domina, está longe do gol para fazer o passe, é mais fez, meteu para Heitor aqui, tentou entre as pernas do jogador da equipe do Santo André, ele travou tudo, meteu uma bola para a frente, a bola ainda é da equipe da Ferroviária, desce trabalhando, tocando na bola do jogador, camisa catorze, Léo Santos da equipe da Ferroviária, lá na frente domina, vem o time da Ferroviária, trabalhou bem, JK John Kennedy, abriu pela ponta esquerda, tenta descer para o ataque, o time da Ferroviária com o título, acabou recuando a bola, movimento de jogada, toque de bola para Rafael Costa, que vira o jogo, mas toca um pouquinho mais atrás ainda, vem de trás o time da Ferroviária, dez minutos cravados, primeiro tempo, Santo André se fecha, joga do meio de campo para trás, limita todos os espaços da equipe da Ferroviária, placar está zero a zero, é o campeonato paulista de futebol, que você acompanha pela cultura de Araraguá, na rádio da cidade, a rádio dos campeões da bola, a rádio de todos os esportes, e lá vem o time da Ferroviária, Ronaldo Alves abriu lá pela esquerda, quem desce é Tito, rompendo a linha em visória, carrega a bola com ele, vem o time da Ferroviária, boa jogada na ponta esquerda, tentativa de cruzamento na boca do gol, subiu o John Kennedy para tocar em cabeça, raspa com a cabeça na bola, ela sai fora da grande área, Álvaro domina, encara a marcação, tocou, vai tocar de perna esquerda, abriu de novo, muito, muito forte, subiu demais, sai pela linha de fundo, tiro de meta, o Santo André vai cobrar. É o que deu para assistir aqui debaixo, metade da torcida ali, principalmente na parte central da Arquimangadel, aquela chiada nessa lance-lança, e alguns aplaudiram, bola trabalhada, no cruzamento lá da esquerda, o tiro triscou de cabeça, o John Kennedy, não tanto para conseguir desviar, e levar perigo à defesa do Santo André, na sobra no cruzamento, pegou mal, Álvaro mandou direto pela linha de fundo, tiro de meta, empatado o jogo aqui na Fontes da Razão. Alô Celso Luiz Florian, filha Monique em São Paulo, renova o meu abraço sincero, para a família Monteiro, Monterão, e todos os monteirigos da capital paulista, alô doutor Marcos Garrido, alô Pesão Lanches, alô Igor Antônio, Pesão Lanches, na esquina da Feijó, com a nove de julho, o lanche mais saboroso da cidade, são torcedores da Ferroviária, que querem a vitória da Ferroviária, no jogo de hoje, o placar está zero a zero, jogo equilibrado, em Carlos Renato Segura, Ferroviária apareceu um pouco mais agora, mas até então, Santo André tinha muito mais posse de bola, a posse era maior do Santo André, Zé, mas esse último, os últimos minutos, né, o Florianópolis ficou mais com a posse de bola, trabalhou melhor a bola, e quando trabalha a bola, tem qualidade para chegar ao gol, tem que fazer, valorizar essa posse, e tentar jogar desta maneira, agora, que o Florianópolis está jogando de um esquema diferente, tá, porque o John Kennedy joga do lado do Ítalo, o Ítalo precisa aparecer. E atenção, lá vem o time do Santo André, riscou de longe o Pablo, a bola bate na zaga, subiu para tirar a zaga, e vira a Ferroviária, rodado, óbvio, o time do Santo André vem, e vem de novo aqui pelo setor esquerdo, hein, Romário, atenção da linha de fundo, muito forte, a bola vai para fora, o atacante não pega, acaba o campo, a bola sai para ela, a linha de fundo, é tiro de meta, que a Ferroviária vai cobrar. É, fez o passe ali, buscando construir uma jogada, claro, buscando o Gabriel Tagliari, no interior da Grandiário, camisa nove, só que, no passe, o passe totalmente errado, linha de fundo, só observou a defesa, o goleiro Saulo já cobrado, tiro de meta aqui na fonte. Atrifiate, Atrifiate, não perca as oportunidades, que a Atrifiate, oferece para você, sair de carro novo, visite a Atrifiate, pertinho ali do Shopping Jaraguá, e faça o melhor negócio, supervalorização do seu usado, na compra do novo, ou de um semi-novo, na Atrifiate, Atrifiate, assinando a liderança dos campeões da bola, são trinta e sete anos de história, no rádio esportivo do interior. Atrifiate, ao lado do Shopping Jaraguá. Lateral para a equipe do Santo André, cobra, vem Romário para cobrar aqui, vem em frente a cabine dos campeões da bola, no estádio da Fonte Luí Minosa, ele movimentou a tentativa de domínio, ainda perto da linha lateral, picando tudo, o jogador da Ferrovera mandou a bola para fora, lateral para a equipe do Santo André, o Santo André cobra, a bola vem movimentada, Matheus Monsini levantou, meteu lá pela ponta esquerda, apanhou da bola o jogador da equipe do Santo André, mas a bola é dele, é dele, houve o último toque feito, o perfeito é lateral para a equipe do Santo André, já foi cobrado, e lá vem Gerson Magrão, de perna esquerda, abriu lá pela direita, dispara atrás da bola, vem Ricardo Luz, parou perto da linha de fundo, levanta na boca, chegou uma zaga, na Ferrovera para tirar, ainda sobra a bola, no ataque da equipe do Santo André, no toque do Romário, saiu para receber, o cruzamento vai ser feito, outra vez da boca, no gol da Ferrovera, subiu e tirou bem Tito, ainda é o Santo André com a bola, caiu o jogador André, esse não houve falta, e olha Marquinhos, que o Santo André martelou, duas vezes seguidas, contra o gol da Ferrovera, faltou arremate, é um bom jogador, esse Gabriel Tagliari, não pode deixar livre, a Ferrovera tem que ficar esperto, só que se ele é o Cearaz, jogou já no oeste de Itapos, quando passou lá foi artilheiro do time, camisa onze, do Santo André, então, dois jogadores que a defesa da Ferrovera, tem que ficar atenta, todos os minutos da partida de hoje. Este é o futebol dos campeões da bola, e quando a bola parar de rolar, tem o tempo final, comando de Vaguinho, Fiorini, participação de toda a equipe esportiva, líder do rádio, levantamento de balas de Léo Santos, Oh Léo Santos, bola saiu lá de trás, foi lá na frente, direto e reto pelo alto, pela linha lateral, Carlos Arato segura, quinze minutos do primeiro tempo, e esse jogo aí, Carlos Arato, O jogo continua muito equilibrado, Zé, o Santo André levando, na verdade, E lá vem outra vez, o time do Santo André, o jogo está parado, tem jogador da Ferrovera caído, houve a falta, o árbitro que leva em Nunes de Santana, está parando o jogo, jogador da Ferrovera caído lá, pelo setor esquerdo, campo defensivo da Ferroviária, Carlos Renato comenta. O Santo André vem construindo as melhores oportunidades, construindo as melhores jogadas, fica mais com a bola no pé, a Ferroviária teve um momento ali, onde conseguiu trabalhar melhor essa bola, precisa reeditar esse modo desoperante, trabalhar com a bola no pé, só que é o seguinte, Zé, o que a gente está vendo? Uma dificuldade muito grande de fazer essa transição, porque os atletas aqui na frente, eles estão alinhados, quase que como uma linha de quatro, e a bola não chega para eles, e toda vez que tem que passar pelo meio de campo, erros como esse, quer dizer, o Álvaro está adiantado, jogando pelo lado direito, formando uma linha de quatro, com os outros três atacantes, e a bola não chega para eles. É, vamos ver, vamos ver, tenta descer para o ataque, o time da Ferroviária empurrar da bola para a Ítalo, a zaga chega para cortar, quando voltava o comandante de ataque do time da Ferroviária, o juiz parava o jogo, pegou uma falta, uma falta de ataque do time da Ferroviária, e o Santo André vai cobrar o detalhe, vem a peira do gramado para os amigos do Brasil. É, foi falta do chão atacado, o John Kennedy, ele perdeu a bola, o Ítalo tentou recuperar, quando o Matheus Mancini conseguiu tirar a bola, o John Kennedy foi ali para a disputa de bola, acabou derrubando o jogador, e vem Ferroviária. E lá vem a Ferroviária de novo, boa jogada, Ítalo tocou quem na direita, cruzamento, e a bola saiu, chegou o Rafael Costa, foi ele que tentou cruzar, e Marcos Giochini? O Heitor, o Heitor cruzou, e o Ítalo estava na bola também, agora o Rafael Costa vem para a cobrança do escanteio. Dá certo, a bola foi dividida, tocada pela zaga, pela Língua de fundo, escanteio para a Ferroviária. Lá vem a Ferroviária para a cobrança, dezessete minutos do primeiro tempo, placar da contato no futebol, ângulo da Rádio Líder, zero mais zero, escanteio para a Ferroviária. Atenção pela ponta direita, vamos que vamos, Ferroviária, levantamento, bola desfiada pela zaga, tirou bem Martã, a bola volta aqui no setor esquerdo, enfia a perna da bola para a Língua de qualquer forma, Matheus Mancini para acabar com o perigo. A bola sai para fora, é lateral para a equipe da Ferroviária cobrar, que quem vai cobrar já cobrou, foi o Heitor, acaba voltando do campo defensivo, recua a bola para Pablo Gabriel, ele que é da Ferroviária, é claro, toque de bola para Ronaldo Alves, tentou penetrar a abrigo lá pela ponta esquerda, ele já vem o time da Ferroviária, ele está cercado, obrigado a recuar a bola para Tito, estamos caminhando para 18 minutos, o primeiro tempo no futebol dos campeões da bola, tenta descer a Ferroviária, bem situado, aquele setor de marcação do time do Santo André, perto da lateral direita, setor esquerdo de campo da Ferroviária, campo ofensivo que fica com a bola, a bola ainda sobra para o Néo Santos, que perdeu, mas foi do carrinho limpo para recuperar, e a torcida gosta, ele faz a volta na jogada, acaba recuando a bola para Pablo, um pouquinho mais atrás ainda, o campo defensivo da Ferroviária para Léo Santos, sai jogando com o Ronaldo Alves, tudo isso no campo defensivo do time da Ferroviária, vamos acelerar a Ferroviária, vamos acelerar, placar tá zero a zero, passamos de 18 e 30 da etapa inicial, contato materiais elétricos e liberação, contato américo, contato anaraquara, atenção, contato, giro, placar do futebol, torcedor do Brasil, os campeões da bola, o Jétero Samiriveira, detorando 19 e 19 do período inicial, placar contato no futebol, na fonte tem, Ferroviária, ferroviária zero, Santo André, Santo André também zero, jogo terminado lá no ABC, deu empate, São Bernardo e Santos, um a um, contato materiais elétricos e iluminação, em Araraquara, na Via Expressa, e em Américo, em frente a futebol, e lá vem a Ferroviária, Álvaro domina, abriu para a direita, lá vem o crujamento do Heitor, na boca, no gol, tocada, bola de cabeça, para o gol, na rede, pelo lado de fora, até que enfim, a Ferroviária chega, cruzamento do Álvaro, toque bonito, lá na frente, Marquinhos resvalou, na zaga, subiu, caiu, atrás, no gol, bateu na rede, mas pelo lado de fora, e pareceu, Matheus Lucas, tocando por último, ele mesmo, Zé, cabeceou, e acendeu a luz, ali do Ricardo Luz, que desviou, se não ia para o gol, esse canteio, Rafael Costa, está na bola, camisa oito, é lá pela ponta esquerda, tenta crescer o jogo, o time na Ferroviária, vem aí o toque de vinte minutos, no primeiro tempo, zero a zero, lá vem Matheus Lucas, atenção, levantamento na área, subiu, cortou, tirou muito bem, Dudu Vieira, mas a bola é da Ferroviária, aí sai, toque de bola pela esquerda, não, poderia ter feito, né, acabou recuando o time, e o torcedor não gostou muito, olha lá com o Álvaro, acaba recuando no meio de campo, o Ferroviária não pode perder a bola, quem domina aí definitivamente é o Pablo, movimenta, gira a bola, tocou, atenção, lá vem Heitor, penetrou, rolou na boca do gol, chega pra cortar de qualquer forma, mandava na bola, Romário, lateral para o time da Ferroviária, vai cobrar o Álvaro, o Ferroviária impressora já, e com um futebol um pouco mais ofensivo, né, e vai encurralando também o time do Santo André, lateral pela ponta direita, prepara-se Heitor para cobrar, vai levantar a bola na boca, no gol Heitor, atenção, levantou, vejamos quem sobe, subiu pra tentar tocar de cabeça, o ataque da Ferroviária, a bola sobra, reboteada, vai no segundo andar, para tentar tirar a Ferroviária, recuperar a posse, e demora com JK, soltada, a bola lançada pela direita, Heitor cobrou, correu, bateu, tocou, bola cruzada, estende a perna pra cortar Dudu Vieira, sai do sufoco, o time do Santo André, depois da pressão da Ferroviária, aí o ataque do Santo André, acaba sendo barrado, né, pelo camisa 5, o Pablo, uma jogada instintiva do jogador, o Carlos Zerato, veio pra travar tudo, impedir a progressão de ataque, no time do Santo André, e o torcedor gosta. O Pablo, o Zeque, vem se configurando, como uma das boas peças, dessa equipe, da Ferroviária, no último lance, deu até caneta, né, tá com uma confiança muito grande, ele que, e teoricamente, não seria titular da equipe, no início, mas, ganhou, vestiu a camisa 5, com muita propriedade. Santo André, quem vem pra boca, é o gol da Ferroviária, da cobertura, bem feita pelo Ronaldo Alves, hein, quase desequilibrado, atrás dele, o atacante da equipe do Santo André, o Gabriel Tagliari, mas aí, Saulo, atento, sai do gol, e faz a defesa, atenção, torcedor do Brasil, conferindo comigo, Droga Vem, genéricos muito mais baratos, na Droga Vem, quarta e sábado, genéricos muito mais baratos, na rede Droga Vem, a Droga Vem, gira o placar geral, do futebol, da cultura, vinte e dois, do primeiro tempo, na ponte, campeonato paulista, de futebol, Ferroviária a zero, Santo André, também zero. A tarde, no primeiro clássico, do Paulistão, deu empate, Palmeiras a zero, São Paulo a zero, vinte do primeiro tempo, em Ribeirão Preto, Botafogo e Mirassol, zero a zero. Três, 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 meia, nove mil, Droga Vem. Como você lembrou, no pré-jogo, Vaguinho Fiorini, uma rodada, pautérrima de gols, hein? E cheio de empates, né Zé? Até agora, seis jogos e cinco empates, viu? É, vamos ver se a Ferroviária, não segue essa sina aí, né Vaguinho? Ah, não, tem que ganhar, né Zé? Tem que ganhar, nem que seja de meio a zero, né Vaguinho? Ah, serve, né? Mas o jogo tá equilibrado, tá dando pra você perceber isso, né? É, agora a Ferroviária começou a se soltar um pouquinho mais, né Zé? Mas no início, o Santo André tava incomodando ali, viu? Ah, então você tá confiante aí? Eu tô. Ah, que bom. E o Santa Angelina também, né? Ah, todo mundo ligado, né Zé? Vinte e três minutos, período inicial, placar da contato, zero a zero. Zero pra Ferroviária, zero para a equipe do Santo André. É o Paulistão de dois mil e vinte e três. E a Ferroviária sente a pressão do ataque, que é adiantado no time do Santo André, a cara do Zanato e fica tocando a bola do sistema defensivo, é tudo que o Santo André quer, mas não é o que a Ferroviária precisa, né? É, mas na verdade isso aí é uma estratégia, viu Zé? Tá me parecendo realmente uma estratégia. Fica tocando essa bola lá atrás, chamando a linha de frente da equipe do Santo André pra poder abrir o espaço aqui atrás e aí de repente sair numa contra-ataque, mais ou menos como tá acontecendo agora com o Álvaro. E lá vem Álvaro pela direita, dominou na meia, fez o passe, acaba recuando a bola, toca ele em bola pelo Pablo. Trabalhou, movimentou, cruzamento, saiu bem aberto, mas foi bem dominado, o time da Ferroviária vem, vem pra Pouca no gol, atenção, rasga, tudo tira de qualquer forma, Romário. A bola vai ficar presa, entre o atacante e a Ferroviária. E aí o defensor do Santo André houve uma trava faltosa e o juiz tá pegando falta na equipe da Ferroviária. Quem cometeu uma falta foi o Rafael Costa. E aí, Marcos Gilquini? Foi ele mesmo, o Gabriel Talhiari. O Bil tava aqui atrás, aqui tentando ajudar a defesa, o grandalhão. Acabou tentando ali roubar a bola e roubou. Na saída ele acabou sendo puxado pela camisa bem marcada, tomou aquela branca, e o Rafael Costa cobra o Rodolfo Filemon, zagueiro central. Você acompanha o Futebol da Cultura. A Cultura é a Rádio da Cidade, a Cultura é a mais ouvida, é a Rádio dos Campeões da Bola. Restaurante Novo Terraço, no Terminal Rodoviário, a churrascaria top da cidade. Rádio Cultura. E lá vem pro ataque o time da Ferroviária. Heitor faz o passe pelo meio de campo, agora sobrou. Quem domina é Álvaro, em cima da Liga de Visório, acaba recuando a bola, meteu pra Léo Santos, que abriu outra vez a palavra Ronaldo Alves. Placar da zero a zero, o placar da contato, o placar da rede, de droga vem. Vamos chegando a vinte e cinco, Vinte e cinco da etapa inicial. Cem gols na Fonte Luminosa, Campeonato Paulista de Futebol, terceira rodada. E lá vem a Ferroviária, Heitor Pucu. Opa! Chegou o Álvaro e foi derrubado. Quarto zagueiro, Matheus Mancini, atropelou o camisa dez da Ferroviária. Falta para o time Granar, cobrar pertinho, aí do bico esquerdo, na grande área, hein, meu caro Marquinhos Chukini. É, Matheus Mancini, filho de Wagner Mancini, hoje treinador, ex-jogador também, empurrou, jogou o Alves lá no banco de reservas, o Alves preparou o corpo para dominar a bola, foi empurrado no ar, falta clara, é um escanteio muito curtíssimo, perigosíssima bola, quem sabe nesse lance possa sair o primeiro gol da Ferroviária na fonte. É, passamos de vinte e cinco, estamos chegando a vinte e seis da etapa primeira. Placar da contato, zero a zero, e a falta da, para a Ferroviária cobrar, realmente é perigosa, bola colocada, duas jardas, do bico esquerdo da grande área, meia direita, no campo ofensivo da Ferroviária, que chuta contra o gol de entrada, quem está colocado aí? Rafael Costa, Zé. Rafael Costa está preparado para cobrar três homens na barreira do time do Santo André, preocupadíssimo, Lucas Frigieri, autoriza o árbitro, atenção, Rafael Costa chutou, mal, mal, agora ficou presa na barreira, é, Carlos Renato, acontece, mas, na situação que estamos, uma falta tinha que ser melhor aproveitada, ele tentou chutar direto, fez ainda a movimentação para tentar passar da barreira, mas a bola foi muito mal batida, ficou presa na barreira ali, lá vem o Santo André, com aquela tranquilidade que lhe é peculiar. Um grande abraço para o alemão, para o Márcio, no estacionamento, Roma Carro, ali na Duque de Caxias, pertinho da Câmara Municipal. Alô, alemão, alô, Márcio, um grande abraço da equipe esportiva dos campeões da bola, vinte e sete do primeiro tempo, zero a zero, zero a zero, lá vem o time do Santo André, boa jogada feita, Ricardo Luz desceu pela meia, abriu outra vez lá pela ponta, corre atrás da bola para o frisamento do Pablo, sai a bola dividida na zaga da ferroviária, de novo pela linha de fundo, escanteio para o Santo André, em cima de vinte e sete da etapa inicial. É, o Ricardo Luz está correndo lá para a cobrança, junto com ele, o camisa dez, o Gerson Magrão, deve ir, e vai ser o Gerson Magrão mesmo, o Ricardo Luz já voltou, camisa dez, Gerson Magrão, vai para a cobrança, exituando. Ele vai tocar na bola de pé direito, vai levantar contra a meta da ferroviária, te cuida aí, Saulo, lá vem a bola, dividida, subiu, cortou bem, tirou bem, Ronaldo, homens, voltou, bateu na trave, quando tirou o zagueiro da ferroviária, na sequência da jogada, o atacante da equipe do Santo André, meteu direto no travessão, pela linha de fundo, conta aí, Marcos, que eu queria. É, a cobrança rápida ali do time do Santo André, na jogada rápida, o Gerson Magrão acabou finalizando, Saulo voou na bola, a bola explodiu no travessão e foi pela linha de fundo, que susto para a torcida afiana aqui na fonte. Ô, ô, o Carlos Herato segura, vamos tomar água com açúcar aí, meu filho, não tem jeito, hein? Bola rebatida, Zé, o Gerson Magrão pegou de primeiro, quem bateu o escanteio foi o Pablo, e no rebote, o Gerson Magrão pegou de primeiro, um belo chute, Saulo até estava atento, mas a bola bateu na trave. Jogada mais perigosa até o momento no jogo. E o Santo André vem de novo, hein? Conduzindo o toque de bola rápido lá pelo setor direito, olha, vem Ricardo Luz, protegeu, cruzou, bola rasteira, perto da linha de fundo, devolveram pra ele e ele caiu. Mas não houve nada, o árbitro pertinho do lance, nada marcou. E a Ferrovia, ela vem buscar a bola no campo defensivo. Tive Santo André, do time do Santo André, na parte tática, tá melhor que a Ferroviária, meu caro, o Carlos Herato, hein? Zé, você viu que basicamente o Santo André joga pelo lado direito do seu ataque, né? O Dudu Vieira, que a gente sabe muito bem qual que é o procedimento, ele troca de posição com o Pablo e eles estão fazendo lá um avalanche em cima do Tito, mais uma vez, né? Porque aquele setor, o time do Santo André leva muito perigo com as descidas e caídas por ali do Dudu Vieira e no meio o camisa 10, né? Que a gente vem falando, Gerson Magrão que dita esse ritmo da equipe do Santo André. Eles vão cadenciando o jogo, ficar com essa bola dominada e cada vez mais adiantando, chegando mais perto do gol do Saulo. A Florevera joga hoje, a gente já observou num jeito diferente, fica tentando chamar a equipe do Santo André como agora, pra depois tentar sair numa bola mais longa em contra-ataque, mas até o momento não deu muito certo. Este é o futebol dos campeões da bola, trinta e sete anos fazendo o melhor jornalismo esportivo de todo o interior. Genéricos mais baratos? Rede Droga Vem, a Droga Vem faz bem. Rádio Cultura Tem gol no futebol barredo e balança, os campeões da bola informam. Campeonato Paulista da um, Ribeirão Preto, vinte e seis, o primeiro tempo, Robinho marca. Agora Botafogo, um, Mirassol, zero. Os campeões da bola. O Cheio está ligado na cultura e lá vem o time da Ferroviária. Quem sabe agora, quem sabe agora, quem sabe agora é falta e é lance pra cartão, hein? É lance pra cartão derrubar o jogador da equipe da Ferroviária. Ele arrancava pra meia lua da área do time do Santo André. Tá pintando o primeiro amarelinho do jogo aí. Arrancada bonita no camisa onze do time da Ferroviária. Marcos Chiochini e Matheus Lucas. Por trás foi derrubado, pinta o primeiro amarelo do jogo. Ele aparece um tanque, o Matheus Lucas e Fortes. Partiu ali em velocidade, só parou ele na falta, o Pablo. Primeiro amarelo do jogo é pro Santo André, camisa sete Pablo. Borsar Imóveis informou. Comprar, vender, alugar, Borsar Imóveis. Sempre as melhores sugestões pra você. Alô, professor Fernando Mauro. Alô, professor Luiz Felipe Cabral Mauro. Toda a equipe da Uniar. Alô, Fred. Um grande abraço, hein? Todo mundo querendo o gol da Ferroviária. Um pouco mais de tranquilidade no jogo trinta e um do período inicial zero a zero. Heitor, pelo lado esquerdo de ataque, aqui virado pra cabine, o camisa oito, Rafael Costa, os dois jogadores ali com o pé na bola. O Rafael Costa com o esquerdo e o Heitor com o direito, Zé. E a barreira do time do Santo André está a uma jardra da meia luba da grande gária. Bola no comando, liga ataque do time da Ferroviária. A falta vai ser cobrada. Atenção, torcedor da Ferroviária em todo o Brasil. Quem sabe a chance da rede do Santo André vai lançar aqui na fonte. Prepara-se, Rafael Costa, prepara-se também, Heitor. Um dos dois vai tocar a bola. Precisa caprichar. Há muitas reclamações, inclusive com relação à barreira do time do Santo André. O árbitro vai autorizar a cobrança. Rafael pra bola, tocou a bola desviada. Fraquinha, fraquinha, fraquinha. No meio do gol, o defende Lucas Frigieri. É o que facilitou também, pegou no pé do próprio jogador Pablo, que estava na barreira, desviou, tirou um pouco da velocidade. A bola fez uma curva, mas depois que pegou na barreira, no pé do Pablo, tirou um pouco da velocidade da bola, facilitou pro Lucas Frigieri, mas a Ferroviária segue no ataque. Alô, Renan Pelegrini, José, grande amigo que trabalha nas Casas Bahia. Grande abraço, hein? Grande abraço. Alô, Carlos Ambrosino, o cardão de sua filha Flávia, que trabalha no Bradesco. Nelsinho, Rossi, filho, Hermínio, Dote e Família, é Gaslara lá na Bahia, Carlinhos e Delvio Tevito, doutor Márcio Sigiló em São José do Rio Preto. Grande galera da Ferroviária acompanhando o futebol da Rádio Cultura com a equipe esportiva líder do rádio. Passamos de trinta e dois minutos do primeiro tempo. Placar dos campeões da bola para contato, contato abérico, contato para a Anaquara. Zero para a Ferroviária, zero para a equipe do Santo André. O jogo fica mais equilibrado, Ferroviária cresce um pouquinho no jogo, mas está errando demais também, hein? E daqui a pouco eu vou querer saber do Carlos Renato, ele disse que a Ferroviária joga de uma forma diferente e eu quero saber exatamente essa maneira diferente que o time da Ferroviária está jogando. Mas o Santo André, quem vem? Bola enfiada, tocada pelo Léo Ceará, saiu para receber no toque errado na linha ofensiva da equipe com o Dudu Vieira lançando muito forte e sem direção pela linha de fundo. Tiro de meta que Saulo vai cobrar. E aí, Carlos Renato, essa diferença no comportamento da Ferroviária? Não, Zé, é o seguinte, o nosso ouvinte não está tendo a oportunidade de ver isso, mas aqui de cima fica muito claro. O Álvaro, que é o camisa 10, está jogando quase como um ala aqui aberto pelo lado direito. O John Kennedy está junto com o Ítalo lá no meio. O time jogando praticamente com dois centroavantes. E o Matheus Lucas aberto pelo lado esquerdo. Só que como o Lucas vem jogar aqui aberto, falta ali no meio. Quer dizer, a bola não passa pelo meio. Você não tem justamente o setor de criação. Então você chama, está muito claro, tenta chamar a equipe do Santo André para cima, você chama o time e tenta sair em velocidade. Agora, se é para jogar com um jogador aberto pelo lado direito, talvez colocar alguém de maior velocidade. Essa peça não seria o Álvaro. Ou então que o Álvaro vai mais para frente, mais por dentro, para poder construir mais as jogadas. E a gente imagina de repente que o John Kennedy poderia preencher esse espaço. Então é isso que está acontecendo. Até o momento não encaixou. Porque, inclusive por aqui as jogadas não estão sendo construídas. Pode ser de repente uma mudança que venha a ser feita no intervalo ou puxar o Álvaro de volta para o meio, mas o Flamengo está jogando desse jeito hoje, Zé. Muito bem, explanação corretíssima do Carlos Arnato Segura. Daqui a pouco o Jefferson de Oliveira dispara 35 do primeiro tempo. Está difícil, hein? Lá foi a falta cobrada e subiu lá para meter a cabeça na bola. Estava o zagueiro lá, o Matheus Mancini. Estava também o Rodolfo Filemon. Um deles tocou a bola, a bola caiu atrás do gol pela Língua de fundo. Tiro de meta que Saulo vai cobrar. As duas torres gêmeas foram lá, Rodolfo Filemon e Matheus Mancini. A dupla da zaga da Inter de Limeira do ano passado junto com o próprio técnico Vinícius Bergantino. O último toque foi do Filemon. Zé por cima do gol, observou o Saulo sem perigo nenhum. Tiro de meta, segue tudo igual aqui. Alô, Antônio Carneiro em Vila Nova de Gaia. Linda Vila Nova de Gaia em Portugal, hein? Audiência internacional dos campeões da bola através da internet. Alô, Alô, Antônio Carneiro, um grande abraço dos seus amigos dos campeões da bola. É um torcedor fanático, ferrenho da ferroviária. Tá sofrendo como a gente, né? Neste jogo aqui que ainda não saiu do zero a zero e a ferroviária um pouquinho melhor agora que o time do Santo André, mas como disse o Carlos Herato, um jogo bastante equilibrado. E tem o banco aí, né, Marquinhos? Eu gostaria que você repetisse aqueles à disposição do técnico Vinícius Muirós. Os goleiros Léoal e Jean depois desse lance da Ferroviária. Este é o futebol dos campeões da bola na venga, Ferroviária. Penetrou o JK, tocado a bola, espirrada, bateu, foi pro gol e entrou! Gol! Ferroviária! Ferroviária! É da Ferroviária! é da Ferroviária. Ítalo, 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 Ítalo. Marca o seu primeiro gol com a camisa da Ferroviária. No bate, rebate, voltou pra ele, bateu nele, bola direta pro fundo do gol, caiu Lucas Frigieri pro campo direito. A bola muito forte foi pro fundo do gol, sem chances pro goleiro do Santo André. Na marca de 36 minutos do período inicial, tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro pra desencantar Ítalo, para desencantar Ítalo. Ele marca com a camisa 9, o primeiro gol dele na equipe principal da Ferroviária. Um para a Ferroviária, zero para o Tibirio Santo André. Bate, rebate pra lá, pra cá, no toque final do Ítalo, pro fundo do gol, pra alegria da torcida da Ferroviária, da fonte luminosa. Ítalo é o nome da emoção, é o nome do gol da Ferroviária aqui na fonte luminosa. Ferroviária 1, Santo André zero. Ferroviária 1, Santo André zero. E agora, Lucas Frigieri. É isso aí, Lucas Frigieri, bota a bola pra rolar, Ferroviária 1 a 0. Conta o detalhe do gol para os amigos do Brasil. Olha, Zé, sabe aquele lance que não vai dar em nada? Até o John Kerry se lamentou por ter perdido o tempo da bola ali. Aí o Matheus Mancini ficou triste pelo John Kerry, falou, vai dar em alguma coisa. E rebateu a bola. E o Ítalo tava atento e chapou a bola. Um bate e rebate forte, o goleiro quando viu não deu nem tempo de voar na bola, voou à toa. Primeiro gol do Ítalo, desencanta o camisa 9 da Ferroviária num rebate ali do quarto zagueiro, Matheus Mancini, 1 a 0 Ferroviária na fonte. E lá vem pra ataque o time do Santo André. A bola impulsionada pelo Dudu Vieira. A Ferroviária recupera, recupera a bola. Álvaro é quem toca. Na carta 1 a 0, Carlos Renato segura o Ferroviária e encontrou o gol aí, né? Quem sabe tudo possa melhorar agora. Ih, já perdeu a bola lá o título, hein? Acaba sendo obrigada a fazer uma falta e parece que vai levar a cartão amarelo. Caído o jogador da Ferroviária pra disfarçar. Sentado no gramado, o jogador do time do Santo André. Primeiro você aí, Marquinhos, que o que ele... É, numa bobeada. Se o Matheus Mancini bobeou aqui no tempo da bola e rebateu, bobeou ali na saída ali o jogador título, Zé. Falta claríssima, perigosa pro Santo André e amarelo pro jogador da Ferroviária. O segundo amarelo do jogo, primeiro da Ferroviária, Borsari Móveis informou. Comprar, vender, alugar? Borsari Móveis. Sempre as melhores sugestões pra você. Alô, Alexandre Borsari, toda a família Borsari. Você que é cliente da Borsari Móveis, um grande abraço. É falta para o time do Santo André cobrá, dois jogadores, hein? Bola colocada perto do bico esquerdo da grande área, perigo contra a meta da Ferroviária. Barreiras de dois homens do time Grenade e Alaraquara. Daqui a pouco, toque de quarenta minutos, quarenta do primeiro tempo, placar da contato Ferroviária. Uma zero, hein? Magrão e Ricardo Luz. Ricardo Luz e Gerson Magrão na bola. Fechamos quem vai tocar o lateral, Ricardo Luz ou meia, Gerson Magrão. Deixamos quem se define, Magrão de perna esquerda, de pé esquerdo, e o Ricardo Luz de pé direito, me parece. Barreira da Ferroviária. Saldo no meio do gol, é perigo contra a meta da Ferroviária. Atenção, a cobrança do time do Santo André. Me parece mais pro Gerson Magrão. Embora o Ricardo Luz esteja lá, atento também, hein? Muita reclamação do empurra, empurra. Atenção, veio pra bola Magrão direto na boca do gol. Sal! Desafiou a lei da gravidade e foi pro setor direito, no ângulo superior direito, na sua meta de mão espalmada. Joga a bola pra fora. Falta esplêndidamente cobrada pelo Gerson Magrão e uma defesa impressionante do goleiro da Ferroviária. Ou a bola teria sido passada direto pra fora, mas de qualquer forma, o salto do Saldo foi impressionante, Carlos Renato Segura. José, o que me pareceu aí no lance é que ele subiu, realmente tinha condições de pegar a bola, mas olha que viu que a bola ia pra fora, tirou os braços e nesse movimento acabou sendo, é, açoitado ali pelo atleta do Santo André. Deu até uma confusãozinha ali, o Saldo tá caído, mas é, olha lá, cartão amarelo pro Saldo, por conta, acho que, dessa jogada. Aí agora eu só não sei se ele marcou a falta ou se é tiro de meta a favor da Ferroviária. Bola da Ferroviária. E no gol, Zé, o zagueiro tentou sair chutando tudo, chutou tudo, chutou mais um pouco, a bola bateu no Ítalo e fez o gol. Jogada que havia sido construída anteriormente pelo John Kennedy, ele que tá buscando alguma coisa, é, no time da Ferroviária. E parece que o Vinícius Munhó chamou alguém ali pra aquecimento, hein? Talvez, me parece o Bernardo. É, vamos aguardar. Tem alguém contundido aí. É, e o Saulo ali foi alvejado pelo Gabriel Taliares, é a camisa nove, ele reclamou, e com razão, o jogador foi em cima dele ali, acho que pela reclamação, cartão amarelo pro Saulo, informação pra Borsari Max. Comprar, vender, alugar, Borsari Imóveis, sempre as melhores sugestões pra você. Rádio Cultura. Ô, Vaguinho Fiorini, com a imagem do Estúdio da Cultura, e esse gol da Ferroviária aí. Olha, Zé, um gol feito da maneira de sorte, né, Zé? O artilheiro tem que ter sorte também. O jogador Matheus Mancini foi chutar a bola pra frente, pegou na perna do Ítalo, e foi pro fundo do gol. Um a zero que vale, é bola na rede, né, Zé? Um a zero pra nós. É, como diria Enio Rodrigues Caraça, o que vale é bola na rede. Tenta nesse repratar aqui o time do Santo André. Boa barragem feita pelo Léo Santos, e a bola vai pra fora. Tiros de meta, que a equipe da Ferroviária vai cobrar. E já passamos de quarenta e dois da etapa inicial. Atenção, torcedor do Brasil, conferindo comigo. Contato, materiais elétricos, iluminação, contato, Américo, contato, Anaraquara, Alô, Rodrigo e família, um grande abraço. Contato, gira o placar do futebol. Os campeões da bola. Vamos chegando a quarenta e três do primeiro tempo na fonte, campeonato paulista de futebol, divisão principal, placar pra contato tem. Ferroviária. Ferroviária tem um. Santo André. Com três zero, temos o Vaguinho, Fiorini. Quarenta e dois e meio do primeiro tempo em Ribeirão Preto, um gol de Robinho, o Botafogo vence o Mirassol por um a zero. Contato, materiais elétricos, iluminação, em Araraquara, na Via Expressa, e em Américo, em frente a FAP. E o detalhe vaguinho, Fiorini? Pois é, desculpa, Jefferson. Detalhe vaguinho é que o Mirassol também tá empacado aí, sem vitória no campeonato até agora, hein? Sem vitória e sem empate, né, Zé? Três derrotas por enquanto. Agora, Zé, o jogo ficou paralisado lá em Ribeirão Preto dos quarenta e seis aos quarenta e um. Cinco minutos. Sabe por quê, Zé? Ah. O auxiliar Alex Ang Ribeiro teve uma dor de barriga, teve que ir pro banheiro, viu, Zé? Tudo isso acontece no futebol de São Paulo, hein? Que fácil, hein, Maranhão? Que fácil. É, exato, Zé. Nada dele voltar, ele voltou aos quarenta e um, jogo reiniciado. Aqui o time do Santo André vai cobrar escanteio pela ponta esquerda. É lance perigoso, atenção, vai ser feita a cobrança, hein? Perda esquerda na boca do gol, bala desfiada, bateu na zaga, tira, Pablo, de qualquer forma, girando de perda esquerda. Acaba a bomba inteiramente com perigo, mas o domínio é feito pelo time do Santo André. Lá vem Romário, levanta a bola, tocou bem pelo alto, a zaga tira, zora a bola, o juiz tá marcando o quê? Pênalti. A arbitragem tá pegando o quê? Tá pegando o quê? Ele fez sinal pra marca da Cauê. Ele marcou o pênalti ali de uma irregularidade dentro da grande área. É, ele marcou o pênalti, pelo menos Carlos Aranjo, a impressão que eu tive foi do braço esquerdo dele, assinalando o pênalti contra o time da Ferroviária. É, ele marcou o pênalti, agora eu só não consigo entender se foi a jogada por cima ou se a bola teria tocado na mão. Parece que foi no toque do zagueiro, acho que o Ronaldo com o Gabriel Tagliari. Parece isso. É, o Vaguinho tem a imagem, vai ficar mais fácil ou menos difícil pra ele poder explicar esse lance pra gente. Olha, Zé, foi uma cotovelada do zagueiro Ronaldo Alves, número 3 da Ferroviária, em cima do atacante do Santo André, viu, Zé? Ah, então você não tem dúvida quanto a marcação do pênalti, Vaguinho. Olha, Zé, eu fico em dúvida sim, mas ele marcou isso, cotovelada do jogador da Ferroviária no atacante do Santo André. E o Saulo tá lá reclamando, agora você, Marquinhos, que o Kini... E o Pablo colocou a bola debaixo do braço ali, falou, sou eu que vou cobrar, se bem que o Gabriel Tagliari chegou perto dele ali. Então tá o 7 e o 9 pra cobrança, claro que o VAR vai checar também o pênalti, Zé. Olha, mas eu vou falar, hein, Ferroviária faz 1 a 0, como as dificuldades danadas, né? O Xavi não consegue segurar 5 minutos o resultado, o Carlos Renato, pelo amor de Deus, né? Mais uma vez, né, Zé? É um lance, assim... O tipo de lance, lógico, a gente não tem a imagem, mas o tipo de lance complicado, né? Você vai dar uma cotovelada, vai subir com o braço alto dentro da sua área, correndo risco, quer dizer, no mínimo, um lance temeroso, né? Você tem que ter a percepção de que os árbitros estão marcando o pênalti em lances como esse, né? Subiu com o braço aberto, pênalti a favor do Santo André. E vamos a 49, Zé. 4 de acréscimos e Pablo tá na bola. Pablo, camisa 7 do time do Santo André, ajeita a bola na marca da Cal. O VAR já se pronunciou, Marcos, que eu queria. Eu acredito que sim, Zé, porque o Ayr pediu pra todo mundo sair da área ali, acho que ele já conversou com o Rodrigo Guarizzo ali, tá só olhando a linha ali do pessoal pra não invadir, e Pablo tá na bola, a esperança é, ou ele mandar pra fora ou o Saulo fazer a defesa. Atenção, Pablo, a bola marca da Cal e Saulo no meio do gol, a torcida com você, Saulo. Bate forte o coração do torcedor da Ferroviária. A expectativa da defesa do goleiro, o que Pablo mande a bola pra fora. Evite o empate, o placar tá 1 a 0 pra Ferroviária. Vai autorizar Guilherme Nunes de Santana, autoriza. Pablo, pouca distância dele pra bola, Saulo no meio do gol, pra tentar defesa o goleiro da equipe da Ferroviária. Caminha pra lá, caminha pra cá, o árbitro conversa com o jogador da equipe do Santo André. A torcida vai ao time do Santo André, quer tirar a tranquilidade do atacante Pablo. Ele quem vai cobrar, o árbitro vai autorizar. Saulo vai ficar no meio do gol, momento de expectativa na fonte luminosa. Pablo correu, bateu, pra fora! Perroviária! Pra fora, 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 subiu a bola, cobriu o travessão e foi lá pra fora do campo de jogo, perde o pênalti, Pablo. E a torcida saúda o árbitro do jogo. Pênalti mal cobrado, sorte da Ferroviária, Bateu um tiro de meta o Pablo. A chance do empate ele mandou na lua. E a torcida grita pro árbitro apitar em Jaú, Zé. A torcida canta aqui na fonte pra cima do árbitro agora, né? Mas, como o Vaguinho disse, houve a dúvida, houve a cotovelada, mas na cobrança o Pablo desperdiçou a chance. Só aquele recado, Zé, no primeiro tempo não existe aquela possibilidade da entrevista, no final sim, como a gente fez no último jogo, a gente fica a cargo aí, ajuda do Vaguinho, nas entrevistas no final do primeiro tempo aí. Tá certo, central técnica operacional da cultura, né? Atenta aí pras entrevistas do Neide Campos, tem gol do futebol, tem gol do futebol, a rede balança os campeões da bola em forma. Ribeirão Preto, quarenta e cinco no primeiro tempo, Zé Roberto Marques empata pro Mirasol, agora Botafogo um, Mirasol também um. Os campeões da bola. Quarenta e oito, vamos até quantos minutos aí, Marcos Gokini? Vamos a quarenta e nove, Zé subiu a placa de quatro, não sei se ele vai acrescentar mais por causa do pênalti. Prepara-se o time da Ferroviária pra cobrar lateral, perdeu um pênalti aqui do Santo André e a Ferroviária tenta descer lá pela ponta esquerda. Vamos esperar, Carlos Renato, que esse pênalti perdido possa chamar a atenção e a responsabilidade da Ferroviária, né? possa dar, de repente, o ânimo, né, Zé? A gente vê o time, assim, jogando, brigando, lutando, mas ainda falta muita coisa, né, Zé? Ainda falta muito no time da Ferroviária. O time do Santo André meio que despretensiosamente conseguiu o pênalti, acho que até uma jogada, é, é, acho que o erro total foi do Ronaldo da Ferroviária, do Ronaldo Aves, você não pode subir com o braço aberto dentro da sua, sua grande área e que esse desperdício do pênalti por parte do Pablo, que como Marquinhos falou, bateu um tiro de meta, né, chutou lá na torcida a fúria, é, que isso possa dar o ânimo necessário para o time colocar a cabeça no lugar e equilibrar a partida e fazer valer esse resultado positivo até o momento. E lá vem de novo o time do Santo André Romário, impulsou na bola velha na ponta esquerda, estamos chegando a cinquenta minutos no cruzamento da equipe do Santo André, no levantamento do Romário, no desfio do zagueiro da Ferroviária, a bola pela Níria e fundo. Aliás, saiu pela linha lateral ou não? Realmente pela linha e fundo. Escanteio, pode ser o lance final do jogo, cinquenta do primeiro tempo. Um para a Ferroviária, zero para o time do Santo André. Santo André perdeu o pênalti. Escanteio vai ser cobrado aqui pela ponta Te Cuida e Saulo. É o escanteio do time do Santo André. Vem para a bola do time André, esse levantamento na segunda trave. Muito bem, subiu para pastar a zaga da Ferroviária com o Ronaldo Alves. A bola está saindo lá do outro, lado, o árbitro já tinha marcado impedimento, é isso? Saiu, saiu a bola. A bola saiu, impedimento, escanteio, não sei, né? A bola havia saído e depois, voltando para o campo de jogo, Bandeira pegou. Rodrigo, aliás, já Amanda Pinto Matias marcou. E o árbitro, a pita mostrando o meio de campo final do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no estádio da Fonte Luminosa. Placar da contato, placar da rede, droga vem. Um para a Ferroviária, gol de Ítalo. Zero para a equipe do Santo André, que perdeu um pernas de gravado com o Marcos Kilquini. A gente vai até auxiliar o Vaguinho aí, viu Zé? A gente não pode fazer, mas a gente fica próximo aqui. Quem vai falar pelo Santo André, Vaguinho, é o Romário. Eu acho que ele vai ser o primeiro e da Ferroviária vai ser o Ítalo, viu Vaguinho? Tá certo, a gente vai acompanhando aqui, final do primeiro tempo, a Ferroviária vence, a equipe do Santo André por um a zero, gol de Ítalo. Ferroviária vencendo, pulando para seis pontos e garantindo aí a liderança do seu grupo. Ó, Ferroviária e Santo André, jogo na fonte. Olha Zé, segue daí que aqui vai demorar, hein? Não vai dar não, viu Zé? Não vai dar. É, mais uma coisa que não vai dar. Muito bem, atenção, termina o primeiro tempo e a gente já vai direto então pro pro Vaguinho Fiorini porque tem os conceitos do jogo, né? Tem o Carlos Renato pra comentar, enfim, vamos tocando de primeira, vem aí, o show de informações do intervalo. Um grande abraço pro jornalista Ivan Roberto Peroni, um grande abraço também pro Didio, né? Que acompanha o futebol, futebol dos campeões da bola, um grande abraço pra turma do rádio, Ailton Cazuza de Oliveira, Antônio Carlos Araújo, Antônio Rodrigues dos Santos, pro nosso amigo Moisa lá na TV Record, um trabalho magnífico dele e de toda a sua equipe, inclusive o Marcelo o Iafuso, grande abraço pro pessoal da TV Record, pra Record News, pra Record News aqui em Araraquara, um grande abraço pra Wilson Silveira Luiz, grande abraço pro Serginho Exclusivo, enfim, grandes amigos acompanhando o futebol dos campeões da bola, torcendo pela ferroviária. hora certa, prêmio seguros, o seu seguro bem feito, acerte com a prêmio, pontualmente, nove horas e vinte minutos da noite. Prêmio seguros, o seu seguro bem feito. Termina o primeiro tempo, o novo estádio da Fonte Luminosa, um para a ferroviária, zero para o time do Santo André. Jogo duro, complicado, como se esperava, né? E o Santo André, que perdeu um pênalti melhor pra ferroviária. Vem aí, depois de um rápido intervalo, show de informações do intervalo do jogo, quem comanda é Vaguinho, Fiorini. Rádio Cultura Você está ligado nos Campeões da Bola. Campeões da Bola. O despachante Araraquara está ao lado de quem procura segurança e qualidade. Licenciamento, transferência, emplacamento de veículos zero quilômetro e renovação de CNH. Rapidez e eficiência são as marcas do despachante Araraquara. Quando o assunto é rapidez, competência e bom atendimento, o despachante Araraquara dispara na liderança. Despachante Araraquara. Alameda Rogério Pinto Ferraz, um meia meia Vila Ferroviária. Fones três três dois dois onze zero oito e trinta quatorze sete oito oito sete. Começou o verão, teto novo, acabamentos. Altas temperaturas e preços baixos pra você aproveitar. Compre até trinta e seis vezes e comece a pagar em até noventa dias. É isso mesmo. Compre em até trinta e seis vezes e comece a pagar em até noventa dias. Produtos das melhores marcas com descontos incríveis. No verão, teto novo, acabamentos. Altas temperaturas e preços baixos pra você aproveitar. Teto novo, Vila Xavier, Araraquara. Araraquara. Trinta e sete anos dos campeões da bola. Um brinde com suco Prats. É da fruta para o copo. Prats, o melhor suco do mundo. Os campeões da bola. Alô, saúde, droga vem. O telefone que te conquistou Ligou, pediu, chegou, é droga vem É facinho, é só ligar E você vai decorar Droga vem, sempre te fazendo bem Três, 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 meia, nove mil 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 Droga vem Faz bem José Roberto Fernandes e sua equipe Nos campeões da bola Os campeões da bola Vaguinho Fiorini Para certa, prêmios seguros, prêmios seguros O seu seguro bem feito, vinte e uma e vinte e cinco Prêmios seguros, o seu seguro bem feito É, um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando os campeões da bola Ligados aí na transmissão Torcendo pela ferroviária Hélio Martins Guerra O Henrique do Correio O Kiko O Ronaldo Brasão Mário Sérgio Gale Gilson Carlos Marques Marcelo Rampanes É Paulo do Nascimento O Humberto lá da Casa das Cortinas Marcel Bife Marcão da Prefeitura A Daniela Monteiro Lá em São Paulo A família Monteiro Marcão dos Reis Todo mundo curtindo os campeões da bola Torcendo e vibrando com esse resultado parcial De ferroviária um, Santo André zero Antes de passar pro Carlinhos Eu queria Eu quero as notas do jogo, né? Desse primeiro tempo Zé Roberto Fernandes Ferroviária Santo André E a arbitragem do Guilherme Nunes de Santana É, vamos Vamos lá com o Carlos Tudo bem, tudo bem, Vaguinho Eu vou dar cinco pra ferroviária Cinco para o time do Santo André E vou dar meia dúzia pro Guilherme Nunes de Santana Que no lance capital do jogo parece que acertou Foi a questão do pêro-se contra a ferroviária Que o Pablo desperdiçou e chutou fora Meia dúzia pro Guilherme Nunes de Santana E divido cinco Cinco pra ferroviária Cinco também para o time do Santo André No primeiro tempo Certo, Carlos Renato Segura Vaguinho, prazer em falar com você Eu vou dar nota seis pra ferroviária Pelo resultado positivo, não pela produção Nota cinco pra equipe do Santo André E nota cinco pro árbitro do jogo Até por conta do lance capital Que a gente precisaria ver melhor Marcos Chioquini, os seus conceitos Seis pra ferroviária Cinco pro Santo André E sete pra arbitragem Foi bem no primeiro tempo Principalmente na marcação do pênalti Ô, Vaguinho Pois não Me permita, eu acabei cometendo um equívoco Seis pra ferroviária Que a Feroz do Contas fez o gol E termina o primeiro tempo Em vantagem Cinco para a equipe do Santo André E meia dúzia Para a arbitragem da Federação Paulista de Futebol Essas sim, corretamente São as minhas notas, Vaguinho Fiorito Tá certo Carlos Renato Segura Primeiro tempo de um a zero Pra ferroviária O futebol ainda não apareceu O time da ferroviária Peca bastante E tem torcedor aqui Mandando mensagem Esse título é pura emoção Lateral esquerdo da ferroviária aí É por aí mesmo, Carlinhos? Olha, Vaguinho Seria sacrificar demais o rapaz Lógico que as principais jogadas do Santo André Todas as jogadas ofensivas do Santo André Elas estão se desenvolvendo pelo setor direito de ataque Do Santo André Justamente onde o Tito faz a marcação por ali O Dudu Vieira cai por ali O Pablo cai bastante por ali Enfim, leva mais perigo pro sistema defensivo da ferroviária Mas não há outra opção Não há outra peça pra jogar Até porque o Sanches, pelo jeito Não joga mais a competição Eu acho que esse talvez, Vaguinho Seja o pior dos Menor dos problemas, vamos dizer A Ferroviária realmente carece de uma criatividade maior A Ferroviária não consegue construir as jogadas Até teve uns 4 ou 5 minutos ali no meio do primeiro tempo E que trabalhou essa bola Tocou a bola Teve aproximação A gente não vê os jogadores próximos E volto a dizer A forma como o Vinícius montou o time Posso estar muito enganado Com esse deslocamento do Álvaro Pra jogar um pouco mais aberto aqui pelo setor direito E centralizando tanto o Ítalo quanto o John Kennedy E o Matheus Lucas aberto pelo lado esquerdo Você tira o Álvaro ali da posição de criação Que seria no meio de campo Pra poder construir as jogadas por ali E joga ele pra uma zona onde ele vai trabalhar menos Porque ele vai jogar deslocado Pode ser que ele esteja imaginando que o Ítalo venha fazer essa busca do jogo Fazer essa busca da jogada Mas também não é isso que está acontecendo Quem está tentando fazer alguma coisa Inclusive no lance do gol Que fez a jogada Que desequilibra Que tem realmente um potencial incrível É o John Kennedy Que é o diferente Que é o garoto diferente desse time da Ferroviária Agora Falta Então no meu entendimento Talvez o deslocamento do Álvaro Pra função dele Daria um outro ritmo pro meio de campo E se você quer um jogador Pra jogar aberto pelo setor direito Coloca um jogador de velocidade De repente O Vinícius tem Ao seu dispor No banco de reservas Algum jogador que tem essa característica Pra fazer O corredor aqui pelo direito Mas O resultado é favorável O resultado é positivo Por questões quase que Circunstanciais O gol da Ferroviária Foi uma bola rebatida Do zagueiro E o Pablo Do Santo André Desperdiçou o pênalti Que seria ali o empate Do Santo André Na partida Ô Carlinhos A gente tem falado aqui Há tempos né O centroavante da Ferroviária Vive lá isolado A bola não chega Há muito tempo A gente fala isso Agora Precisa um pouco mais De criatividade Desses meias da Ferroviária Principalmente o Rafael Costa E o Álvaro Eles precisam Aparecer um pouquinho mais ali Pra alimentar esse ataque Né Carlinhos Pois é Justamente essas duas peças Que teriam que fazer a diferença E como eu disse O Álvaro jogando deslocado Ele vai participar muito menos Da partida E acaba sobrando tudo Pro Rafael E o Rafael No jogo de hoje Apagado Não conseguiu construir Até ele teve bons momentos No jogo contra o São Paulo E no segundo tempo Lá em Diadema Mas No jogo de hoje Realmente não construiu Então o que que acontece O Saulo fica com a bola lá atrás Jogando com seus laterais Vai tentando puxar A equipe do Santo André E você sai Em velocidade Tentando explorar O contra-ataque Principalmente com O John Kennedy E o Matheus Lucas Pelo lado esquerdo Eu acho que é pouco É você Esperar que A velocidade Vai fazer A Ferroviária tem construído Muito pouco Eu acho que é isso Que está acontecendo É Na verdade A Ferroviária Precisa aí De um Sei lá Esse pessoal aí do meio Precisa aparecer um pouquinho mais Ô Carlinhos Eu achei A marcação do árbitro Do pênalti Rigorosa demais Achei rigorosa demais Mas não pode também O defensor da Ferroviária Subir E com o cotovelo ali No jogador do time Do Santo André Complica né Carlinhos Um jogo que Você faz um gol Difícil pra caramba Você consegue um gol Aí o zagueiro vai lá Sobe com o cotovelo E pode jogar tudo isso Por terra né É Eu gostaria de ver o lance Novamente Vaguinho Porque é isso né No mínimo Um lance temerário Se ele subiu Com o braço aberto Dá margem Pro juiz interpretar Que ele tenha sido Tentado agredir O atleta Da equipe do Santo André De repente Outro árbitro Não marcaria Então é essa questão Como você disse Talvez rigoroso demais O que acontece É que ele deu o pênalti E se Subir novamente Com essa postura Talvez ele dê o pênalti Novamente Então tem que tomar Muito cuidado Com esse tipo de lance O juiz ele é meio Enjoadinho Meio encardidinho Fica parando as jogadas Fica toda hora Falando dentro Da grande área Nos lances de escanteio Nos lances de falta É lógico que ele ia Visualizar Um lance como esse E marcar um pênalti E marcar um pênalti Como esse Para a sorte Da Ferroviária O Pablo acabou desperdiçando Vaguinhos Talvez sim Talvez sim Porto Paulista Intervalo de jogo Intervalo de jogo por um a zero Intervalo de jogo Terminou esse primeiro tempo Um a zero Para o time Da Ferroviária Está tudo prontinho Aí Carlinhos Não Santo André Ainda voltando Do vestiário O time da Ferroviária Também retornando Os reservas já entraram Tentando todo mundo Se organizar ali Para o início Da segunda partida Está certo Falando de Copa São Paulo De futebol Júnior Ontem o Palmeiras Venceu o Goiás Por dois a um Garante presença Na final Que acontece Quarta-feira Provavelmente dez da manhã No Allianz Parque A bola já está rolando Na Vila Belmiro Santos e América Outra semifinal Para conhecer o adversário Do Palmeiras Quarta-feira Pela Copinha Pois não Para Teto Novo Só informando A Ferroviária Sem mudanças E aparentemente O Santo André Também é a mesma equipe Do primeiro tempo Isso mesmo Sem mudanças Também o Santo André Teto Novo informou Teto Novo Tudo novo de novo Rádio Cultura É o detalhe Vaguinho É que a Ferroviária O cara quase perdeu O John Kennedy Essa semana Quase perdeu O Fluminense Negociou jogador Com futebol americano E ligou Para a Ferroviária Exigindo A liberação Do jogador Imediatamente Que ele voltasse Lá para o Fluminense Do Rio Para ir para os Estados Unidos Isso consta No contrato A Ferroviária Se viu numa situação Complicada E a negociação A perda Só não aconteceu Porque houve Intervenção direta Do dono Da Ferroviária Que é o Juliano Bertolucci Ele interveio Pessoalmente Para resolver Esse problema Que estaria diretamente Afetando a Ferroviária No campeonato Depois a gente Vai contar Essa história Direitinho Mas houve A presença Intervenção direta Do Juliano Bertolucci Para que O John Kennedy Não fosse embora Olha que risco Que a Ferroviária Correu É isso tudo Pela estreia dele Com três gols Chamou a atenção De todo mundo Voltando Ferroviária Voltando Santo André E quem volta Para todo o segundo Tempo na cultura É José Roberto Fernandes É comigo mesmo E a maior audiência Do rádio esportivo Em todo o interior Do estado Dona em São Paulo Apita o árbitro A bola está de novo Rolando No futebol Da cultura Vai 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 Ferroviária É isso aí Torcedor Afiano E você sabe Em qualquer ponto No território Nacional No futebol Da Rádio Líder A partir de agora É só na bola Que vale José Roberto Fernandes Sempre com você Torcedor Da Ferroviária Sempre com a Ferroviária No período Complementar A Ferroviária Defende o gol De entrada Com o Saulo E chuta Contra o gol De fundo Onde está Lucas Frigieri E é claro Santo André Faz exatamente O contrário E logo no início Do período Complementar Me parece Que sem alterações Aí Marcos Chocchini Jogador Da Ferroviária Caído Camisa 11 Matheus Lucas E também Um jogador Da equipe Do Santo André Ela está parada Aqui Menos de um minuto Do período final É o Matheus Lucas Está tudo bem com ele E o que está sentindo Um pouco ainda ali É o Matheus Mancini Viu Zé Camisa 4 Ele que participou Do gol da Ferroviária Diretamente Está caído ali Mas está de pé também já De pé o Matheus Lucas E o Matheus Mancini Camisas 4 Do Santo André E 11 Da Ferroviária E o árbitro Da falta Para a Ferroviária É que foi a primeira Né Carlos Então pela ordem De faltas Aí a Ferroviária Que vai cobrar A falta foi No caso ele marcou A falta Em cima do Matheus Lucas Que ficou lá no chão Um tempinho A bola disputada Por cima Ele levou a pior Bola movimentada Pelo setor esquerdo Tito Recua lá de longe Meste a bola De primeira Para Léo Santos Tentou trabalhar Pela ponta direita A bola fugiu Do controle diretor Fica na zaga Da equipe do Santo André Sem mudanças Do Santo André Sem mudanças Na Ferroviária Informação Que o Marquinho Já deu para Teto Novo Teto Novo Tudo novo de novo E lá vem o time Do Santo André Chega para cortar a zaga Chegou lá o Tito Perna direita Fechou na diagonal Foi para a bola Mandou do outro lado Pela língua Colateral Lance normal Para o time do Santo André Cobrar Placar da contato Comecinho de período Complementar da fonte Campeonato Paulista De futebol Zero para a Ferroviária Zero para o time do Santo André É o time do grande ABC Contra a Ferroviária Santo André Que perdeu um pênalti No primeiro tempo O Pablo meteu a bola Sobre o travessão Da Ferroviária Um para a Ferroviária Zero para o time do Santo André Tentando ser com o Pablo Pablo que é do Santo André E perdeu o pênalti Perde a bola Atenção Lá vem John Kennedy Abriu aqui para a ponta esquerda Encosta Matheus Lucas recebe Vai para a meia esquerda E levantou do outro lado A jogada pode ser boa No time da Ferroviária Rafael Costa E Álvaro Não se entende Marcos Kiokini Perdem a bola no ataque Do time do time É fez a enfiada de bola Entendendo que o Álvaro iria Todo mundo Até a diretoria da FEC Está aqui atrás da gente Deu a bronca no Álvaro Vai Álvaro Vai Álvaro O Álvaro não foi melhor Para o Matheus Mancini Mas a Ferroviária Tem lateral Hora certa Prêmio Seguros O seu seguro bem feito Falei com Dorival de Freitas Prêmio Seguros Confirindo São 21 horas e 39 minutos Prêmio Seguros O seu seguro bem feito Zero para a equipe do Santo André Um para a Ferroviária Desce tocando na balutina Ferroviária com Ronaldo Alves Trabalhou Girou Movimentou A bola volta Pelo setor esquerdo Já vem o Tito Ferroviária tenta se aproximar Da linha divisória Um a zero Ferroviária Boa tentativa de Fintel E Matheus Lucas Ele acabou rolando O pé na bola Mas houve o toque final Do Ricardo Luiz E portanto é lateral Para a Ferroviária cobrar Tudo isso aqui Pela ponta esquerda Campo ofensivo Do time da Ferroviária Tem gol do futebol A rede balança Os campeões da bola Informam Copa São Paulo De futebol júnior Vila Belmiro Luan Campos Marca para o América Agora América Um santo zero Os campeões da bola E lá vem a Ferroviária Com Álvaro Frente a bola Tava lá no setor direito Vem mais aqui Pro meio do campo E atenção Faz o passe Domina Tito com dificuldade Mas consegue rolar a bola Lá vem o tiro Bateu de qualquer forma Rafael Costa Bola para fora Me parece que houve O desvio ainda É escanteio Para a Ferroviária cobrar É houve o chute ali Do Rafael Costa Buscando cruzamentos A bola desceu No Ricardo Luz Ali pela linha de fundo Escanteio próprio Rafael Costa Na cobrança Ajeita a bola Rafael Costa Camisa Tira o número oito A Ferroviária capricha Menino O coração da torcida Vai com você Aqui no estádio Da Fonte Luminosa Um a zero Para a Ferroviária É muito pouco Atenção Vai cobrar O escanteio Rafael Costa Para a bola Bola de perna De perna esquerda Com velocidade Tirou a zaga Lá vem o toque Para o gol Para fora do gol Heitor Heitor acabou pegando O repote dado Pelo Rodolfo Filemon Bateu de direita Muita gente A frente de Lucas Frigéria A bola vai para fora Sai a direita Na meta do time Do Santo André Quem vai cobrar O escanteio É Lucas Goleiro Do time andrense Vai cobrar o tiro De meta ali Na reposição Buscou o Heitor Alguém na área Ou até surpreendendo Um possível desvio Bola foi direto Para ali De fundo Abriu ali a perna Para passar o zagueiro Da equipe do Santo André A bola A bola Se passou E o Santo André Vai perdendo o jogo Aqui na fonte Muito bem Eu gostaria que novamente Marquinhos Para a minha anotação Aqui você Repetisse aí O banco da Ferroviária A disposição do técnico Vinícius Muñoz Os goleiros Leoal e Jean Zé Os zagueiros Augusto e Alisson O meio campista Yuge Também meio campista Xavier O meio é Galdezane O atacante Felipe Ferreira Também é atacante Douglas Coutinho Atacante Lá vem o time do Santo André Na boca do gol Bola perigosa Tira o salo Com o pé tocado A bola para o gol E é gol Gol Santo André Que bonito Santo André Esbata em cima De cinco minutos Do período Complementado Com a confusão Na pequena área Dudu Vieira Dudu Vieira Aproveitou o último rebote Depois de uma difícil defesa Do saldo Que tirou com o pé direito Mas Dudu Estava colocado Para receber a bola Santo André Encheu a cara da bola E mandou A meia altura Para o fundo No gol da Ferroviária Empatando o jogo A cinco minutos O período Complementar Santo André Mal do placar Da contato A fonte Tá lá dentro Tá lá dentro Lá dentro É do time do Santo André Dudu Vieira Camisa oito Dudu Vieira Camisa oito Empata o jogo Ferroviária Um Santo André Um Santo André Um Ferroviária Para rolar Não seguramos Mais do que cinco minutos No período Complementar O VAR Tá vendo o gol aí Marcos Que eu queria o detalhe É O pessoal tava checando Uma possível falta No Saulo No gol Porque eu acho que não aconteceu Bola Sobrou pro Dudu Vieira Ex-Ferroviária Leidoes Aqui na fonte Não deu nem pra esquentar No segundo tempo E a Ferroviária Aproveitar pra ampliar Tudo igual Dudu Vieira Cinco minutos Um a um na fonte Carlos Renato Segura É Eu não sei se houve Uma falha ali Viu Do Saulo A gente tem que olhar Um pouquinho mais De atenção Lá vem a Ferroviária Ferroviária tenta descer O comando de ataque Pela ponta direita Levantamento na área Zaga tirou Cortou muito bem Mateus Agora cai fora Na grande era Quase sai pela linha lateral Quem domina é Tito Pela Ferroviária Trabalhou Meteu na frente Atenção Desceu Mateus Lucas vai na boca No gol Chega na diagonal Cortando Mateus Mancini Empurra a bola pra fora E a arbitragem Tá marcando o que? Tá marcando impedimento Alguma irregularidade Bateu no braço De alguém Da Ferroviária Bateu no braço Do Matheus Lucas É isso aí Marcos Chequini Foi isso mesmo Né Carlos Zena Bateu no braço Do Matheus Lucas E a arbitragem Pegou o toque Portanto não valeu nada Marcos Chequini Isso mesmo Quando ele veio pra dominar a bola No bate e rebate A bola acabou Batendo no braço O braço tava descolado Da direção Abriu o espaço Pro braço Bem marcada a falta Se não Devolvida pro goleiro Que rive levanta a bola Ferroviária Ferroviária tem um Santo André Santo André também tem um Temos o Vaguinho Fiorini É lá em Ribeirão Preto Segundo tempo de Botafogo E Mirassol Também um a um Contato materiais elétricos e iluminação Em Araraquara Na Via Expressa E em Américo Em frente a FURF Atrifete Ao lado do Shopping Jaraguá Os campeões da bola Outra vez Lá vem o time do Santo André Dudu Vieira Pra tentar penetrar Pela grande área Corta Vem a zaga Da equipe da Ferroviária Ainda assim volta O time do Santo André Levantamento aqui pela ponta A bola sobrou Pro Pablo Meteu a bola no chão Vai tentar penetrar Tenta se aprofundar Pela grande área Prefere recuar Lá vem o toque De bola Bateu Dudu Vieira A bola explodiu Na zaga Voltou pro Camisa Oito do time do Santo André Recua na cabeça Do círculo central Sai jogando Tocando na bala Do time do Santo André O placar tá um a um Lá vem a equipe Do grande ABC E o Vinícius Munhoz Vai mexer o time da Ferroviária Vai fazer duas alterações Do técnico afiando E o Santo André Vem atenção Romário Da linha de fundo Meteu na boca do gol Subiu Pra tentar tirar a zaga A bola ainda é dominada Pelo time do Santo André Lançamento pela direita Pra tentativa Do cruzamento De bicicleta De meia bicicleta A bola acaba saindo Pela linha Lateral Aliás saiu pela linha Ele vindo cobrindo O gol da meta Do Saulo O Saulo ficou na expectativa E uma meia bicicleta Tá indo um levantamento Perigoso Do time do Santo André E Marcos É o Léo Ceará Já subiu muito o pé Falta Ele acabou marcando o pé alto Do jogador do Santo André Na tentativa de bicicleta Ele subiu com o pé muito alto O Léo Ceará Na cabeça Do Léo Santos Em duas mudanças Carlos Zanato O técnico Vinícius Vai tentar achar aí Uma maneira de melhorar Esse futebol Se eu não estiver enganado O Bernardo e o Tomás Bernardo e Tomás Tomás vai dar Aquilo que a gente está cobrando Talvez Uma mobilidade Uma dinâmica diferente Para o meio de campo E o Bernardo deve entrar No lugar do Tito Que já tem cartão amarelo E de repente Poder também trabalhar Com um pouco mais de profundidade Do Tito Ele não está indo bem Nem na parte ofensiva Também não está indo bem Na parte defensiva Está indo bem Em parte nenhuma Né Carlos Zanato Pois é Uma peça meio que distoante Né E totalmente Né E lá vem a ferroviária A chance pode ser boa Com o JK Atenção Vai tentar penetrar A bola escapa Fica lá do outro lado Mas já houve a falta No lance anterior Derrubaram Um atacante Da equipe Na ferroviária Falta marcada Pelo juiz do jogo É falta pelo setor direito Meia direita Da campo ofensivo Da ferroviária Conta aí Marcos Ele tem toda a vantagem Que não aconteceu Houve a falta no Ítalo Na origem da jogada Zero Como a Ferroviária não teve a vantagem Falta marcada Daqui a pouco as mudanças Sai o número 5 Pablo Gabriel Entra o Tomás 5 Pablo Gabriel Sai Entra o 20 Tomás Camisa 20 Em campo E vamos ver No lugar de quem Vai entrar o Bernardo Né Vai sair o Tito Sai o Tito 6 Para a entrada do Bernardo 22 Tito 6 Sai Entra o Bernardo 22 Sai o Pablo Entra o Tomás Duas mudanças A bola frente Caiu o jogador Do time do Santo André Lá atrás Quem tira o Rodolfo E acaba movimentando A bola pela linha Ofensiva da equipe Do Santo André Com a descida De Dudu Vieira Pela meia Passa e comando De ataque Que lá vem A bola pro gol Da ferroviária Saulo Fez firme defesa Bola meia altura Do canto direito Treze do período Complementar Sai jogando Saulo Impulsa A bola Para Mateus Lucas Rompe a linha Emissora Jogada Jogada ali Mateus Lucas Errou na primeira Sentiu Pubs E sentiu Ele errou Na primeira Recuperou Na segunda E parou E aí Tá ajoelhado Tá agachado O jogador Da ferroviária Todo mundo No banco Na ferroviária Com muita Preocupação Marcos É aquela região Do Pubs A gente fala Virilha Também Colocou No que ele Driblou O jogador Ele colocou A mão Ali na Na região E diminuiu A velocidade Tá sentindo E vai sair Daqui a pouco Mateus Lucas Vai perder Mais uma alteração A ferroviária E mais uma parada Provavelmente Não deve continuar O Mateus Lucas No jogo não Este é o futebol Dos campeões Da bola Você se liga Na cultura Rádio da cidade A mais ouvida Em toda a região Se é futebol E está na internet É futebol Interior Acesse Futebol Interior Ponto Com Ponto BR Alô Artur Eugênio E todo o timaço No futebol interior Um grande abraço Dos campeões da bola Portanto Mais uma alteração Da equipe da ferroviária Tem gol do futebol A rede balança Os campeões da bola Informam Copa São Paulo De futebol júnior Vila Belmiro De novo Luan Campos Segundo deles Segundo do América América dois Santos zero E curtindo os campeões Da bola Aí na fronte O Paulinho O Bombardinha E também O Carlinho Os campeões Da bola É a alteração Na equipe da ferroviária Parece que o técnico Vinícius Bergantin Também vai aproveitar Para mexer No time do Santo André Carlos Renato Segura Nós temos 15 jogados Do período final Ferroviária Um Santo André Também É Zé O Santo André Achou o seu gol De empate Né Numa jogada Que depois a gente O vaguinho Até lá na Na central Pode tirar Essa minha dúvida Se não houve Se não houve ali Uma falha Do Saulo No gol Mas de qualquer forma O Santo André Fez por merecer Até porque já havia Desperdiçado o pênalti E agora o Vinícius Está tentando fazer As substituições Para reconduzir O seu time A entrada do Tomás No lugar do Pablo Gabriel O Pablo Gabriel Era o menor dos problemas Era o jogador da marcação Tomás vai dar Uma outra dinâmica Mas se ele mexer Lá na frente E aí agora Vem Douglas Coutinho No lugar do Matheus Lucas Isso Camisa 19 Douglas Coutinho Em campo Matheus Lucas Mas aplaudido E machucado Sai na ferroviária Douglas Coutinho 19 Entrando Teto novo Informou Teto novo Tudo novo De novo E a história Do Douglas Coutinho Aí Marcos Douglas Coutinho Que estava No Londrina Depois desse lance A gente fala E a falta Vai ser cobrada Pelo time da ferroviária Lá vem a bola Para a área Com perigo No desvio de cabeça Subiu o zagueiro Para tirar Quando a bola Estava caindo Subiu o Romário Meteu a cabeça Na bola Perto da Jogou Pela linha de fundo Escanteio Para a ferroviária Na esquerda E que o que É um zagueiro Atrapalhou Atrapalhou o outro Ronaldo Alves Subiu para a cabeça E a bola Bateu na nuca Do Léo Santos Depois O Rodolfo Elemão Cortou para escanteio Rafael Rafael Costa Na bola Atenção Rafael Costa Vai cobrar Perda Esquerda Fecha 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 demais Fechou muito Aqui na primeira Trave Bola saiu direto Reto Para fora Pela linha de fundo É tiro de meta Aqui Lucas Frigieri Vai contra É o garoto JK O John Até correu na bola Mas não conseguiu Alcançar A bola Se perdeu Pela linha de fundo Sai o Gerson Magrão Agora Dez Camisa dez Gerson Magrão Sai Entra o vinte Experiente Nenê Bonilha Já passou até pelo Corinthians É meio atacante Também atacante Nenê Bonilha Camisa vinte Tá em campo No time Do Santo André Gerson Magrão Com a dez Vai embora Primeira mudança No Ramalhão Teto Novo Informou Teto Novo Tudo Novo De Novo Rádio Cultura Hora certa Prêmio Seguros O seu seguro Bem feito Acerte com a Prêmio Faltando sete minutos Para as dez Horas da noite Prêmio Seguros O seu seguro Bem feito Você acompanha O futebol Dos campeões Da bola Você se liga Na cultura A rádio da cidade A rádio de todos Os esportes Rapidez e eficiência São marcas Do despachante Araraquara Vila Ferroviária Perto do estádio Da fonte Rádio Cultura Alô Marcelo E toda a equipe Do despachante Araraquara Um grande abraço Dos campeões Da bola E esse jogo Carlos Renato Vamos chegando A dezoito minutos Do período complementar O jogo está igual Um ferroviária Um também Para o time do Santo André O jogo continua Com o mesmo ritmo A gente precisa avaliar Quais serão As mudanças Efetivamente O que vai acontecer Agora com as entradas Do Douglas Coutinho Do Tomás Ali no meio Enfim O que esses jogadores Poderão produzir E o Bernardo Que entrou Deslocado Improvisado No setor esquerdo E o Ronaldo Alves Está expulso Expulsão Zé Muito bem Quarto zagueiro O zagueiro da ferroviária Ronaldo Alves Ele levou o cartão Amarelo Do pênalti Meu caro Marcos Levou Zé Levou naquele lance Do pênalti Ele estava envolvido No lance Tinha recebido Aquele cartão amarelo E agora recebeu O segundo amarelo Por falta Está expulso O zagueiro central Da ferroviária Ronaldo Alves Vermelho para ele Ferroviária Com dez jogadores Em campo Borsar imóveis Informando Comprar Vender Alugar Borsar imóveis Sempre as melhores Sugestões Para você Rádio Cultura Carlos Herato Segura Se a situação Já não estava boa Com o gol de empate Do time do Santo André E o futebol E o futebol O desempenho O desempenho da equipe Do Santo André O Santo André Recuou A bola Para Ricardo Luz Ele toca um pouquinho Mais atrás A bola Para Rodolfo Filemão Ele abriu Lá do outro lado Para Matheus Mancini Que sai jogando Com Romário Lá pelo setor esquerdo Faz a bola rolar Aqui na cabeça Do círculo centenal Vinte minutos De período final Do placar da cultura Com os campeões Da bola Um para a ferroviária Um para o time do Santo André Lá vem o Santo André Pablo penetrou Foi pela meia-direita Tocou de primeira No comando de ataque O Gabriel fez a volta A bola foi desfiada Lá pela ponta esquerda Tentativa do time do Santo André Lá por aquele setor Placar Dá um para a ferroviária Um para o time do Santo André Recua O time da ferroviária Avança Equipe do Santo André Mudam-se as perspectivas Do jogo aqui Na fonte luminosa Com quase vinte e um Do período complementar E a ferroviária Vai mexer de novo Vinícius vai gastar Daqui a pouco O Carlos Danato Tudo que ele tem Na manga da camisa E do paletó Para tentar ver Se a ferroviária Consegue jogar mais E tentar tirar Esse empate Virar um jogo Mais de uma expectativa Mais positiva A frente E ganhar o jogo Que é tudo que interessa Os dois atletas Estão chegando ali Para entrar O Felipe Ferreira E o Augusto Escanteio cobrado Para o time do Santo André Lá vem a bola Na área da ferroviária De cabeça No meio do gol Subiu sozinho Praticamente sozinho O atacante Da equipe do Santo André Bola ainda bem No desvio De cabeça Essa foi fraca No meio do gol Saulo fez a defesa Marquinhos Subiu inteiro Léo Ceará Sorte que foi Em direção ao Saulo Que encaixou Fez a defesa Como disse Carlinhos Com o jogador Para fechar a defesa O quarto sagueiro Augusto E o atacante Felipe Ferreira Felipe Ferreira Quem sabe com ele Carlos Renato Um pouco mais de esperança Nesse time da ferroviária Eu imagino que o Felipe Deva entrar no lugar Do Álvaro Para fazer justamente Aquela função lá Mais pelo setor direito E o Augusto Saindo o Álvaro Isso já poderia ter acontecido Há bastante tempo Inclusive E o Augusto É para recompor Ele o sistema defensivo Porque do jeito que está O Bernardo Está jogando De quarto sagueiro O Rafael Costa Improvisado lateral esquerdo Está uma salada E tirou o Ítalo Saiu o Ítalo Que é o que menos De novo Fez o gol Mas de novo O que menos produziu Saiu o Ítalo Noves Entra o quatro Augusto Ítalo Noves Saiu o quarto Sagueiro Camisa Quatro Augusto Saiu o Álvaro Dez Entra o dezoito Felipe Ferreira As últimas mudanças Da ferroviária Na partida Teto Novo Informou Teto Novo Tudo novo De novo Rádio Cultura Este é o futebol Dos campeões Da bola na cultura São trinta e sete anos História No rádio esportivo Do interior Some music Aqui A música tem mais vibração Grande abraço Ao grande amigo Doutor Beto Neves Todo o pessoal Da Sam Music Acompanhando o futebol Da cultura Com os campeões Da bola Quantas alterações Marcos que o que ele já fez O Vinícius Munhoz Do time da Ferroviária Cinco alterações Já esgotou o estoque Já esgotou Teve que fazer As três paradas Já também Uma forçada Devido a A lesão do Matheus Lucas Você me perguntava Douglas Coutinho Veio do Londrina Junto com o próprio Matheus Lucas Passou pela base do Atlético Foi revelado pelo Atlético Paranaense Estava na última série B Do campeonato brasileiro Junto com o Matheus Lucas O Augusto também Que entrou agora No Londrina Esporte Clube Na série B do brasileiro Muito bem Saíram Tito Entrando Bernardo Pabllo Gabriel Para a presença de Tomás Na equipe da Ferroviária Álvaro Pelo Felipe Ferreira Ítalo Pelo Augusto E o Matheus Lucas Pelo Douglas Coutinho É isso aí Marcos Gioquini É Eu acho que é Isso é isso aí mesmo As duas últimas mudanças O Felipe Ferreira No Álvaro E o Augusto No Ítalo As mudanças aí Informadas para Teto Novo Muito bem Mas o Bergantinho O Bergantinho Só mudou uma vez Até agora Isso e vai mudar duas daqui a pouco Wilviana E também José Hugo Daqui a pouco Lá vem para o ataque O time do Santo André Cruzamento do Do Vieira A zaga tirou Ainda é da Ferroviária Perto da linha de fundo Para tocar daqui Pelo setor esquerdo O campo defensivo Da equipe da Ferroviária Tentou descer Tentou arrancar Tentou brigar Pela posse da bola O jogador da equipe Da Ferroviária Mas não deu Ele até perde a bola Que acabou batendo No jogador da equipe Do Santo André Enfim Agora duas mudanças Na equipe do Azulão O técnico está fazendo Duas mudanças O empate Para o time do Santo André Não deixa de ser Um bom resultado Para a Ferroviária É um desastre Marcos que eu queria Com certeza É um tropeço Em casa Mesmo somando pontos É um tropeço Sai o sete Pablos Entra o Wilviana Wilviana 21 em campo No lugar do sete Pablos Estava amarelado Para não correr E ser expulso E sai o Léo Ceará Sai o Léo Ceará A onze entra o José Hugo Dezessete Dezessete José Hugo em campo Teto Novo Informou Teto Novo Tudo Novo De Novo Hipersaúde Você concorre a prêmios E ajuda o hospital Do Amor de Barretos Domingo tem Sorteio do Hipersaúde E arranca o Tibir A Ferroviária Quem sabe que com as mudanças A coisa possa melhorar A zaga da equipe do Santo André Chega arrepiando Mandando a palavra fora Quem sabe a Ferroviária Ela possa correr mais Agora Carlos Danato Possa tentar chegar Um golzinho aí Para ganhar de dois a um No sufoco Mas a vitória é fundamental É com a menos Fica bem complicado né Zé O time de Santo André Tem espaço Mas lá vem a Ferroviária O Bernardo vai tentar colocar Lá no meio da área Mas se o São Paulo Com dez não ganhou da gente É São Paulo São Paulo Lateral para a Ferroviária Cobrar Atenção Lá vem Bernardo Levantou na boca do gol A zaga tentou tirar Corta muito bem Marta Ainda tenta vencer O ataque da Ferroviária Mas faz falta Faz falta na entrada Na Grande Gália Sai reclamando O juizão dá uma bronca No jogador da equipe Da Ferroviária Que se desculpa a distância Se levanta O atleta do Santo André Falta de ataque Na Ferroviária Com vinte e seis Do período final Marcos Pediu calma Pediu calma ali Pediu cabeça no lugar Pro jogador da Ferroviária O Augusto O árbitro do jogo Foi falta clara em cima Do Gabriel Talher Já cobrado pelo Ramalhão Este é o futebol da Passe feito pela direita Encontra totalmente Ricardo Luiz Levanta na boca Quando o gol vai sair Saulo Vai no segundo Adara Faz a defesa Solta a bola E o juiz vai lá Pegar a falta Pegou a falta Em cima do goleiro Da Ferroviária E dá uma bronca No jogador da equipe Do Santo André Que picou a bola Profunda no gol O Saulo está caído E o jogo está parado Marquinhos Já havia marcado O toque no goleiro Já A bola sobrou O jogador do Santo André Não percebeu Acabou tocando O árbitro Olhou para ele Deu uma bronca Mas a jogada Já estava parada No momento em que O Saulo fez a defesa O árbitro percebeu Que ele foi tocado E parou O jogo aqui na fonte Atenção O torcedor do Brasil Conferindo comigo Droga Vem Genéricos muito mais baratos Na rede Droga Vem A Droga Vem Gira o placar do futebol Na cultura Com os campeões da bola Vinte e sete Do período complementar No placar da rede Droga Vem Ferroviária 1 Santo André Também 1 Segundo tempo Em Ribeirão Preto De Botafogo 1 Mirassol 1 Copa São Paulo Vila Belmiro América vence o Santos Por 2 a 0 33369 mil Troca Vem Zé Carlos Herato e amigos da cultura dos campeões da bola Naquele episódio do Fluminense Querer levar o John Kennedy E exigiu a volta do jogador E aí o Giuliano Bertolucci entrou em campo E o negócio só não saiu Porque o Bertolucci falou Olha Com que cara o meu filho Com que cara nós vamos chegar em Araraquara Perdendo o melhor jogador do time Que foi responsável pela vitória Vocês querem acabar com a gente E não vão acabar não E aí o Bertolucci tirou a carta da manga O Fluminense deve dinheiro pra ele Deve dinheiro pra ele Ele falou Se vocês tirarem o John Kennedy Eu executo a dívida de vocês agora Aí o Fluminense deu uma afinada E a coisa mudou de rumo Se não fosse aí a força do Giuliano Bertolucci A Ferroviária teria perdido um dos seus principais Se não o principal jogador até agora É parece que o peso dessa dívida aí Que é algo em torno de alguns milhões né Fez com que o Bertolucci conseguisse manter o John Kennedy Que é sem dúvida a estrela desse time Este é o futebol que você ouve Que você curte Este é o futebol da cultura A rádio da cidade A rádio dos campeões da bola Detroit O nome forte em retífica de motores Rádio Cultura João Luiz Ferreira Toda equipe da Detroit Este nome forte em retífica de motores Um grande abraço Marcos Chiochini 1.152 pagantes 1.152 pagantes 27.990 reais a renda 27.990 reais a renda 1.152 pagantes O público aqui na fonte Por que que eu não tô surpreso em Carlos Renato E nem você? É, voltamos aos mil de sempre né O público contra São Paulo Foi um surto aí de Enfim Uma situação especial O horário não é bom também né Oito e meia da noite No domingo Mas nada justifica Nada justifica Nada justifica Senão a gente vai achar Desculpa com a chuva Desculpa com o sol Com o horário Com tudo Com o dia da semana né Vamos marcar daqui a pouco Com Jefferson de Oliveira Trinta minutos Do período final Do placar da Contato Contato Américo Contato Placar de um Para a Ferroviária Um para a equipe do Santo André De novo Jogo parado Tem jogador da Ferroviária caído É tudo que o time do Santo André quer Marcos E aparentemente é o Heitor Que tá caído lá Sentiu na dividida O Arthur chegou perto ali No mesmo momento Acionou ali o departamento médio da Ferroviária Tá caído ali Doutor Fábio Porto em campo Esperamos que o Heitor consiga ficar né Porque o Heitor já tá com um a menos Gastou as cinco mudanças Não pode ficar com nove né É a pergunta que a gente tem que fazer Carlos Renato Nesse jogo ao terceiro da Ferroviária Você Uma vitória Uma derrota em casa Um impasse em casa Embora o jogo ainda não tenha terminado Tudo pode acontecer Você sinceramente sentiu Uma evolução técnica Tática Nesse time da Ferroviária Zé Pra mim Até o momento Esse É o jogo que a Ferroviária Menos produziu O resultado Dentro de campo né A Ferroviária saiu ganhando Fez um gol Uma bola rebatida Agora o problema Inclusive é que o Heitor Acho que pelo jeito não consegue Continuar né Pessoal Santo André tentando fazer O sinal de substituição Aqui pro banco da Ferroviária Só que eles esqueceram Que a Ferroviária já fez As cinco substituições né Não sei se ele tem condições Inclusive ele fez a falta E levou a pior Fazendo a falta O que seria terrível Porque aí seriam dois jogadores a menos né Mas Eu vejo Zé Pelo menos Até agora É a pior Exibição da Ferroviária Na competição Ela Ela não só Não evoluiu Como involuiu Hoje Apresenta um futebol Bem aquém do que todo mundo imaginava Bem e o time do Santo André Vai cobrar falta Enquanto que o Heitor Tá fora do campo hein Se ele sair Não pode se mudar mais A Ferroviária vai ficar Com nove jogadores em campo Lá veio o Santo André Direto pro gol O Saulo Subiu pra fazer a defesa Firme o goleiro Da Ferroviária O Heitor Parece que vai voltar E Marcos Fez o teste ali com o doutor Fábio Porto Parece que vai voltar Não sei se cem por cento Mas vai voltar ali Pra ajudar seus companheiros Já que a Ferroviária Tá com um a menos Não pode terminar o jogo com dois Este é o Futebol da Cultura De Araraquara Você está ligado Nos campeões da bola São trinta e sete anos De liderança No rádio esportivo Do interior Da PEC O parceiro do caminhoneiro Atenção Tenta nesse É pro ataque O time da Ferroviária Vamos criar alguma coisa Aí Ferroviária Vamos criar alguma coisa Vamos chegar lá na frente Vamos assustar um pouco O Lucas Frigieri Tá assistindo o jogo Com muita tranquilidade O goleiro Da equipe do Santo André Dá um a um Placar do jogo Bom para o time do Santo André Péssimo pra Ferroviária Trinta e dois Do período complementar Tenta nesse É pro ataque O time da Ferroviária Já errou no passe Mas ainda assim Penetra Penetra Vem correndo Com a bola dominada Tomás vai bater Pro gol Pra fora do gol É assim que tem que ser Chegou Dominou Se aproximou Da meia luba Na grande área E o garoto Tomás disparou Pro gol Tiro Tinta Traversão Foi pra fora Mas De qualquer maneira Chega a Ferroviária Marcos É Como você disse há pouco Tem que fazer o goleiro trabalhar Ele não trabalhou Mas ficou assustado Nessa chegada da Ferroviária Pelo meio Com o Tomás Entrava pela esquerda Também o John Kennedy Mas tentou arriscar Tava confiante O Tomás Linha de fundo Tiro de meta Zé Daqui a pouco Claudinho Ex-Ferroviária Dezoito E Paulo Sérgio Atacante Dezenove As últimas mudanças Do Santo André E o Claudinho Que passou Pela Ferroviária Passou não Foi revelado Pela Ferroviária Foi para o Cruzeiro Onde teve algumas oportunidades Mas não ficou E depois passou Pela Chapecoense É isso Marcos Que eu queria Também pelo Mirassol Antes de jogar Pela Chapecoense Ele vestiu a camisa Do Mirassol Zé Futebol Clube E infelizmente Não vingou Agora ele está indo Para o Santo André Voltando ao cenário Paulista A revelação Da base Da Ferroviária Claudinho Você se liga No futebol Dos campeões Da bola Com a Ferroviária No campeonato Paulista de futebol Atenção Vem para o ataque O time do Santo André Virando a jogada Metendo a bola Lá para o meio De campo O camisa 5 Do time do Santo André Martã Lá pela ponta O time do Santo André Vem Mas já ficou O jogador do Santo André No chão É tudo também Carlos Renato Que o time do grande ABC Quer né O empate É bom Se de repente Pinta uma jogada De gol Melhor ainda Para-se o jogo Sistematicamente Por faltas Da Ferroviária Faz-se aquilo Que o time O aniversário Quer levar um pontinho Daqui Um ponto Para eles É ótimo E para nós É um desastre Do campeonato paulista É Cada minuto Agora que o Santo André Leve né Ganhe Vai ser importante Porque como você disse É um ponto Para a equipe Do Santo André É um ponto Importante Só que eles estão Com uma mais E assim Se eles apertarem Eles tem mais oportunidade De fazer o segundo gol Do que propriamente A Ferroviária Então É Não vou dizer Que não seja Inclusive Bom Que eles estejam Querendo levar Esse empate Adiante Viu Zé Porque o Santo André Nesse momento Está mais perto De fazer o segundo gol Do que a própria Ferroviária Que mesmo Com todas as substituições Não consegue engrenar E aí está em campo Claudinho Com a camisa Dezoito Do time do Santo André Revelação Da Ferroviária É negociado Depois com a equipe No Cruzeiro Muito bem Claudinho Em campo No gramado Marcos Que eu queria Que ele começa E conhece Muito bem Com certeza Dudu Vieira Saiu com a oito Para a entrada Do garoto Claudinho Dezoito Dezoito Claudinho No Dudu Vieira E saiu Gabriel Tagliari Depois desse lance Tenta descer Para o ataque O time do Santo André Lá pela ponta esquerda A Ferroviária Com jogador a menos Foi expulso de campo O Pablo Da Ferroviária Atenção Lá vem para o ataque Levantamento de bola Aliás Não foi o Pablo Não Foi o zagueiro Da Ferroviária Que foi expulso de campo Foi o zagueiro Ronaldo Alves Expulso Lá vem o time do Santo André Para o toque De bola do Claudinho Ele bateu de perna Esquerda Na entrada Era grande Era uma bola Muito fraquinha O saldo Aí jogou-se no chão Tal, tal Mas na verdade Tudo isso Facilita o time do Santo André A Ferroviária Corre contra o Santo André Corre contra o tempo De jogo Aqui no estádio Hora Fonte Luminosa Trinta e seis minutos E partida Do período Complementar O senhor está ligado No futebol Dos campeões Da bola Vamos que vamos O Ferroviária Tentando descer Pelo comando de ataque Atenção Pedindo a bola Tocando na bola Se aprofundando Um pouco mais O time da Ferroviária Com o Tomás É sempre uma esperança O garoto Foi muito bem Na Ferroviária Na temporada passada Infelizmente foi Para o Náutico Campanha horrível Do time pernambucano E rebaixamento No campeonato brasileiro O João Vitor Foi para o Santo André Não ficou aqui Mas o Tomás está Nesse momento Como titular Da equipe da Ferroviária Trinta e seis E trinta jogados De período final Santo André Vem para o ataque Arrancada Pela direita No camisa Vinte e um Do time do Santo André O Rio Viana A bola sai Corre mais que ele Lateral Para a Ferroviária Cobrar Pois dão Só para completar As mudanças As últimas O Santo André Então Dudu Vieira Saiu Entrou o dezoito Claudinho E saiu o Gabriel Tagliari Camisa nove Entrou o Paulo Sérgio Dezenove Dezenove Paulo Sérgio Em campo Teto novo Informou Teto novo Tudo novo De novo Outra vez Lá vem o time do Santo André Claudinho Abriu lá pela ponta Na penetração Do ataque André Se a zaga Trava tudo Trava primeiro Com o jogador Léo Santos Tenta sair jogando A equipe Na Ferroviária Placar de um A um Daqui a pouco Trinta e sete Do período Complementar Placar da contato Placar da rede Troca vem do futebol Do futebol dos campeões Da bola Lembrando Que na próxima Quarta-feira A Ferroviária Vai a Bragança Paulista Enfrentar a equipe Do Bragantino E do sábado Vai a São Paulo No Canidé Para enfrentar o Santos Aliás Aliás Vaguinho Fiorini Qual foi o placar final De São Bernardo Do campo Hoje Entre São Bernardo E o Peixe Pelo campeonato Paulista É um gol contra No finalzinho Do jogo Do Matheus Salustiano Salvou o Santos E o Zé Um a um Lá no ABC Acerto E o jogo Do Botafogo Contra o Mirassol Vaguinho Trinta e um Do segundo tempo Segue um a um Botafogo E Mirassol E quem vem Para o ataque É o time do Santo André Toque de bola Na boca Do gol da Ferroviária Apareceu a zaga Corta muito bem Mas volta O time do Santo André Opa Jogador parou Ih Mas que bandeirinha Hein Pelo amor de Deus Daniel Paulo Zioli Não havia Marcado Depois O público O Chio Ele rapidinho Levantou a bandeira Um lance claro De tanto impedimento Que o próprio jogador Do Santo André Parou Carlos Herato Ele parou Imaginando que pudesse Chegar algum outro jogador Depois tocou na bola O bandeira teve que Marcar a força Isso que eu não consigo entender Viu Zé Embora seja A regra Quer dizer A bola foi tocada Para aquele jogador Ele estava na jogada Mas só aquele Encostar na bola Que você tem que marcar O impedimento Agora A demora Do Zilioli Foi danada E parece que está Todo mundo Querendo empate Está muito claro Que o Saulo Demora uns 2, 3 minutos Para repor a bola Está todo mundo Querendo Deixar o empate Diante das circunstâncias Que se apresentaram É mas aí Carlos Herato É o discordo Disso tudo Está se arrumando Uma desculpa Para cada jogo Contra o São Paulo Foi o gramado Como se o gramado Tivesse encharcado Apenas para a Ferroviária E não para o São Paulo Agora porque a Ferroviária Tem um jogador Tem um jogador a menos Quantos jogos Tives ganharam Com até 9 jogadores Em campo Isso é desculpa Para boi dormir Aliás Para uma boiada Inteira dormir Se essa for a desculpa Depois do jogo De repente pode não ser Mas se for Pelo amor de Deus É outra bobagem Estamos cansados E bobagem Preparar o time Da Ferroviária Vai cobrar falta Aqui pelo setor esquerdo Levantamento Do Rafael Costa Quem sabe agora Torcedor da Ferroviária Rafael para a bola Levantou Subir um par E os jogadores Quem tirou foi Martã pelo time Do Santo André A bola volta Tentou a dividida De qualquer forma Rafael Costa Perdeu Na sequência Da jogada A zaga da Ferroviária Divide Com a tentativa De domínio Do Claudinho Se aprofundou Muito mais Felipe Ferreira Para jogar a bola Para fora E atenção Lá vem o time Do Santo André Claudinho carrega De novo Passa a bola Por ele Ele vem Para o domínio Gira a bola Vem na ponta esquerda Esse é o toque De quarenta minutos Do período complementar Placar da contato Placar da rede Droga Vem Um para a Ferroviária Um para a equipe Do Santo André Ruim demais Para a Ferroviária Ruim demais Para a Ferroviária Estamos perdendo Em casa Aquilo que conquistamos Fora da fonte luminosa E o time Do Santo André Vem Ricardo Luz Para tentar fazer Passe perto Da linha de fundo Na cobertura Da zaga da Ferroviária Caiu o zagueiro E na demora De se tirar A bola do interior Da área Da Ferroviária Chegou o zagueiro Do time do Santo André Um bicaço Na bola À esquerda Do gol Assustou Saldo Pela linha de fundo Tiro de meta Quase que o Ricardo Luz Faz o dele aí Ricardo Luiz Meu caro Marcos Que eu queria É o Ricardo Luz É o Ricardo Luz Ricardo Luz A Luz baixou E meteu o pau Pro gol Apagou a luz Ali na defesa Da Ferroviária E falou Vou acender a minha luz E por pouco Não faz o vira-vira Na fonte Fez ali O pivô Ali o Nenê Bonilha E aproveitou o Ricardo Luz Só que finalizou melhor Para a Ferroviária Por cima do gol Um a um Ele mesmo Escapou do cartão Amarelo Mas fez aquela jogada Importante Para o time do Santo André Ganhar um pouco de tempo Desce o time do Santo André Com o Claudinho Abrigo lá pela ponta Atenção José O gol veio Tocada Bola direta Saldo Saldo faz a defesa Junto a barra Vertical direita Um tiro cumprido Perigoso Rasteiro Contra a meta Na Ferroviária Conta aí Marquinhos O pessoal vai arriscando O gramado está molhado Por causa da irrigação Irrigaram antes do jogo No intervalo também Bateu o rasteiro ali O camisa 17 E a Ferroviária Tenta se lançar com ele João Kennedy Tentativa de João Kennedy Abrigo lá pela ponta Atenção penetra A Ferroviária Falta Falta Para o time Na Ferroviária E agora é uma falta Perigosa Toque de chaleira Um toque bonito Uma jogada artística Do João Kennedy Na sequência Houve a falta Marcos Chioquini Time da Ferroviária Vai cobrar É e o jogador ali Matheus Mancini Que fez a falta Vai ser amarelado Pelo árbitro do jogo Quarto zagueiro Matheus Mancini Amarelo para ele Borsar Imóveis Informou Comprar Vender Alugar Borsar Imóveis Sempre as melhores Sugestões Para você Rádio Cultura Efetivamente Uma grande oportunidade Para o time Da Ferroviária Olha lá Sendo colocada Alguma já Jardas A pelo menos Cinco jardas Entrada Na grande área Posição de meia direita Na linha ofensiva Da Ferroviária Caindo praticamente Quase que em cima Da linha Um pouco mais Pelo interior Da grande área Barreira Do time Do Santo André É o grande momento Do jogo Aqui pro time Pro time O Tribunal Sendo o jogador Surge uma oportunidade É uma oportunidade De bola parada De falta Para a equipe na ferroviária, que seja bem aproveitada, que vá pro goleiro Lucas Frigieri tentar defender, mas sem conseguir vamos aguardar a cobrança de falta atenção, lá vem a bola pro gol saltou o goleiro bonita defesa de Lucas Frigieri, bola bem cobrada, falta cobrada pelo Rafael Costa no canto esquerdo ele voou, jogou pra fora pela linha de fundo, escanteio, prepara-se a ferroviária, vai cobrar escanteio 44 minutos jogados do período complementar, lá vem a bola pra área da equipe do Santo André tentou que ele, hein uma meia chapada na bola o atacante da ferroviária, houve o desvio não, saiu a bola pela linha de fundo saiu sim, né, saiu pela linha de fundo, alguém do time do Santo André raspou com a cabeça na bola, é lateral lateral pra equipe da ferroviária cobrar, estamos chegando a 45 minutos e vamos ter 9 de acréscimos em, 9 minutos de acréscimos atenção, lá vem a ferroviária, vai cobrar lateral lá vem Bernardo, levantou a boca do gol a zaga, meteu a bola pra trás vai ficar fácil pro goleiro Lucas Frigieri nem precisou saltar, faz a defesa barco, os piokinos é, foi ali coberto por jogadores da ferroviária que tentaram atrapalhar e no contra-ataque vem o Santo André vamos até 54, 0 do segundo tempo atenção, perde a bola Claudinho dá chance para o contra-ataque do time da ferroviária desce Léo Santos aqui pela ponta esquerda fica no chão pede a falta pede a falta que aconteceu o árbitro marcou e depois da sequência da jogada o lance mais duro aí do time do Santo André tem jogador da ferroviária sentado no gramado e ao Tomás meu caro Marcos que o que ele vai se levantando agora eram dois Rafael Costa e o Tomás o Martão fez a falta o árbitro vai dar uma dura ali no técnico Vinícius Bergantin a ferroviária tem aí oito, nove minutos para tentar esse segundo gol na raça trancos e barrancos seja de qualquer jeito mas que saia esse gol é, de qualquer maneira mas tem que pintar o gol o torcedor da ferroviária sofre muito aqui na fonte luminosa volta para a ferroviária cobrar atenção vai ajeitar a bola para a cobrança Rafael Costa atenção, hein o lance é bom ele cobrou uma falta perigosamente o goleiro defendeu e agora vai levantar a bola na boca no gol, hein capricha aí Rafael Costa a torcida vai com você atenção para a bola meteu lá na fogueira subiu a zaga para tentar atirar Felipe Ferreira fica esperando a bola mas quem desce o time do Santo André bola impulsionada para Claudinho que já perdeu, hein e é marcado pela torcida na ferroviária bola recuada na zaga chegou tranquilamente para afastar o gusto recua a bola para o goleiro faz o toque de bola rapidamente o Saulo Saulo gira vira, trabalha aqui pela ponta esquerda vem Léo Santos abriu sim e abriu com inteligência toca na bola Rafael Costa abriu lá pelo setor direito a bola é da ferroviária a chance é boa direto para o gol passou para fora do gol Douglas Coutinho Douglas Coutinho no primeiro arremate do camisa de número dezenove da ferroviária a torcida de qualquer maneira vem para o jogo nos momentos finais da partida um a um ferroviária em Santo André aí na saída rápida ali falta do Augusto parando ali na saída possível saída rápida do contra-ataque para a ferroviária que está com um a menos ali que conseguiu repor a defesa e a ferroviária vai tentar se lançar nesses minutos sinais para tentar de alguma forma o gol lá vem para o ataque o time do Santo André jogada pela direita vai bem para o toque de bola recupera a posse de bola toca na bola Bernardo vai arrancando movimenta de primeira bom toque de bola do time da ferroviária trabalhando movimentando Rafael Costa meteu para a ponta dispara atrás da bola João Kennedy vai brigar para a bola recuperou hein recuperou o goleiro dá a volta quase cai o jogador da equipe do Santo André João Kennedy lança bateu na zaga para trás para o goleiro se vai se a bola passa Carlos Renato poderíamos criar uma boa oportunidade de ataque do time da ferroviária mas o Santo André responde vem hein vem com alta velocidade José Hugo vai tentar tocar a boca do gol brincou pela posse da bola cruzou tocou a bola passou e é gol 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 do Santo André do Santo André perdemos período complementar está lá dentro do jogo se a situação já era ruim agora fica pior é um desastre para a ferroviária perdendo em casa para o time do Santo André e um resultado que com certeza vai provocar mudanças aí hein mudanças com certeza vão acontecer se o empate já era ruim a derrota é um desastre para a Ferroviária. Está lá dentro, é do time do Santo André, é do time do Santo André, Paulo Sérgio é o nome dele. Santo André dois, Ferroviária um, Santo André dois, Ferroviária um, e agora Saulo. Pega a bola! Passa a bola! Bota a bola pra rolar! Bota a bola pra rolar! É isso aí, Saulo! Bota a bola pra rolar, destaque no gol, fotografia do gol do time do Santo André, cala a torcida na Ferroviária, na fonte, Marcos Gilquini. Você disse tudo, Zé, a Ferroviária teve uma chance há pouco, né? Uma jogada construída na saída do contra-ataque, os jogadores que entraram há pouco, né? Zé Hugo, Claudinho que começou a jogada aqui atrás e a finalização do artilheiro Paulo Sérgio, né? Por onde passou foi o artilheiro fez toda a jogada, o José Hugo ficou livre ali pra finalizar pro fundo, o gol empurrou com tranquilidade, ajoelhou, agradeceu aos céus, vira-vira de novo na fonte, Zé. Duas, dois jogos essa semana aqui e a Ferroviária toma o vira-vira. A Raul, os bastidores vão ferver hoje aqui na fonte. Carlos Arato segura o seu ponto de vista no futebol dos campeões da bola. Zé, o Santo André aproveitou não vou dizer vacilo não, a Ferroviária foi com muita sede ao pote, com jogador a menos você não pode fazer. Você pode tentar atacar, tentar conquistar o resultado mas você não pode dar o espaço que foi dado, o jogador entrou do jeito que quis, o Paulo Sérgio estava sozinho dentro da grande ar, quer dizer, eu acho que é uma irresponsabilidade você tomar um gol de novo, né, os 48 do segundo tempo da forma como você tomou com o jogador a menos. Como você disse, o empate era ruim mas a derrota é muito pior. Então, em último caso enrola o jogo, segura o jogo jamais poderia ter dado o espaço que foi dado o Paulo Sérgio estava sozinho dentro da grande área. De novo, uma irresponsabilidade tomar um gol assim. É, coisa terrível, hein? 51 minutos vamos até 53 pela determinação de Guilherme Nunes de Santana. É, tá difícil, hein? Começamos bem o campeonato tivemos a impressão de uma campanha melhor mas a derrota pro São Paulo que já foi meio complicada essa de hoje para o time do Santo André então nem se fala o caldeirão vai ferver e vai ferver muito, hein? Essa noite vai ter muita novidade viu, Marcos Kiochini? Olha, Zé a gente estava vendo alguns dos investidores ali até o Neto eu vi ele ali na janela da hora que a Fernanda tomou o gol não tem mais ninguém ali na janela não tem mais ninguém ali na janela e não é diferente, né? Investimento não foi baixo Ferroviária está com investimento altíssimo acho que o que não teve nos últimos anos e uma campanha dessa aí, né? Duas derrotas de virada em casa vamos ver se no final pelo menos cai do céu o empate aí, né? Rafael Costa vai cobrar falta pela Ferroviária terna esquerda na bola levantou lá na fogueira tocado a bola na marca do pênalti chega pra cortar atenção, Ricardo e o juiz está parando o jogo está pegando falta de ataque do time da Ferroviária olha, no grito da torcida Carlos Renato eu falei de repente achamos um pênalti doce ilusão Carlos Renato é, ele foi tocado o atleta da Ferroviária foi tocado mas o juiz estava perto do lance entendeu que só se o VAR está conversando com o VAR? acho que não só se tiver uma checagem ali mas deve seguir o jogo estamos caminhando pro final da partida pequena torcida no Santo André faz a festa no Ferrão do Fundo e a torcida na Ferroviária engole um seco protesta xinga e lamenta esta derrota na Ferroviária segunda em casa pro São Paulo de certa forma a gente consegue digerir mas essa para o Santo André é terrível para a campanha da Ferroviária e aí meu caro Carlos Renato né e os comentários começam quando se gasta tanto dinheiro e se contrata mal torcedor fica louco da vida ele age naturalmente pelo coração e tudo isso é muito ruim para a Ferroviária Zé a gente vai começar a fazer os mesmos questionamentos que se fazem todos os anos com uma diferença que esse ano a expectativa que foi criada e gerada até por conta dos nomes e do investimento como você disse era muito maior então quer dizer ninguém imaginava que na terceira rodada você perderia dois jogos em casa de virada com o elenco que se tem e está checando ainda está checando o VAR jogador do Santo André temendo alguma coisa em Marcos que eu quis é e o árbitro ali ele está caminhando para lá não sei não se ele vai olhar para o vídeo não viu Zé não sei não se ele vai para o vídeo ele está tirando jogador de Santo André ali para mim houve uma carga ali no Augusto não sei se para a pênalti foi um lance muito rápido eu estava até encoberto ali para alguns jogadores do Santo André não consegui ver o lance todo mas vamos ver ali se um VAR do céu não cai para a Ferrovera um pênalti né Zé e ele vai para o VAR ele vem aqui para ele próprio tomar a decisão em cima das imagens né Marcos Gokini é ele vai checar ali com Rodrigo Ariso Ferreira do Amaral olha Zé que prêmio seria um pênalti agora para a Ferroviária seria um prêmio né seria o menos ruim o menos mal empatar se o pênalti for convertido também né tem que cobrar e fazer né tem esse detalhe também né mas a expectativa é grande Carlos Arato o árbitro olhando aí a TV do VAR né e está se comunicando também com o quarto do árbitro Rodrigo Guariso Ferreira do Amaral de repente ele vai correr para o meio do campo ele pode apenas dar sequência para a partida que vai ser encerrada ou marcar um pênalti sem benefício da Ferroviária em favor da Ferroviária que pode mudar aí o placar do jogo Zé o John Keir a gente pegou a bola já pôs no pênalti ali o John Keir está confiante ele é o principal bateador aí a torcida grita af 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 pois não Carlos Renato é vamos ver o que que o juiz vai determinar né vai correr está caminhando aí está entrando na perna do gramado está pedindo para os jogadores na verdade se afastarem atenção atenção não não deu pênalti não deu pênalti oh tristeza Marcos que eu queria é tristeza para todos nós é a esperança ali de um pênalti no finalzinho o John Kennedy ali é ajeitou a bola para a cobrança o Lucas Fringério da Amadura na sua zaga e a Ferroviária não teve a chance do empate Carlos Renato segura esperança que foi para o Braia Juim é Zé a gente na verdade fica se apegando a tudo a pequenas no caso não era uma pequena mas a circunstâncias o que é fato Zé e depois a gente pode explanar isso um pouco melhor é que realmente o futebol apresentado pela Ferroviária hoje foi muito ruim um futebol onde não vamos falar de empenho de vontade nada disso porque a gente sabe que os atletas são profissionais eles vão jogar vão suar camisa agora a qualidade que a Ferroviária apresentou hoje jogando num time o time do Santo André ok é um bom time mas não é nada de espetacular com uma série de jogadores inclusive bastante conhecidos já passaram aqui para a Ferroviária entrou agora o Will Viana que saiu daqui quase que escorraçado quer dizer diante de um time que claramente tem as suas dificuldades a Ferroviária não conseguiu jogar não conseguiu jogar não conseguiu se organizar eu questiono sim a escalação inicial pelo menos o posicionamento tático adotado pelo Vinícius Munhoz e é o que está se falando já não se fala de hoje muitos questionamentos com relação a capacidade e a qualidade do Vinícius em tratar de um elenco importante como esse ele vem a Ferroviária tenta receber o ataque o time da Ferroviária mas a bola espira a bola espira fica no meio do campo com o time do Santo André tenta se armar lá pela ponta esquerda vamos ser alcançados cinquenta e sete minutos do período complementar desce o time do Santo André Claudinho recebe fica de frente para o gol penetra pode bater para o gol tocou bola cruzada para fora sai a bola para fora deve ter raspado em alguém da Ferroviária ou não a arbitragem está pegando o que? escanteio mesmo Barcos que eu queria saiu a bola pela linha de fundo escanteio para o time do Santo André acho que nem vai ser cobrado o árbitro levanta o braço direito o basto no meio de Campiapita fim de jogo fim de papo fim de papo fim de jogo termina na ponte debaixo das vaias da torcida na Ferroviária placar final da Rede Droga vem placar final também da contato materiais elétricos e liberação dois para o Santo André um para a Ferroviária não poderia ser Marcos Joaquini diferente a reação da torcida na Ferroviária está certo Zé Felipe Ferreira Felipe de novo de virada o clima começa a pesar dois tropeços em casa é um gol que não poderia ter tomado um erro a gente não pode ter mas agora é a cabeça boa que não tem muito tempo para lamentar quarta-feira já tem outra pedreira Felipe Ferreira falando aí com os jogadores da Ferroviária a gente vai tentar aqui na zona mista falar com mais jogadores Zé lá embaixo muito bem termina o jogo na fonte jogadores da Ferroviária ainda reclamando da arbitragem do Guilherme Nunes e Santana e a última esperança foi essa do VAR ainda se criou uma expectativa muito grande de que pudesse ser marcado um pênalti para a Ferroviária no finalzinho do jogo criou-se essa esperança mas ela foi jogada fora e o árbitro entendeu depois consultar o VAR aqui e a TV de que na verdade não havia pênalti marcou o fim do jogo e o jogo termina com vantagem do Santo André por dois a um vaguinho o Fiorini mas que desastre hein filho que desastre hein ah Zé que tristeza viu a gente está acompanhando aqui a Ferroviária não joga né Zé é brincadeira nós ganhamos lá do Água Santa mas jogamos um futebol horroroso né Zé até agora nada eu estou com você viu acho que vai ter mudança aí no time da Ferroviária vai agora a zaga também falha demais o Carlinhos falava do primeiro gol eu não achei falha do Saulo não achei falha do Léo Santos ele foi dividir uma bola perdeu lá e o Gabriel Talhari dividiu com o goleiro Saulo ainda o Saulo fez a defesa parcial e a bola sobrou pro Dudu Vieira que fez o gol no segundo gol falha coletiva ali Léo Santos falhou falhou outros jogadores da Ferroviária enfim toda a zaga da Ferroviária ficou um jogador no meio de dois jogadores e concluiu tenta ouvir o Claudinho como é que foi voltar a jogar na fonte luminosa depois de tanta história com essa camisa granada Claudinho essa partida feliz de voltar aqui e jogar sou muito grato a Ferroviária isso aqui é pra minha esposa que ainda ela falou está na hora de ganhar esse troféu tem interferência aí Marquinhos é a TV é a entrevista da TV que está no ar craque da partida obrigado muito bem então nós vamos ficar por aqui mesmo porque senão vai dar esse problema eternamente e você vê o que você consegue fazer aí o Vaguinho você momentaneamente assume o comando aí por favor porque a gente tem a promoção do Sucuprat independente da vitória ou não da Ferroviária infelizmente foi a derrota dois a um a derrota que vai provocar mudanças olha eu confesso que depois de treinamento é claro que houve um atraso na contratação de jogadores tudo isso Carlos Renato eu me entendo mas olha eu esperava mais do dedo do Vinícius Munhoz na frente do elenco da Ferroviária não sei confesso que não consigo entender essa apatia do time da Ferroviária que corre que luta isso a gente não discute mas planejamento tático do time em campo uma jogada ensaiada a gente não consegue ver nada nesse time da Ferroviária cumprida três rodadas do campeonato paulista José da outra passagem do Vinícius Munhoz aqui na Ferroviária a gente tinha uma identidade você percebia o time que era aquele time que saia com a bola dominada de trás tocando a bola fazendo toda a condução das jogadas com muita propriedade nesse time a gente não vê essa identidade a gente vê uma carência enorme na questão da construção de jogadas hoje a situação do Álvaro jogando pelo lado direito até agora eu não consigo entender pode até ser uma questão de repente da coletiva para ele que ele possa explicar por que que o Álvaro foi jogar por lá e não fazia o papel da criação e a gente entende que jogadores capacitados qualificados experientes poderiam sim produzir mais mesmo que tenham chegado na última hora então mas o Vinícius está trabalhando já faz tempo o Vinícius chegou inclusive ainda no campeonato brasileiro da série D que naquele momento a gente questionava se seria o perfil do treinador ideal para dar aquela chacoalhada no elenco talvez esse perfil dele também não esteja contribuindo para o resultado dentro do gramado quer dizer a gente tem bons jogadores o time da Ferroviária é composto por bons jogadores agora o futebol apresentado pela Ferroviária hoje realmente deixa muito a desejar e a gente fica também preocupado com aquela questão do comando porque o Vinícius é um técnico assim a gente tem que ressaltar que é um técnico inteligente ele sabe agora eu não sei se saindo para o comando para ter o elenco na mão se ele está conseguindo isso agora uma coisa é certa a gente não tem não tem confiança absoluta nesse time nem no primeiro jogo apesar da vitória 3 a 1 e outra coisa que me preocupa por exemplo a gente tem falado muito do John Kennedy o que o John Kennedy fez lá em Diadema jogando na posição que ele conhece bem a gente não vê o John Kennedy mais jogando me parece nessa mesma nessa mesma situação contra o São Paulo é claro que ele ainda é o atacante mais perigoso como foi hoje mas está muito longe daquele menino que a gente fez jogar lá na cidade de Diadema então Zé lá em Diadema ele começou jogando o jogo pelo lado direito e aí depois toda a análise foi em cima de que ele só produziu só fez os gols os 3 gols a partir do momento que ele foi jogar no meio de campo e a partir daí eu acho que o Vinícius entendeu que ele tem que jogar nessa função hoje ele jogou como centroavante só que ele jogou ao lado do Ítalo eu também não sei se o Ítalo tinha que ter vindo um pouco mais para buscar o jogo para trabalhar um pouco melhor a jogada só sei que não está dando certo ele junto do Ítalo ou ele sozinho enfim hoje de novo contra o São Paulo ele teve pelo menos uns 2 ou 3 rompantes de individualidade costurou as jogadas levou em 2 lances perigo ao gol do São Paulo e hoje infelizmente nem isso porque o gol da Ferroviária não foi numa jogada construída foi num bate-rebate quer dizer a Ferroviária teve a falta batida pelo Rafael Costa e praticamente nada mais 2 chutes de longa distância e nada mais em resumo é isso o Ferroviária não construiu não criou não conseguiu desenvolver o quimo mínimo necessário para conseguir o resultado agora como um campeonato de tiro curto só estão faltando 9 jogos é claro que a gente espera alguma mudança não sei se do técnico mais jogadores que devem chegar enfim já o lateral esquerdo já está fora do campeonato enfim são preocupações latentes Carlos Zenato além do mal futebol do time que o time não consegue desenvolver o futebol que a gente esperava ainda tem essa questão de jogador machucado de jogador contundido de jogador que veio para ser titular de repente não abriu lá ainda a janela lá na Europa ele vai ser devolvido porque não pode se esperar tem tudo isso e são notícias ruins para a Ferroviária não é uma notícia boa então realmente a preocupação aumenta cada rodada que a Ferroviária não consegue vencer do jeito que a gente espera é hoje durante o dia a gente pôde conversar com alguns amigos e apurar que é o seguinte talvez ainda viriam 4 atletas um seria um lateral esquerdo para suprir essa falta ausência do Sanches e mais 3 elementos talvez até de meio de campo agora de repente se você vai trazer 4 elementos que são 4 caras novas talvez você já traga também um outro técnico é uma questão que a diretoria hoje pode ter certeza que está com a cabeça fritando está todo mundo tratando esse assunto e aquilo não sei se é o caminho a gente não sabe se é o caminho porque quinta-feira já tem jogo você vai trazer um treinador vamos supor que chegue amanhã ou que chegue terça-feira qualquer coisa do gênero para jogar quinta-feira que eu acho que o jogo é quinta quinta e depois joga sábado então o jogo lá em Bragança é quarta sete da noite perdão quarta-feira então o jogo é pior ainda quer dizer se é quarta-feira você já teria que estar que tempo que de repente um novo treinador vai ter para poder conduzir qualquer coisa diferente e no sábado o jogo um campeonato corrido mas agora o problema da Ferroviária é que começa você olhar para o lado de baixo da tabela esse que é o problema a gente estava pensando uma vitória um empate tal Ferroviária assume a liderança do grupo pode começar a pensar em classificação não agora o olhar infelizmente é para a parte de baixo três pontos vai ficar estava em décimo deve pontuar mais lá embaixo e começa a bater queira ou não aquela preocupação com a manutenção na primeira divisão muito bem você tem alguma coisa acrescentável caro Vaguinho Fiorini olha Zé o futebol da Ferroviária não existiu hoje a gente via no segundo tempo Zé que era uma questão de tempo Santo André virar o jogo empatou logo no começo do segundo tempo a cinco minutos com a contusão com a expulsão do zagueiro da Ferroviária aí complicou tudo aí ficou mais difícil depois quase que o Heitor não volta para o restante do jogo voltou meia boca ali a gente via que era uma questão de tempo Santo André encaixar o jogo para fazer o segundo gol então lamentável o meio de campo da Ferroviária não existe a bola não chega ali nos atacantes é muito difícil tá difícil ver a Ferroviária jogar bem viu Zé a gente viu três jogos até agora e nada três jogos quer dizer convenhamos né Vaguinho e Fiorini que já era para ter mostrado alguma coisa né claro com certeza Zé e esse foi o pior quer dizer como eu disse houve uma involução é um decréscito de rendimento bem Vaguinho você vai perguntar aí os os conceitos do jogo vamos lá Zé muito bem eu dou quatro para a equipe da Ferroviária dou meia dúzia para o time do Santo André e dou nota cinco para a arbitragem de Guilherme Nunes de Santana e o Carlinhos a Ferroviária hoje merece uma nota três nota seis para o Santo André que conseguiu o resultado vitória fora de casa e nota cinco para o árbitro mantém a nota da primeira etapa ele foi checar o VAR parece que está certo mas ainda não gostei do desempenho dele Marcos que eu queria estará escuta estou sim Vaguinho nota quatro para a Ferroviária seis para o Santo André e cinco para a arbitragem do jogo vamos aguardar até falei com o Neto aqui Zé o Neto passou rapidamente perguntei para ele de mudança ele falou vamos conversar lá embaixo não é hora de tomar decisões ali vamos aguardar para tomar decisões eu acho que do jeito que eu vi alguns dirigentes descendo até o a gente desceu lá para ouvir o Claudinho eu cruzei com o Pocebom ali no Escaquosa e tombamos de frente ele desceu que nem um jato correndo eu nunca vi o pessoal dessa forma entrar para o vestiário eu acho que com o clima com o caldo entornou aqui você sete sete nove sete. Você liga pra cá e complete o slogan do Suco Prates. Já tem gente na linha. Alô, quem fala? Alô, quem tá falando? Alô? Alô, quem fala? É Leonardo. Leonardo? Calção Bolida. Ô, ô, Leonardo, o cê cê vai ter que completar o slogan do Suco Prates. Suco Prates. Da fruta para o copo. Tá certo, Leonardo. Você ganhou, já passa aqui na terça-feira, tá certo? Certo. Um abraço, tá triste com o, a derrota da Ferrovia? Tô, tô, tô triste. Queria que a Ferrovia ganhasse e ganhasse, mas não... É, mas não deu. Fica pra próxima, né? Fica pra próxima. Fica pra próxima, mas ela vai ganhar, vai ter que sair. Tá certo, Leonardo, um grande abraço e uma ótima noite. Pra você também, tá? Tá aí, Zé. Leonardo da Caçal Molina ganhando aí o Suco Prates, o galão de três litros, Zé. Muito bem, o esquema prevê que ela passe na rádio, na na cultura, na terça-feira. Isso. Tá certo, Raguinho, curta e grosso, hein? Exatamente. Terça-feira, passa daqui, pega o o vale-brinde, né, Zé? Vai lá na Via Expressa e pega o galão de três litros pra saborear deliciosamente. Rodrigo Viana, gostou? Não pode ter gostado, é claro, do que aconteceu com a Ferroviária hoje. Não, Zé, não gostei, boa noite pra você, tava aqui assistindo o jogo ao seu lado, do Carlinho, boa noite aos ouvintes. Ruim, né? Ruim desde que a Ferroviária entrou no campeonato. Ferroviária teve aquela vitória com os três gols do do John Kennedy, no jogo contra o São Paulo, não se encontrou e hoje menos ainda, né? Mas a gente só espera muito mais aqui hoje na função de torcedor do que de de cronista, de jornalista, só espera que melhore, né? Porque até agora, ahn, o torcedor e eu me incluo entre eles, está esperando. Tá certo, um abraço, boa noite pra você. Rodrigo Viana, Jornalista falou, como torcedor e como todos nós, né? Decepcionado aí com esse futebol que a Ferroviária vem jogando ou deixando de jogar no início do campeonato. Pra quem convidar o placar geral do futebol para a rede droga, vem aqui na fonte, terminou dois para o Santo André, um pra Ferroviária. Olha, Zé, falando de Paulistão, tivemos a tarde no parque, no Allianz Parque, ó, eu tô com o Parque Antártica aqui, hein? Allianz Parque, Palmeiras zero, São Paulo zero, São Bernardo um, Santos um, Botafogo um, Mirassol um, aliás, Zé, oito jogos da rodada, só portugueses e Santo André venceram, o resto, todos jogos empatados, Copa São Paulo de futebol júnior, finalzinho de jogo na Vila Belmiro, o América vai ser o finalista junto com Palmeiras. Tá três, três a zero pro América, três gols de Luan Campos, viu, Zé? Agora um detalhe, hein, Vaguinho, vai ser uma final legal, o América fazendo uma ótima campanha, Palmeiras aí já na final, olha, vai ser um jogaço, hein? Vai ser, o time do América é muito bom, Zé, a Vila Belmiro lotado, o América não sentiu aí, foi pra cima dos Santos e faz um placar de três a zero, hein, Zé? Tá certo, como é que ficou a classificação do campeonato, hein? Já que o jogo Santo André dois, Ferroviária um, fechou a rodada, Vaguinho. No grupo A, Botafogo quatro, Santos quatro, Bragantino quatro, Inter de Nimeira quatro. No grupo B, São Paulo é líder cinco, Guarani quatro, Mirassol e Água Santa um ponto. No grupo C, o São Bento lidera tem cinco, Corinthians tem quatro, Ferroviária tem três e Tuano também três. No grupo D, o Santo André foi a liderança com meia dúzia, São Bernardo tem cinco, Palmeiras tem cinco e a portuguesa de Desportos tem quatro pontos ganhos, Zé. Na classificação geral do campeonato, a Ferroviária que no início da rodada era a décima colocada, a Ferroviária desce pra décima terceira colocação. Ferroviária tá em décimo terceiro abaixo dela, Ituano, Mirassol e Água Santa, viu, Zé? Tá certo, o Mirassol arrancou empate em Ribeirão Preto. É, fez um empate lá com Zé Roberto um a um, pela situação do Mirassol, até que foi um pontinho legal, né, Zé? Tá certo, é Ferroviária Varginho, tem dois jogos fora esta semana. Exatamente, joga quarta-feira em Bragança Paulista e no sábado no Canindé diante do Santos Futebol Clube. Muito bem, Marquinhos que o Quírio, possibilidade de entrevista aí ou não? Marquinhos deve tá lá na sala de imprensa Dorival Marcones e Machado. Pois é, não, não, o pessoal tá ainda no vestiário, os dirigentes da Ferroviária ainda no vestiário, a gente tá tentando aguardar, quem sabe até o final, se alguém passar aqui, pegar alguém aqui na na saída. Muito bem, você ou Abelhinha poderia entrar pela pelo buraco da fechadura, né? pra saber o que tá acontecendo lá no vestiário, Marquinhos. É, mas o pessoal tá lá no fundo fechado, né, Zé? Então, Paulistão é uma frescura, tem até hora que a gente fala que tem vontade de saudar das divisões menores, não tem tanta essa frescura do caramba, né? Mas, prefiro ficar com essa frescura na Série A1 por uns cinco, seis anos aí, até mais, viu? Mas a gente tá de olho aqui. Pra sempre, rapaz, pelo amor de Deus, o que é isso? Não, pra dar estabilizado pra gente seguir o resto da vida aí, Zé, pelo menos até a gente parar, né? Muito bem, Carlos Renato, pra concluir o seu comentário já no encerramento da jornada dos campeões da bola, falando de Santo André a dois, Ferroviária a um, esse clima pesado no vestiário da Ferroviária e os dirigentes lá, naturalmente, deve sair alguma, não sei se vai ser essa noite, talvez até melhor que não seja, né? Pra tomar decisões mais com a cabeça fria, mas olha, alguma coisa tem que ser feita, porque a gente não pode jogar esse futebol minúsculo que a Ferroviária tem apresentado, apresentou em três rodadas o campeonato, com os investimentos feitos, né? Ninguém tá esperando aqui, ou está cobrando um futebol brilhante, maravilhoso, mas não pode ser tão ruim, né? Tão deficiente como a Ferroviária tem jogado. Zé, tem, enfim, fica até difícil de falar, né? Porque a carga da emoção, ela acaba pesando e a gente se preocupa demais, né? Imagina, enfim, de qualquer maneira, a Ferroviária, na competição, ela apresentou um futebol ruim no primeiro jogo, mas ganhou o jogo com a individualidade do John Kennedy, apresentou um futebol ruim no segundo tempo, no no segundo jogo, diante do São Paulo, mas teve oportunidade, de repente, até de buscar o empate e tal, mas não conseguiu e um futebol péssimo no jogo de hoje. É, lógico, nada se resolve de cabeça quente, nada se define assim, na, né? Dessa forma, são sempre tomadas as piores decisões, né? De cabeça quente. Agora, a pressão, eh, em cima do Vinícius Munhoz, ela já existia antes, né? Muita gente questionava, inclusive, a gente ouve isso com uma certa recorrência, questionando se o Vinícius Munhoz seria o nome pra coordenar o um elenco tão capacitado como esse. De qualquer forma, se a diretoria entender que precisa ser mudado o comando, isso quer dizer, se se não é o Vinícius, porque até agora não conseguiu produzir, a hora de tomar qualquer tipo de decisão é agora, porque você tem ainda a possibilidade de construir alguma coisa durante o campeonato. Futebol hoje, eh, apresentado pela Ferroviária foi abaixo de qualquer tipo de expectativa, eu entendo que no primeiro tempo o posicionamento do Álvaro, que jogou aberto pelo lado direito, destruiu qualquer tipo de construção do meio de campo, ele jogou aberto, a bola não chegava, quatro peças na frente, isolados no meio de campo, o Rafael Costa tentava, eh, eh, se matar pra conseguir construir alguma coisa e mesmo assim não conseguiu e depois, eh, no segundo tempo, com todas as mudanças, elas acabaram não surtindo efeito e o Santo André, eh, que há pouco apresentou, mas o suficiente pra ganhar da Ferroviária, líder do seu grupo, enfim, o time do Santo André, a gente conhece muitas das peças que estão aí, jogadores absolutamente conhecidos, rodados, nada de mais, mas, mas fez, de novo, volto a dizer, o suficiente pra conseguir o resultado positivo jogando aqui na Arena da Fonte. Então, Zé, eh, essa, essa noite vai ser longa, né? Porque eu acho que essas conversas, a diretoria desceu conforme Marquinhos informou, a foita, né? Ali pra baixo, todo mundo, eh, de cabeça quente, lógico que não se toma decisões de cabeça quente, mas eu acho que o momento talvez seja, eh, de, de troca do comando, porque você não vai conseguir, inclusive, trocar os atletas, né? Os atletas, eles permanecem aí, cê pode trazer mais quatro, como a gente já falou que deve chegar, mas, de repente, um, uma mudança de comando. Lembrando, Zé, só mais uma vez, o Vinícius tá aí desde o primeiro semestre do ano passado, que era campeonato brasileiro da série D. Ele, ele teve todas as possibilidades do mundo pra fazer um planejamento, pra fazer uma construção do que ele gostaria, de quem os atletas que ele buscaria, e assim, aqui não se fala da pessoa, né? Porque o Vinícius é um cara realmente especial, espetacular, gente fina, de fino trato, inteligente, agora, talvez, realmente, ele não tenha a equipe na mão, e aí, se não tem, se isso for identificado, eh, realmente, a troca seja necessária. Lembrando, Zé, que o último trabalho do Vinícius Minhoz, antes de vir pra ferroviária, ele tava lá no, no Red Bull, né? No, 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 no Red Bull, cê lembra que ele foi rebaixado com o time do Red Bull na, na segunda divisão. É, na verdade, tudo isso aconteceu, mas o problema, né? E, inclusive, a gente recebeu várias mensagens, o questionamento do meio de campo, né? Que o meio de campo da Ferroviária não produz, e ele não consegue fazer esse meio de campo produzir. É, então, você vê, por exemplo, o Ítalo, que é um jogador que todos nós, o Carlinhos, comemoramos a, a contratação dele, pela experiência que ele tem, pelas ótimas passagens em Bragantino, lá também no Bahia, e de repente, o Ítalo e nada, é a mesma coisa. O gol dele, na verdade, a bola rebateu, bateu nele, e voltou pro gol e entrou, o gol da Ferroviária. Mas, é um grande jogador, né? Pelo passado dele, então, cê fica louco da vida, porque cê não vê o Ítalo jogar. Agora, por quê? Por quê? Então, há muitos porquês aí, e essa resposta tem que ser dada, porque o tempo urge, né? Nós já perdemos um jogo em dois jogos em casa, a vitória em Água, eh, lá contra o Água Santa já foi, na contagem dos pontos, né? Porque a gente perdeu seis e ganhamos três, estamos em desvantagem, tem que se mexer, o que não se pode é um, é achar que tá tudo bem e que de repente as coisas vão se normalizar, mas pelo que a gente viu, tá muito difícil, a Ferroviária tem que mexer o doce antes que seja tarde demais e a gente entra de novo na 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 aquele esquema de calculadora, torcer pros outros fazerem aquilo que o nosso time não consegue fazer, ninguém suporta mais isso. É, é esse o grande problema, né? Então, volto a dizer, porque imagina, Zé, vai ser, se a manutenção no treinador for a decisão tomada pela diretoria e pelos investidores, todo jogo vai ser uma prova de fogo, ele tem que começar a ganhar todos os jogos, porque um jogo que ele não ganha, ele vai ser dispensado. Quer dizer, essa é a situação. Então, se tem que se fazer alguma coisa, até pra mudar o ritmo, pra mudar o clima, talvez o dia de hoje seja esse dia, o dia D aí, pra pra mudança de comando técnico, respeitando demais, aí a gente admira demais, o profissional, a pessoa do Vinícius Munhoz, mas talvez dessa, dessa vez, não deu liga, né? Acho que é isso o que aconteceu e a gente pode questionar, sim, as peças que ele tá escalando, esquema tático que ele tá usando, o posicionamento das peças no meio de campo, porque o time realmente não consegue jogar. Muito bem, Vaguinho, a gente caminha pro final da jornada, os seus destaques virais aí, na central informativa, Vagner, Bellini. Olha, Zé, só falando aí de campeonato paulista, resultados da terceira rodada, Água Santa um, São Bento um, Portuguesa três, Bragantino zero, Guarani zero, Ituano zero, Inter de Limeira zero, Corintian zero, Palmeiras zero, São Paulo zero, São Bernardo um, Santos um, Botafogo um, Mirassol um, Ferroviária um, Santo André dois. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, finalzinho de jogo na Vila Belmiro, o América vai fazer a decisão com o Palmeiras, fim de jogo agora, América três, Santos zero, Palmeiras e América de Minas na decisão da Copa São Paulo. Muito bem, o Marquinhos que eu queria ficar atento aí, né? Porque a qualquer novidade, qualquer decisão, enfim, ele entra aí no face dos campeões da bola, coloca uma live no ar aí, pra pra falar de novidades na Ferroviária que perdeu hoje no time do Santo André, pela contagem de dois gols a um. A Interprase D já está devidamente atracada aqui no Tec treze e dentro da Interprase e a tripulação, todo mundo muito triste e revoltado, né? Ninguém consegue explicar aí esse mau futebol da Ferroviária. Mas Jefferson de Oliveira, dentro da Interprase, vamos embora. Música 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 Música